hora, tal dia, nós vamos migrar pra opulsão, só se for. Eita Rogério, até sexta, esse balaio de gato aí é resolvido. Amanhã já tem novidades. Já tem, né? Nem se preocupe que amanhã tem novidades. Ah, eu quero saber. Amanhã tem, porque agora, até agora você sabe que é difícil, até, eu acho que até hoje, até mais tarde, durante a partida do jogo, a gente já sabe, mas a gente vai trazer amanhã as novidades na íntegra aqui no programa. Então traga que eu tô curioso, eu tô curioso, seis e quarenta e um, hora certa da cachaça Maribondo, se crede, New Line, o primeiro provedor de Sousa, a gente nunca esquece, loteamento Raquel Gadeira, venha morar no local mais completo de Sousa, café pai e vovô, laboratório microanálise no calçadão, meu amigo doutor Naldinho, conosco, churuca tem de tudo, tudo que você precisa, em um só lugar, localizado na avenida Nelson Meira, tá precisando de quê? Diga o que é que você tá apresentando, lá você encontra, Patrícia. É, meu amigo, eletrônicos, maquiagem, utilidades para o lar, brinquedos, bacia, balde, vassoura, rodo, né? O que mais, Tony? Tudo, 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 o que? Ferramentas, guarda-chuva, capa pra chuva, procurou alguma coisa? Churuca, o nome já diz tudo, churuca tem de tudo com melhor preço, onde você com certeza irá encontrar de tudo aquilo que procura. Onde é que fica? Na avenida Nelson Meira, não tem a avenida Nelson Meira ali, ao lado daquela madeireira dinossauro. Você encontra lá, churuca tem de tudo. Ali próximo posto, Gil, não tem erro. Chegou ali, você encontra, churuca tem de tudo. Alô, meu amigo churuca, abraço pra você, viu? Tá na escuta aqui do nosso programa. Vamos lá, Óticas Carol, qual é a promoção, Patrícia? Qual é a promoção? Para, 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 Souza vai parar. Agora tem crediário nas Óticas Carol. Para tudo! Você já conhece o crediário das Óticas Carol? Na Carol você tem crédito e facilidade. O seu crédito é aprovado na hora. Parcele seus óculos óculos de grau e solar em até seis vezes no carnê. É isso mesmo, compre seus óculos solar e de grau no carnê e parcele em até seis vezes. Passe nas Óticas Carol e confira a regulamentação. Nosso compromisso é fechar venda. Muito bem, seis e quarenta e três agora pra você no, os últimos áudios rapidinho, o Tony, né, vai trazer aqui as informações do esporte rapidinho hoje que ele já vai emendar também, né, em nome dos seus patrocinadores? Claro, vai. Boa noite do Ilha, boa noite do Camoto. Rapaz, eu tô anunciado aí porque o lixo aqui do Sorrenda é só tirar uma parte do bairro. Aqui vai a ruta, tudo cheio de lixo e pôr, rapaz, no pé da porta do povo. E eu peço, faço um apelo ao secretário, mantiver esse lixo amanhã pra ver se não tirar. Vai ficar, isso aí pra quando? Pra sábado, né, pra ter esse lixo aqui agora. Pôr, até urubu, ele tava batendo aqui e feito as casas do povo, cê quer dizer? Eu não sei o que foi que eu, o que o carro que quebrou e ninguém dá explicação, eu quero fazer um apelo a ele que manda tira esse lixo, não tem condição não. Fica foda. É, Patrícia, eu tô no ar, eu não posso sair daqui, né? Então vamos lá, seis e quarenta e quatro, tem mais um. O Will, a gente tá falando, esse tá dito, é o rei da areia aí, viu? Eu tô do lado de meu irmão Dionne Gás, viu? Agora não é mais Dionne Gás, não. É o rei da água e o rei do gás. É o Dionne, viu? Do lado de Sorrinha, viu? É uma pessoa boa aí, viu? E vai na areia aí, rapaz. Você não falou mais na areia, parece que tá com raiva deus, viu? E o homem, o Júlio Freire Damião, tá fazendo a alçada lá no, perto do homem das mortes lá, o homem da avenida da frente, viu? Esse pessoal todo aí. E Didi não vai trazer feijão pra você não. Embora você vai comer feijão, eu vou dar. É, ele desaparece, aí disse que sou eu que esqueço dele. Aí, o que é que disse aí, cê ouviu direito? Ele disse, Bibi não vai lavar o feijão, ele traz, traga. Agora Dionne Gás e Água Mineral, Dionne Gás e Água Mineral, melhor entrega de Sousa, que é precisou de água mineral de gás de cozinha com Dionne Gás e areia, precisou de areia, cê já sabe, é expedito da areia. Um cabal velho namorador, tô doido por uma bichinha. Expedito da carroça da areia, entrega areia em todo canto com melhor preço, esse é expedito. E abraçar também é expedito, você esqueceu, do meu amigo Rogério, lá do Marmitão do Lanche, pessoal lá da comida boa, hoje foi dia da feijoada, hoje eu comi uma feijoada lá, meu irmão. É bom demais, ó. Eu comi que fiquei triste, feijoada lá do Marmitão do Lanche, ali próximo ao posto do meu amigo João Nezinha, próximo ao posto Silveirão, ali na avenida do Hospital Santa Terezinha, self-service completo, hoje tinha galinha de capoeira, legítima. Já vai de meia galinha. Feijoada, tava uma delícia, todo dia tem aquela comida nossa, caseira, aquela comida nossa típica, não é? Lá pra você no Marmitão do Lanche, higiene, bom atendimento de segunda a sábado. Quentinhas e marmita, self-service, sem balança. Marmitão do Lanche, quarta e sexta é a feijoada, é uma delícia. É, tem mais um aí? Meu amigo Tony? Oi, ainda bom. É, já foi. Boa noite, Willi Soaro, hoje vai ser três a um por treze. Três a um por treze, olha aí. Tony Galileu, né, nas informações do esporte que daqui a pouco já vai começar a nossa jornada esportiva, mas você traz aqui esse clima do Sousa, diga aí como é o nome dele, padre? Tony Galileu. E aí, Tony, você veio preparado, camisa nova do Sousa, todo caracterizado, todo uniformizado. Meu amigo, eu tô, eu sou sincero a dizer, tô confiante, mas tô nervoso. Eu confio, mas estou nervosíssimo com esse jogo do Sousa. Jogo dificílimo. Isso, boa noite, Willi e Patrícia Camoto, ouvintes, a hora do moído. Pois é, Willi, jogo tenso, né? Antes de começar já, né? Os humores aí, muito tenso, olha, aqui a torcida tocou terror, terror lá em Campina Grande, desde ontem, disse que foi bomba, que a delegação do Sousa nem dormiu, meu amigo, né? Na perturbação lá dos torcedores. Eu digo o seguinte, sem segurança. A gente lamenta, é uma, é lamentar esse tipo de guerra, de safadeza. Agora, por outro lado, Tony, dá mais força, raiva, que eu diga assim, vontade de jogar pros jogadores do Sousa. Eu acho que eles fazem incentivar mais ainda. Verdade, verdade. Agora, esse jogo, Willi, tem uma atmosfera aí, tem uma, sabe o que? Tem várias coisas envolvidas aí, né? Porque se o jogo de interesse grande, né? É grande, não só é pro treze, não. Tem Campinense, tem Serra Branca, né? Não, o Campinense tem mais. Pode ainda, ainda pode ainda entrar na pré-copa do Nordeste. Ah, então assim, se for pelo Campinense, o três, o três pés do jogo. Mas como o Campinense pode entrar? Tem aí? Tem interesse aqui, tem interesse, a equipe do Campinense. Então, explica aí. Caso aqui, ó, caso o Botafogo, aí o Botafogo foi campeão, mas o três, o o Sousa saindo aí, levando a questão. É porque puxa dois, né? Se caso o Botafogo for campeão. A Paraíba, eh, pelo regulamento que vem sendo seguido nos últimos dois anos, três vagas pra Copa do Nordeste, tão, eh, sendo uma direta para a fase de grupo, dada ao campeão e a outras duas para a fase preliminar, dadas ao vice-campeão e a equipe mais bem ranqueada no ranking nacional da CBF. Caso o Botafogo, que é o time paraibano com melhor ranque, ranqueamento, seja o campeão estadual, ele ficará com a vaga direta para a fase de grupos e o vice-campeão ficará com a as vagas pré-Copa do Nordeste e a segunda vaga na fase preliminar nesse cenário seria herdada, herdada pelo segundo time mais bem ranqueado no caso o Campinense. Mas o ranking do Sousa é melhor do que o Campinense e Serra Branca, né? É o que a imprensa, a imprensa eh ligada ao sistema paraíba de comunicação é de Campina e puxa sardinha demais. Olha, puxando aqui, hein? Caso de avançar a decisão do estadual, o treze também deve assegurar pelo menos a classificação para pré-Copa do Nordeste, o Serra Branca mesmo eliminado também pode garantir calendário, né? Caso o galo da Borborema, o treze, elimine o Sousa. Isto é, se o alvinegro for para a final, com se consolida uma vaga ao Carcará do Cariri na série D do próximo ano. Então assim, Camoto, é uma é uma é uma vasta, né? Questão de de jogos. Ouvir tá dizendo aqui, se o treze tirar o Sousa, o Campinense realmente entra na pré pré Copa do Nordeste. Exato. Então aí, William, tá, é um tem, tem, tem um jogo, é, tem um interesse muito, né? Jogo de interesse não só aí nessa nessa. O ouvir dizer que o Campinense está melhor ranqueado, é verdade. Exato, tá aí, então tá aí, né? Pelo menos. Então tem dois times super interessados na vitória do treze hoje. Serra Branca e Campinense. É. Não é assim? Exato, e o treze quer ganhar todo jeito. Ah, não, aí o treze vencendo ele tá na final, né? Exato, e aí meu amigo, é jogo de interesse, o Sousa precisa, o irmão, que o Sousa não pode deixar acontecer lá no Amigão hoje, jamais. Aí, quem tá, quem tá acompanhando, já. Já tá acompanhando, já. Já, é o Robert e o Abrantes. Abrantes. Jamais o Sousa pode deixar acontecer o treze ficar à frente. Por exemplo, um a zero, vai pra os pênaltis, o treze, um a zero, mas se for dois a zero, o treze colocar na frente do Sousa, dois gols na frente, aí meu amigo, complica, sabe por quê? Porque começa o cai cai, começa aquela catimba de jogo, complica o dinossauro. É, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, vamos ganhar. Porque a grande pressão, Tony, quem quem entra com a pressão é o treze, o Sousa entra em campo ganhando o jogo, o Sousa, eu tava ouvindo uma rádio de Campina Grande ontem, chamada até rádio metropolitana de Campina Grande, aí tem um caba lá que apresenta o programa que é muito apaixonado pelo treze, que é um tal de Bob. É Bob Espanha, ele é sozinha. É, aqui do Bairro Areias. É Bob Espanha. Eu conheço, ele é muito apaixonado, muito louco pelo treze, e o programa é a noite, e ele dizia, olha, a verdade tem que ser dita, o Sousa começa o jogo já classificado pra final, não é assim? Isso. O Sousa. Dois a um. Quando o juiz disser, bateu o centro, o Sousa tá classificado pra final, né? Aí o treze, a pressão é toda pra cima do treze. Aí o Sousa tem que fazer como ele faz, segurar, tem que ter calma, cabeça, a palavra que eu venho dizendo, marcação, se o Sousa tiver bem, marcando o Tony em cima, não dando espaço. Olha, o Sousa fazendo um a zero lá, caso aconteça, né? Tem que fazer. Vamos torcer? Um a zero. Tem que fazer três, né? Não, se fizer um a zero o Sousa, aí mata o treze, ah, que esfria o jogo pro treze. É, porque se fizer um a zero o placar fica três a um. É, aí se, vamos, eu tô fazendo aqui um cenário, os análises, né? Se o treze fizer um a zero no primeiro tempo, é o segundo tempo, meu amigo. É, e se ainda tem área policial. Fica à vontade aí, daqui a pouco eu volto, em nome de UPAs, Bapetiscaria, Sertão Autopeças com a gente. O Tony vai voltar já, em nome dos seus patrocinadores. UPAs, Bapetiscaria, Sertão Autopeças com a gente, e gráficamente o freio também com a gente, pra esse jogão de bola, daqui a pouquinho, a gente traz tudo aí, toda a atmosfera desse jogo, nas situações que podem acontecer, tem também jogos da Libertadores, que a gente vai trazer aqui no plantão esportivo, antes do jogo, daqui a pouquinho, dentro de instante, fica à vontade, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, Tony, valeu, então, vou direto pra área policial, dona Patrícia, direto pra área policial, ele tá me chamando aqui, ele tá me chamando aqui, porque ele tá com a língua afiada. Jota Mendes, Jota Mendes, direto da central de eu tô nervoso, eu tô nervoso com esse jogo, Tony, eu tô aqui, vai, vai, Jota, que eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu não vou mentir. Jota Mendes. Muito boa noite a você, que a partir de agora está conosco na cobertura das notícias da área policial desta quarta-feira, dia três de abril de dois mil e vinte e quatro. A gente traz agora um balanço das últimas vinte e quatro horas da cidade de Sousa e região. Começar com essa informação de que a agência de investigação da Polícia Civil em São José de Piranhas desencadearam na manhã desta quarta-feira uma ação que resultou na prisão de uma mulher acusada de praticar o crime de posse ilegal de arma de fogo. De acordo com as informações, a acusada de iniciais EPZ teria sido flagrada com arma de fogo em sua residência, sendo então expedido o mandado de prisão pela vara única de São José de Piranhas. Após ser capturada, a infratura da lei foi conduzida à delegacia de Polícia Civil e apresentada ao delegado de plantão aonde ficou a disposição do Poder Judiciário. E na manhã da última terça-feira, a policiais civis da delegacia de São José de Piranhas desencadearam a ação na zona rural da cidade que resultou na prisão de um indivíduo foragido da justiça. De acordo com as investigações, o jovem de iniciais J.A.B.R. de vinte e três anos tinha expedido em seu desfavor um mandado de prisão pela condenação por ter praticado o crime de roubo. Os agentes receberam informações de que ele estava em um sítio na zona rural da cidade. Conseguiram então lograr êxito na sua prisão e após ser capturado, o indivíduo foi conduzido à central de Polícia Civil, onde ficou à disposição da audiência de custódia e demais procedimentos legais. E por volta das dezoito horas e trinta minutos de ontem, terça-feira, dia dois de abril, uma guarnição da Rotam realizava a operação na avenida Nelson Meira, no bairro Estação, em Souza, quando avistou dois jovens praticando direção perigosa em motocicletas. Os policiais flagraram os suspeitos passando ao sinal vermelho em alta velocidade e o adolescente de 17 anos realizando uma frenagem chegando a empinar o pneu traseiro, prontamente realizaram um acompanhamento tático e momentos depois os indivíduos foram alcançados. Ao serem realizadas abordagens, nenhum objeto ilícito foi encontrado, porém eles relataram aos policiais que não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação, conhecida como CNH, e que um deles tinha apenas 17 anos. Dentro do flagrante, constatado, foi solicitado o apoio da guarnição de policiamento de trânsito e a moto, fã de cor preta, placa PGX 3A82, que era conduzida pelo menor em frator, foi levada ao pátio da 12ª Siretran e a motocicleta Honda Titã de cor vermelha, placa OET 5E79, que era pilotada por Emerson Herculano Ferreira, foi levada à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os suspeitos, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis. E para finalizar nossa cobertura da área policial desta quarta-feira, a Polícia Civil apreendeu explosivos que seriam usados por criminosos em ataques a bancos. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, no município de Areia, no interior da Paraíba. Os nove artefatos, identificados como cendinamites, foram encontrados em um sítio na zona rural da cidade. O material foi localizado pelo Grupo Tático Especial da 12ª Delegacia Seccional da região de Areia. Conforme as informações, os explosivos estariam sendo comercializados na região e passou a ser investigado pela Polícia Civil. Uma casa no sítio Vaca Brava, utilizada para esconder as dinamites, foi localizada pelos policiais após as denúncias feitas de forma anônima. As investigações apontam para que o planejamento criminoso no intuito de explodir agências bancárias, pequenas agências bancárias, ou mesmo postos de combustíveis do Estado. Com a apreensão do material, a Polícia Civil investiga agora as pessoas responsáveis por essa quantidade de explosivos encontrados. E agora as autoridades continuam na sua investigação a fim de identificar e também prender os responsáveis por este fato lá na região de Areia. Essas são as informações da área policial desta quarta-feira. A gente volta amanhã com mais um balanço da área policial. LIAB Contabilidade, abertura, alterações e baixa de empresas, além da escrita fiscal e contábil, e assessoria fiscal, tributária, previdenciária e também trabalhista. Conte agora mesmo, você que vai ser candidato nesse ano, nas eleições que estão se aproximando, procure agora mesmo os serviços de LIAB Contabilidade para regularizar a sua situação e também do seu partido. Então não perca tempo, procure agora mesmo na rua Júlio Ferreira, número 35, na estação, aqui na cidade de Sousa. E pelo WhatsApp, 839-8144-8342. E na PVK, você já sabe, PVK é proteção total, é contra furto, roubo, incêndio, colisão e perda total. São os melhores pacotes para você proteger o seu veículo. Na PVK, você conta com socorro elétrico, socorro mecânico e ainda veículo reserva e chaveiro. A PVK também oferece reboque e locação de veículos para trabalho e passeio. PVK, proteção veicular, organização Marcela Brantes e João Dinesinha. Muito bem! Energia positiva, tá aí as informações da área policial. Eu não vou nem anunciar a voz de Brasil, porque a voz de Brasil só vai ser depois do jogo, porque eu vou passar direto para a nossa transmissão esportiva. Os campeões de audiência, né? Os campeões de audiência, fica ligado, porque a partir de agora você vai ter contato direto com Campina Grande. E dizer um ouvinte aí, que disse que eu falei aqui que o Sousa já começa, o Sousa, tiro o retorno e fica um rec danado. E o Sousa já começa a classificar do jogo, porque é uma realidade. Se o placar vai mudar ou não, é durante o jogo. Viu, meu irmão? Mas a verdade é essa. A bola vai rolar, quando o juiz disser, apita o início do jogo, o Sousa já começa o jogo classificado para a final. Agora, se o 13 vai fazer mais um gol, 2, 3, 4, aí é o decorrer da partida que vai dizer. Tá bom, meu amigo? Eu espero que você tenha entendido e a energia positiva. Vamos lá, Tony. Né? Eu continuo com o meu placar de 0 a 0. O jogo de hoje, meu placar continua. Eu vou manter o meu placar. 0 a 0. E você, Camoto? Eu vou 1 a 0 Sousa. 1 a 0 Sousa. Tony disse que era 2, não foi? 2 a 0. 2 a 0. Eu vou manter o placarzinho de 0 a 0. Patrícia disse que o jogo é 2 a 1. É o mesmo placar daqui. 2 a 1. Viu? E você, qual o seu placar? Tony vai entrar direto agora com a transmissão que os deuses, como dizia meu amigo, grande narrador esportivo, que não está mais aqui com a gente. Eu decorei muito essa frase dele. O nome dele era Edilson Franco, um dos maiores narradores esportivos que eu conheci na Paraíba, da Rádio Espinharas de Patos. E ele era muito torcedor do esporte. Doente pelo esporte de patos. E sempre que o esporte ia jogar, Tony, aí ele dizia, eu espero e torço que os deuses do futebol estejam do lado do meu esporte de patos. Então eu vou dizer a mesma frase de Edilson Franco. Espero que os deuses do futebol estejam hoje abençoando o nosso Sousa Esporte Clube e que o Sousa volte para Sousa para disputar mais uma final do Campeonato Paraibano. É com você, Tony. Estamos iniciando mais uma sensacional e importante jornada esportiva. Com a determinação, o entusiasmo e a garra de quem acredita na força do esporte. Venha com a gente nessa jornada, sentir todas as emoções do futebol. Você vai saber por que o esporte é muito mais emoção. Repórteres, narradores, comentaristas e plantonista querem que você tenha uma boa jornada esportiva. Eita, mudei! Eu agora sou líder! Líder, comandando e liderando o futebol com muito mais emoção! Cobertura do Campeonato Paraibano dois mil e vinte e quatro é da Líder FM. Oferecimento, cachaça serra de areia cem por cento natural, a melhor do Brasil. Xavier Pneus, com grande promoção em todos os pneus de passeio, caminhonete e caminhão, com montagem inteiramente grátis na cidade de Sousa. Esterbon sorvetes que alimentam. Água, gelo, açaí e polpa de frutas. Esterbon qualidade que surpreende. MA Fogões Autores Aduardo agora traz para você copos e garrafas exotérmicas da melhor qualidade e melhor preço na cidade de Sousa. Clínica Cardiomédia dos doutores Benício Kerli e Gustavo Neri. Atendimento cardiológico humanizado e uma clínica médica com qualidade indiscutível no anexo do Hospital Santa Terezinha. Procurando uma oficina com serviços de qualidade e honestidade. Pensou o Gilberto Auto Center, onde você encontra tudo para o seu veículo. Gilberto Auto Center, sua oficina na cidade de Sousa. Doutor Marcelo Brito, ortopedista renomado no tratamento da dor, atendendo de segunda a quinta-feira na cidade de Sousa. Prefeitura de Vieirópolis, a cidade é você. Prefeito Célio da Usina. Chico Autopeças, a maior variedade em peças automotivas. Chico Autopeças, a certeza do seu melhor negócio. Doutor Sandro Solares, psiquiatria clínica cognitiva e comportamental. Atendimento aos sábados em Catola do Rocha, Paraíba e durante a semana em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Uptec Informática, toda linha de informática, móveis para escritório, automação comercial, assistência técnica na cidade de Sousa. Mundial Clean, a maior loja de material de limpeza do Alto Sertão Paraibano. Cônego José Viana, sessenta e nove Estação Sousa. Oito três nove nove oito zero um zero dois quatro um. Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria. A farmácia da família Sousense. Centro de imagem Doutor Péricles Neves, a imagem da credibilidade. Agora com o mais moderno tomógrafo de Sousa e região. Panificadora Moreira, o melhor em pães, bolachas, bolos e salgados. Panificadora Moreira, oferecendo o melhor pão da cidade. Aqui, líder FM, comandando o futebol com muito mais emoção. Vem para o feirão de colchões da Sol Mais, está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe e brinde. Você ganha a cabeceira ou o travesseiro. Tem o travesseiro Super Extra Firme, só vinte e nove e noventa. Cama Casal Unibox Reconflex Double, por apenas seiscentos e noventa e nove e noventa. Vista ou uma mais treze de sessenta e nove e noventa. No Carnê Sol Mais, e você ganha dois travesseiros. Cama Casal Completa Comfort Reconflex, com molas em sacada, só novecentos e noventa e nove e noventa. No Carnê Sol Mais, fica uma mais treze de noventa e nove e noventa. E você ainda ganha a cabeceira Casal. E isso é que é promoção de verdade. Upas Bar e Petiscaria. Almoço todos os dias a partir das dez da manhã. E a noite, a cerveja mais gelada e a variedade de petiscos é na Upas Bar. Sertão Autopeças. Peça, a gente entrega. Na Sertão Autopeças, a entrega é grátis. Sertão Autopeças. Peça, a gente entrega. Empreendimento Edinaldo. Gráfica Bento Freire. Trabalhamos com talões, cartões de visitas, panfletos, foldens, cartelas de bingos e todos os tipos de carimbos. Fale com Fernanda e Toninho da Gráfica Bento Freire. Tônio Galileu. Olá, boa noite, torcedor. Chegando aqui na Líder FM noventa e sete ponto um. A rádio que faz sucesso. É porque hoje tem jogão, tem semifinal do Campeonato Paraivano. Lá em Campina Grande, o Dinossauro do Sertão vai encarar a equipe do treze. O galo da Borborema lá em Campina Grande do Amigão. Jogo às vinte horas e quinze minutos. E nós já estamos aqui com você para trazer toda essa atmosfera desse jogão de bola que é daqui a pouquinho com a nossa equipe que está lá em Campina Grande. Nossa equipe está lá em Campina Grande. Ivaniz Inácio, doutor João Elia, Adélio Fernando, na narração ele, a voz que estremece. Ricardo Brilhante. Daqui a pouquinho a gente vai chamar a nossa turma lá. Nossa equipe direto do estádio Amigão. Daqui a pouquinho. E o treze chegou, já está lá no estádio O Marizão. Foi uma festa danada a torcida fazendo realmente. Fazer essa festa recebendo a sua equipe, o time, o mandante de campo é importantíssimo. Isso é importantíssimo fazer a festa, deixar a festa do futebol, o espetáculo, ser bonito. Nada de violência. Esperamos que seja tudo em paz no jogo que ganhe dentro das quatro linhas ou treze ou sosa. Lógico que a gente fica na torcida pelo Dinossauro do Sertão, que é o nosso time da nossa cidade. Olha, lembrando que dia 19 e 21 de abril terá o primeiro encontro de educação física e nutrição do Sertão da Paraíba. Concursos, prevenções de lesões com o professor Luciano de Oliveira. Musculação avançada com êfase em hipertrofia e emagrecimentos com o professor Wesley Ares. Nutrição esportiva com o professor Fábio Lira. Prescrições de exercícios para grupos especiais com o professor Luciano de Oliveira. Treinamento funcional da criança ao idoso com o professor Luciano Oliveira. As inscrições já abertas, você pode fazer a sua pelo WhatsApp 993020945 ou pelo Instagram AMEventos SPB. Dia 19 a 21 de abril na faculdade Gil Galo aqui em Sousa. O primeiro encontro de educação física e nutrição do Sertão da Paraíba. Patrícia, eu mando um abraço aqui, sabe pra quem? Meu amigo Pedro da Alain Serraria, meu amigo Wellington, já tá mandando, Patrícia, aquela pizza de português que você gosta pra gente saborear aqui. Né, meu amigo Pedro? Lá da Alain Serraria, um grande abraço pra você. Um jeito gostoso de ser feliz. Meu amigo Wellington também, batata bífes, vai mandar hoje. Ramon gosta, né? Quando Ramon chegar no horário dele, vai ter batata bífes, meu amigo Wilson, lá no Alto Campanema. Vai lá no Instagram, procura aí, batata bífes, SPB. Muito obrigada. Você faz o seu pedido, é top, viu? Tem batata, olha, pro jogo de hoje, é aquela batata bífes com aquela carne, né? Tem carne bovina, suína, tem frango, tem a batata bífes com, sabe o que, Patrícia? Essa, molho barbecue, cheddar, chega da água na boca, viu? Molho especial que tem lá na batata bífes, essa turma aí, né? Mandando pra gente hoje o nosso jantar aqui, da nossa jornada esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Bibi, lá na Murumbica. Mandou alô pra mim na hora do moído, tem família nova, família aumentou do moído. Família esportiva aumentou, estou sim, Bibi, aqui na Líder FM. Quero agradecer você pela lembrança, né? E pela audiência também, viu, Bibi? Meu amigo Girolamo, Chiquinho Girolamo, lá dos Correios, está sempre ligado com a gente. Meu amigo Diós Nabrantes, grande abraço pra você, Diós, grande Vascaíno, Vascaíno de Fera, que está ligadinho com a gente aqui na Líder FM. Deixa eu abraçar a galera que está no canal do Galileu, nós já estamos ao vivo no canal do Galileu também, no Rádio Osdeto pela Líder FM e na web Rádio Galileu também. Parceria forte, meu amigo Julimar Alves, Ivanaldo Maris, Robson Pires, estou na escuta diretamente de Oricuri, Pernambuco. Vamos indo, Robson do Alto do Cruzeiro, Robson deve estar trabalhando lá e acompanhando a gente, né? O Alessandro, né, está aqui dizendo, o Souza começa o jogo classificado, ele está perguntando, né? Começa se classificando, mas não por muito tempo, né? Cada um tem sua opinião, foi a opinião de Willem, que ele deixou realmente o Souza. Quando o árbitro apitar, o Souza começa aí classificado e vamos torcer que o Dino mantenha se classificado durante toda a partida. É, Vanaldo Ferreira, 2x0, Souza contra o Teres, Alain, Diniz, meu amigo Alain. Boa noite, meu amigo Tony Galileu, um forte abraço, obrigado Alain, obrigado por estar nos acompanhando. Estou chegando aí, viu Alain? É, Vanaldo Ferreira, está dizendo lá de São Bernardo do Campo, acompanhando a gente. Alain está dizendo que é 2x0 para o 13. Neta Araúz, boa noite. É, na expectativa da nossa vitória, se Deus quiser. Um abraço, dona Neta. Obrigado pelo carinho da audiência. Você pode mandar mensagem aí no zap pra gente, no meu zap que é o 981-778-683, ou se preferir pode comentar também no nosso chat aí no YouTube, no canal do Galileu, parceria com a Líder FM. Ah, gente, e aqui além também do Campeonato Paraibano, da semifinal do Campeonato Paraibano, tem Taça, Libertadores, Botafogo e Júnior Barranquilha, né? 19 horas e já deve estar rolando a bola aqui. São Lourenço e Palmeiras, 21 e 30, pela Libertadores da América e Alianza Lima e Fluminense. Esse jogo, 21 horas e 30 minutos, apenas o Botafogo, jogando em casa, vai encarar o Júnior Barranquilha, jogo às 19 horas, daqui a pouquinho a bola está rolando, né? Na Taça, Libertadores da América. É, meu amigo, esse jogo do 13, 13 e Sousa, essa semifinal tem muito interesse. É, lógico, primeiramente para a equipe do 13 e para o Sousa, mas lá em Campina Grande, é, caro amigo torcedor, rola muito, tá? O que? O 13, campinense e o Serra Branca, que também ali da, 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 da Borgo Lema ali, né? Ali do, do, do Cariri, perdão. E aí, também tem interesse, né? Tem interesse aí, essas equipes, né? Pra essa, se o caso do Sousa perder, eles têm interesse na ida do, do, do 13 para a final do, do campeonato paraibano. No caso aqui, o Serra Branca, em caso de avançar para a decisão do estadual, o 13 também deve assegurar, pelo menos, a classificação para pré-copa do Nordeste. O Serra Branca, mesmo eliminado, também pode garantir calendário, caso o galo da Borborema elimine o Sousa. Isto é, se o alvo negro for para a final, consolida uma vaga ao carcará do Cariri, na Série D, do Brasileirão, no próximo ano. E o Campinense, o Campinense tá aí com interesse em quê? Na Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, isso mesmo, né? Porque o Campinense precisa aí, meu amigo, né? Desse, desse resultado, tá aqui, ó, equipe do Campinense, caso o Botafogo, né? Que é o time, aí já interesse aí na, na questão de quem for pra final, independente de Sousa ou 13, Mas aí, caso o Botafogo, que é o time paraibano como melhor ranqueado, seja campeão estadual, ele ficará com a vaga, né? Tá aqui com a vaga direta para a fase de grupos, de grupos, e o vice-campeão ficará com uma das vagas na pré-copa do Nordeste. A segunda vaga na fase preliminar, nesse cenário, seria herdada pelo segundo time, mais bem ranqueado, No caso, o Campinense, é jogo de interesse, várias equipes aí, né? Campinense, 13, Serra Branca, tá aí, todo mundo, né, meu amigo? O Sousa vai numa batalha hoje, gente, numa batalha, mas o Sousa tá na frente. A gente deve lembrar, aí tem a vantagem do empate, e o Sousa está vencendo de 2 a 1. É como eu tava dizendo aqui no Moíro Esportivo, quase agora na participação na hora do Moíro. O Sousa tem que ter cuidado, não deixar a equipe do 13 ficar na frente de maneira nenhuma. Por exemplo, né, se o 13 aí fizer 1 a 0, 2 a 0, complica para o Sousa. Complica porque eles vão catimbar o jogo, vão ficar segurando. Lembrando, se 1 a 0, o 13 vencer, vai para a penalidade, porque o Sousa venceu aqui de 2 a 1. Se for 1 a 0, fica 2 a 2, vai para a penalidade, né? Se for empate, qualquer empate da Dinossauro do Sertão. Qualquer empate da Dinossauro do Sertão, o Campinense agora, o 13, perdão, tem que vencer por 2 gols de diferença. Meu caro Paulo Ramon, que acaba de chegar aqui. Patrícia já está aqui ansiosa, daqui a pouco tem pizza da Alain Serraria. Já pedi para ela saborear também, meu amigo. É, meu amigo, é o Pedro e o Edson, da Alain Serraria. O jeito gostoso de ser feliz. Chegou, o Ramon já chegou. Ele trouxe um cafezinho, né? Já já a gente toma um cafezinho. Ramon é fera, viu? Para aguentar a pressão, Ramon. Porque o jogo hoje está demais, viu? Está demais, meu amigo, é semifinal do Campeonato Paraibano. O Sousa enfrentando 13 lá em Campina Grande. O jogo não é fácil. Nem por 13, nem por Sousa. É, nem por 13, nem por Sousa. É um jogo truncado hoje. Espero aí que o treinador Paulo César Chardonge, da equipe do Sousa, tenha montado um grande time, né? Para esse jogo de hoje, o time já preparado psicologicamente, né? Saiba fazer a marcação legal para ir nos contra-ataques. Porque o Sousa está vencendo a partida por 2x1, né? É uma partida de 180 minutos. O primeiro jogo, o segundo jogo, agora faltam 90 minutos. E o Sousa precisa apenas do empate para a sua classificação. Em nome da UPAs, vai, pete-scalido, meu amigo Rafael. Que é um lugar aconchegante com os melhores pratos para você se deliciar. Trabalhamos todos os dias com almoço, a partir das 10 da manhã, com o cardápio variado. E a nossa grande novidade do momento é o nosso self-serve com balanço, onde você vai encontrar várias opções de carnes e guarnições. Vocês precisam conhecer. À noite, temos uma variedade de petiscos e causas que você vai se surpreender. UPAs, vai, petiscaria! Peça agora mesmo pelos aplicativos Quero Delivery ou pelo iFood e receba no conforto do celular a melhor comida da cidade. Na rua Nestor Zé Sarmento, número 43, o telefone é o 981-1657-18, UPAs, bar e petiscaria. Sertão Autopeças Peça. A gente entrega a Sertão Autopeças em referência em preço baixo e ainda divide suas compras em até oito vezes nos cartões de crédito. Lembrando que a entrega é grátis. Sertão Autopeças está localizado na rua Sinfrônio, Nazaré, próxima rotatória da USCG, no centro de Souza. Precisou? É só ligar. 991-19-0296-999-57-92-39 ou no 3522-2091. Sertão Autopeças. Peça. A gente entrega empreendimento do meu primo Edinaldo. Gráfica é Bento Freire. Trabalhamos com talões, cartões de visitas, panfletos, fodens, cartela de bim, tudo colorido na Gráfica Bento Freire. Temos também todos os tipos de carimbos. Gráfica Bento Freire na rua Doutor Silva Maris, número 60, no centro de Souza. Fale com o Fernando Autoninho da Gráfica Bento Freire pelos telefones 999-8502-32, 3521-2576 e o 991-02-5020. Primeiro encontro de educação física e nutrição do sertão da Paraíba. é cursos de prevenção de lesões, musculação avançada com êfase em hipertrofia e emagrecimento, nutrição esportiva, prescrição de exercícios para grupos especiais, treinamento funcional da criança ao idoso. Do dia 19 a 21 de abril de 2024 na Faculdade Gilgal, em Souza. Faça sua inscrição pelo 993-02-0945 e no Instagram, arroba ameventos-spb. Um abraço aqui, Ramon. Quem está ligado com a gente é Gilson Bandia. Já está dando um toque aqui no nosso WhatsApp. Gilson Bandia traz aí... Voltou, o WhatsApp voltou. Traz aí nossos comerciais, Ramon. Daqui a pouquinho vamos chamar eles direto lá do Estádio Amigão. Ricardo Brilhante, Ivaniz Inácio, Dr. Joel, Adélio Fernando. Nossa equipe está na beira do gramado para trazer o que é de melhor para você nessa semifinal no Campeonato Paraíba. Abraçar toda a galera já no canal do Galileu, ligadinho com a gente. Se inscreve aí, galera. Já fica... Se inscreve no nosso canal, né? Você já vai aí... E o Pix? Nada ainda? É Gilson, é? Aqui não apitou não, viu? É... Vamos olhar direitinho o Pix aí. E aí... Olha aí, Ramon. Olha, escuta aí, Ramon. Gilson está ligado com a gente. Olha, o pessoal dele aí de Gilson, olha. O Lucas, Gilson, Samir e Belinha. Estamos aqui na Caminho de Cajazeira, sintonizado na 97.1. Escutando aí. Eu esperando a transmissão do jogo. E hoje é 1x0 para o Souza, viu? Vamos deixar aqui o comédio dele. Manda o Pix. Dois, três dias para esse Pix chegar. Depois que inventaram o Pix, meu irmão. Acabou com um bocado de malandro aí, viu? Mas Gilson pagam. Demora, mas paga. Nós vamos respeitar Gilson, viu, Ramon? Vamos respeitar aqui na jornada esportiva. Nossa mídia, esse maninha está ligadinho aqui na Líder FM. É emoção. É emoção do futebol. Nessa atmosfera desse jogão de bola, essa semifinal. Né, João Lugo? João Lugo deve estar com o coração na mão, porque ele é super torcedor do Souza. E o Souza vai lá para a Campina Grande, encarar a equipe do treze. No amigão. Confronta aí, meu amigo. Não é fácil. Nem para o treze, nem para o Souza. Vai ser um jogo truncado. Mas a gente está na torcida aqui pelo Dinossauro do Sertão, que já entra em campo, vencendo pelo placar de dois a um. Só precisa de um empate. Né? Mas aí, quem sabe, é uma vitóriasinha, né, Ramon? Para inaugurar a camisa do Souza aqui, meu presente. Inaugurar essa camisa com a vitória, com essa classificação para a final. E lembrando, Ramon, se o Souza chegando a passar para a final do Campeonato Paraíba, na final já é sábado agora, a primeira final. Que será no Marizão, viu? Será no Marizão. A primeira, o jogo da final, se o Souza passando hoje, caso o Souza passe, consiga a sua classificação para a final. Primeiro jogo já é sábado, né, contra a equipe do Botafogo, que já garantiu a sua vaga ontem no jogo contra a equipe do Serra Branca, que teve até vá, foi dois a um para a equipe do Botafogo. O Botafogo saiu na frente, o Serra Branca empatou, o Botafogo ampliou o placar e garantiu a sua vaga na final do Campeonato Paraibano. E lembrando que tudo isso é em nome de UPAs, Bapete, Escarias, Sertão, Autopeças com a gente, Gráfica, Bento Freire e Sou Mais, viu, Ramon? Com o feirão de colchões da Sou Mais, que está top, tem aí a vinheta do feirão de colchões da Sou Mais, cumpre e ganho, viu? Pode ganhar cabeceira ou travesseiro, é, no feirão de colchões da Sou Mais. Traz aí, meu caro, Ramon. Vem para o feirão de colchões da Sou Mais, está imperdível, é o maior feirão de colchões da Paraíba, compre, ganhe e brinde. Você ganha cabeceira ou travesseiro, tem o travesseiro Super Extra Firme, só R$ 29,90. Cama Casal Unibox Reconflex Double, por apenas R$ 699,90. Vista uma mais treze de R$ 69,90 no Carnê Sou Mais, e você ganha dois travesseiros. Cama Casal Completa Comfort Reconflex, com molas em sacada, só R$ 999,90. No Carnê Sou Mais, fica uma mais treze de R$ 99,90. E você ainda ganha a cabeceira casal. E isso é que é promoção de verdade. Cobertura do Campeonato Paraibano 2024 é da Líder FM. Oferecimento. Cachaça Serra de Areia 100% natural, a melhor do Brasil. Xavier Pneus, com grande promoção em todos os pneus de passeio, caminhonete e caminhão com montagem inteiramente grátis na cidade de Sousa. Esterbon sorvetes que alimentam. Água, gelo, açaí e polpa de frutas. Esterbon qualidade que surpreende. Emiá Fogões Autorizado Ardo, agora traz para você copos e garrafas exotérmicas da melhor qualidade e melhor preço na cidade de Sousa. Clínica Cardiomédia dos doutores Benício Kerli e Gustavo Neri. Atendimento cardiológico humanizado e uma clínica médica com qualidade indiscutível no anexo do Hospital Santa Terezinha. Procurando uma oficina com serviços de qualidade e honestidade. Pensou o Gilberto Auto Center. Onde você encontra tudo para o seu veículo. Gilberto Auto Center, sua oficina na cidade de Sousa. Doutor Marcelo Brito, ortopedista renomado no tratamento da dor, atendendo de segunda a quinta-feira na cidade de Sousa. Prefeitura de Vieirópolis, a cidade é você. Prefeito Célio da Usina. Chico Autopeças, a maior variedade em peças automotivas. Chico Autopeças, a certeza do seu melhor negócio. Doutor Sandro Solares, Psiquiatria Clínica Cognitiva e Comportamental. Atendimento aos sábados em Catola do Rocha, Paraíba e durante a semana em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Uptec Informática, toda linha de informática, móveis para escritório, automação comercial, assistência técnica na cidade de Sousa. Mundial Clean, a maior loja de material de limpeza do Alto Sertão Paraibano. Cônego José Viana 69, Estação Sousa. 839-9801-0241. Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria. A farmácia da família sousense. Centro de imagem Doutor Péricles Neves, a imagem da credibilidade. Agora com o mais moderno tomógrafo de Sousa e região. Panificadora Moreira, o melhor em pães, bolachas, bolos e salgados. Panificadora Moreira, oferecendo o melhor pão da cidade. Aqui, líder FM, comandando o futebol com muito mais emoção. Tony Galileu, esse é o cara. Esse é o cara. Pois é, de volta, Ramon, de volta. Aqui com você, meu amigo, minha amiga. Em nome pra você da UPAs, vai, pediscaria, Sertão Autopeças, peça a gente entrega, gráfico é Bento Freire. E soma mais a transmissão com a gente, né, no Feirão de Colchões, né, com a gente. Juntinho, Ivanizio Inácio já tá lá no Amigão. Tá tudo ok no Amigão. A galera, vamos lá, Ivanizio Inácio, Adaira Fernandes, Doutor João Helio e a voz que estremece, é ele, Ricardo Brilhante. Vamos trazer o nosso primeiro contato com o Ivanizio Inácio, direto lá de Campina Grande, do Amigão. E aí, Ivanizio, como é que tá os bastidores? Como é que tá aí essa atmosfera pra essa semifinal? Jogo truncado hoje, Ivanizio. Boa noite, Ivanizio. Ivanizio Inácio. Tá bem baixinho, bem baixinho. Onde daqui a pouquinho tem a decisão entre Sousa Esporte Clube e a equipe do Galo da Corroqueta. Não se acompanha tudo como se estivesse a vida de gravado a reportagem de Ricardo Brilhante. Aliás, a barração é de Ricardo Brilhante. Reportagem de Valdez Inácio e Adaira Fernandes. A equipe do Sousa, a nossa esquerda, a nossa cabine, está aqui fazendo o seu aquecimento. E nós deixamos aqui pra trazer todas as informações. Abraçar meu amigo Braz Bebidas. Braz, vamos fazer. Fique tranquilo, viu Braz? Em nome de Marmitão do Lancho, na saída de Sousa, na rua do Hospital Santa Terezinha, tem o café da manhã. Temos o almoço do Céu, Céu se balança com o melhor preço da cidade. Organização do meu amigo Rogério Marmitão do Lancho. Vereador Cacá Gadelha, apoiando o Sousa Esporte Clube. Alô, Tales Gadelha, obrigado. Ligado aqui na jornada esportiva. Produto de limpeza é La Ville, porque limpeza é coisa séria. Bic 9, 9, 8, 25, 6662. E fale com o amigo Álvaro Neto. Aqui conosco também, bata o fígado no beco do açougue. Meu amigo Juscelino, tem o baião de dois com fígado. Carne de sol na nata, tradicional galinha de capoeira. Alô, Juscelino, obrigado pelo carinho da audiência. Quiosque, o rei do baião. Vou trair contigo, supermercado, eu disse, organização de Danilo. Abraçar meu amigo Danilo, toda a equipe ligada aí no quiosque, o rei do baião. Rede Farma, a farmácia do menor preço. Rede Farma, é a farmácia do menor preço. Supermercado, mais o drink, só dentro de cada, faz economia de verdade. E pra você, ligado aqui na sua líder FM, aqui direto do Amigão. Ah, meu amigo, é supermercado, mais o drink, só dentro de cada, faz economia de verdade. Prefeitura de Marisópolis, compromisso de trabalho. Trabalho não para, compromisso continuando. Prefeita Lucas Fraga, aqui rádio líder FM, na emoção da decisão do campeonato paraibano. É o Galo da Boa Vorema e o Sousa Esporte Clube. A Danilo Fernandes, liga teu equipamento. Muito boa noite, Sousa. Boa noite, amigos, desportistas, amantes do rádio e do futebol. Já estamos aqui, direto do Amigão, em Campina Grande. Lembrando a você, torcedor, que nos acompanha, que nos assiste. Estamos aguardando a qualquer momento os Sousa Esporte Clube, divulgar a escalação dos artistas do espetáculo que irão a campo nesta noite de hoje. Momento histórico para os Sousa Esporte Clube, como também para o 13. Estou lembrando a você, daqui a pouquinho, vou retornar, trazendo tudo de primeira, sobre o 13 de Campina Grande, enquanto que é o meu companheiro Ivo Niso. Ivo Niso trará tudo sobre o Sousa Esporte Clube. A Coveniense, que é toda hora, também conosco, vendendo gelo saborizado em grosso. E varejo, meu caro Ivo Niso. Obrigado, meu caro Nilo Fernandes, nome de Marcos Aiglo. Varejo, nova loja ampla e moderna da Corpo Zé Vena, desespais da extensão Marcos Aiglo. O empreendimento é de Marcos e extensão. Tanto expedito, alinhamento da 630, meu amigo Jean Marcial, vereador no Rio de Carlão, apoiando o futebol Sousense e Braz Bebida, por trás da antiga telemata. Ligou, chegou. Braz Bebida! Daqui a pouco eu trago o Ricardo Brilhante, enquanto o Tony, enquanto a bola não rola, o Galileu continua lá. Alô, Galileu, como está chegando o nosso som aí, meu irmão? Oi, Ivanísio, ó, tá dando, eu acho que tá dando interferência na mesa aí, tá dando uma chiadazinha, mas Ramon vai entrar em contato com você aí pra tentar normalizar aí, ver se não é algum cabo ou alguma interferência aí direto do estádio, né? A gente tá trazendo direto do amigão, né, Ivanísio Inácio, trazendo toda a movimentação desse jogo. As equipes já estão em aquecimento, né, Ivanísio? Já estão em aquecimento, meu caro Tony. Vai conversando comigo, melhorou aí, vê como é que fica. Melhorou a sua ação? Manda aí. O som melhorou? Ainda tá dando, tá dando, eu acho que deve ser, você deve, é, tira um pouquinho, Ivanísio, o celular perto da mesa de som aí pra dar, eu acho que tá dando a interferência entre o celular e a mesa, tá bom? Porque tá, a gente tá fazendo contato, mas agora vamos testar aí, Ramon, pra ver como é que ficou. Dá uma, é, deve ser uma interferência aí entre os celulares, você deve deixar o celular e qualquer tipo de celular distante do equipamento de transmissão, pra que não dê interferência, beleza, Ivanísio? Deve ser lá, viu, Ramon, é a linha lá dele, liga novamente, Ramon, liga aí pra ele novamente, tenta aí, liga, é, desliga e liga novamente pra ele aí, tenta o contato novamente pra gente deixar tudo a linha bacana, né, dá uma baixadinha aí, Ramon, por favor, aí, né, pra gente, tá aí, vamos lá. Alô, e aí, Ramon? Opa, e aí, Ivanísio? Não, agora não. Alô, Ivanísio? Alô, Ivanísio Inácio? Dessa localização, muitas, muitas rádios, a TV, e aí, tá dando essa interferência na nossa linha, né, de transmissão lá em Campina Grande, né, Ivanísio Inácio tá lá diretamente do, do, do estádio O Amigão, né, ô amigão, vai lá, Ramon, vai lá, Ramon, chegou aí a turma da Lain, né, Ramon? Tá com a gente aqui, ó, abraço pro meu amigo Pedro, Wellington, turma, boa, rapaz, mandou aquela pizza deliciosa, Ramon não gosta de nadinha, né? E aí, tentando contato novamente com o Ivanísio, alô, Ivanísio, tá aí, vamos tentando contato aqui, Ramon, com o Ivanísio Inácio, o nosso equipe está direto do estádio O Amigão, gente, direto do estádio O Amigão, a nossa equipe tá lá pra passar a visão do jogo pra você, tudo que vai rolar pra essa super semifinal do campeonato Paraibão, na segunda semifinal, o Souza tá vencendo por dois a um, né, esse jogão de bola, meu caro Paulo Ramon, né, o Souza joga pelo empate lá no estádio O Amigão. Tchau, 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 tchau. O Celar? Alô? Beleza. Fala comigo por aqui, pelo Celar. Agora tá beleza, Ivanísio, Ivanísio, tá beleza o som agora, viu? Não, 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 eu não tô aí dentro, não tá nos equipamentos não, eu quero falar fora do mar com o Ramon. Ah, beleza, 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 então vamos lá, vamos lá, Ramon, vai aí, Ramon, enquanto ele vai falando com você, Ramon, joga aí o nosso vedão, daqui a pouquinho a gente traz aí Ivanísio, o som tava legal agora, viu, Ramon? Tava legal, vamos ver como é que vai ficar. Vai lá, Ramon, vai lá, Ramon, solta aí! Cobertura do campeonato paraibano dois mil e vinte e quatro é da Líder FM. Oferecimento, cachaça serra de areia cem por cento natural, a melhor do Brasil. Xavier Pneus com grande promoção em todos os pneus de passeio, caminhonete e caminhão com montagem inteiramente grátis na cidade de Sousa. Easterbon sorvetes que alimentam, água, gelo, açaí e polpa de frutas. Easterbon qualidade que surpreende. MA Fogões autorizado ardo, agora traz para você copos e garrafas exotérmicas da melhor qualidade e melhor preço na cidade de Sousa. Clínica Cardiomédia dos doutores Benício Kerli e Gustavo Neri. Atendimento cardiológico humanizado e uma clínica médica com qualidade indiscutível no anexo do Hospital Santa Terezinha. Procurando uma oficina com serviços de qualidade e honestidade. Pensou o Gilberto Auto Center, onde você encontra tudo para o seu veículo. Gilberto Auto Center, sua oficina na cidade de Sousa. Doutor Marcelo Brito, ortopedista renomado no tratamento da dor, atendendo de segunda a quinta-feira na cidade de Sousa. Prefeitura de Vieirópolis, a cidade é você. Prefeito Célio da Usina. Chico Autopeças, a maior variedade em peças automotivas. Chico Autopeças, a certeza do seu melhor negócio. Doutor Sandro Solares, psiquiatria clínica cognitiva e comportamental. Atendimento aos sábados em Catola do Rocha, Paraíba, e durante a semana em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Uptec Informática, toda linha de informática, móveis para escritório, automação comercial, assistência técnica na cidade de Sousa. Mundial Clean, a maior loja de material de limpeza do Alto Sertão Paraibano. Cônego José Viana 69, Estação Sousa. Oito três nove nove oito zero um zero dois quatro um. Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria. A farmácia da família Sousense. Centro de Imagem Doutor Péricles Neves, a imagem da credibilidade. Agora com o mais moderno tomógrafo de Sousa e região. Panificadora Moreira, o melhor em pães, bolachas, bolos e salgados. Panificadora Moreira, oferecendo o melhor pão da cidade. Aqui, líder FM, comandando o futebol com muito mais emoção. Se o seu provedor de internet só vive te deixando na mão, desculpa, mas você tem escolha. New Line Telecom, que tem velocidade, estabilidade, suporte rápido e o melhor de tudo. Planos que cabem direitinho no seu bolso. A sua internet é lenta, vive caindo toda hora e o suporte não resolve? Assine um dos planos da New Line Telecom e nunca mais tenha esses problemas. Fale com um de nossos consultores ou chame no zap. 83, 35, 22, 39, 40. New Line Telecom, conectando você ao mundo. Vem para o feirão de colchões da Sol, mas está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe e brinde. Você ganha a cabeceira ou o travesseiro. Tem o travesseiro super extra firme, só R$ 29,90. Cama Casal Unibox Reconflex Double por apenas R$ 699,90. Vista ou uma mais 13 de R$ 69,90 no Carnisson Mais. E você ganha dois travesseiros. Cama Casal Completa Comfort Reconflex com molas em sacadas, só R$ 999,90. No Carnisson Mais fica uma mais 13 de R$ 99,90. E você ainda ganha a cabeceira casal. Isso é que é promoção de verdade. Venha concorrer a uma casa nova no valor de R$ 170 mil. Venha para o Mais Rodrigues Supermercado. É sensacional, as promoções e preço aqui é fora do normal. Vem para o Mais Rodrigues Supermercado. Uma casa nova você pode ganhar. É só ir no Mais Rodrigues, entrar e comprar. E vem comprando, vem. Participando, vai. Você ganha o cupom a cada R$ 120,00. Você de casa nova, feliz, realizado. É só comprar no Mais Rodrigues Supermercado. Vem comprando, vem. Participando, vai. Você ganha o cupom a cada R$ 120,00. Você de casa nova, feliz, realizado. É só comprar no Mais Rodrigues Supermercado. Seu sonho realizado em 2024. Vem para o Mais Rodrigues Supermercado. A cada R$ 120,00 em compras, você recebe o cupom e concorre a uma linda casa no valor de R$ 170 mil. Isso mesmo! Uma linda casa no valor de R$ 170 mil novinha. Mais Rodrigues Supermercado. Seu sonho da casa própria realizado. O sorteio será no dia 30 de março de 2024. E você não pode ficar de fora. Mais Rodrigues Supermercado. Vem pra cá! Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é a sua farmácia. Juntinho com você, em qualquer lugar. Juntinho com você, em qualquer lugar. Se você quer sair, desce ligeiro. Tem a Cristal, tem o Burana, tem a Prêmio, tem a Top de Linha. Qual é que você vai beber? Se tem serra de areia, todo mundo tá feliz. A cachaça mais suave, saborosa do país. Se tem serra de areia, todo mundo tá feliz. A cachaça mais suave, saborosa do país. É a melhor cachaça do Brasil, é serra de areia. Gostoso como viver bem, ser muito mais com Isis. Saúde, amor, carinho e sabor, ser muito mais com Isis. Se a vida é pra aproveitar, com Isis é muito mais. Com Isis é muito mais. Isis, gostoso como viver bem. Cobertura do Campeonato Paraibano 2024 é da Líder FM. Oferecimento. Cachaça Serra de Areia 100% natural, a melhor do Brasil. Xavier Pneus com grande promoção em todos os pneus de passeio, caminhonete e caminhão com montagem inteiramente grátis na cidade de Souza. Esterbom sorvetes que alimentam, água, gelo, açaí e polpa de frutas. Esterbom qualidade que surpreende. Emiá Fogões Autorizado Ardo agora traz para você copos e garrafas exotérmicas da melhor qualidade e melhor preço na cidade de Souza. Clínica Cardiomédia dos doutores Benício Kerli e Gustavo Neri. Atendimento cardiológico humanizado e uma clínica médica com qualidade indiscutível no anexo do Hospital Santa Terezinha. Procurando uma oficina com serviços de qualidade e honestidade. Pensou o Gilberto Auto Center. Onde você encontra tudo para o seu veículo. Gilberto Auto Center. Sua oficina na cidade de Souza. Doutor Marcelo Brito, ortopedista renomado no tratamento da dor, atendendo de segunda a quinta-feira na cidade de Souza. Prefeitura de Vieirópolis. A cidade é você. Prefeito Célio da Usina. Chico Autopeças. A maior variedade em peças automotivas. Chico Autopeças. A certeza do seu melhor negócio. Doutor Sandro Solares. Psiquiatria Clínica Cognitiva e Comportamental. Atendimento aos sábados em Catola do Rocha, Paraíba. E durante a semana em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Uptec Informática. Toda linha de informática. Móveis para escritório. Automação comercial. Assistência técnica na cidade de Souza. Mundial Clean. A maior loja de material de limpeza do Alto Sertão Paraibano. Cônego José Viana 69 Estação Souza. 839-9801-0241. Farmácia Santa Luzia. O melhor em medicamentos e perfumaria. A farmácia da família Souzense. Centro de imagem Doutor Péricles Neves. A imagem da credibilidade. Agora com o mais moderno tomógrafo de Souza e região. Panificadora Moreira. O melhor em pães, bolachas, bolos e salgados. Panificadora Moreira. Oferecendo o melhor pão da cidade. Aqui, líder FM. Comandando o futebol com muito mais emoção. Vem para o feirão de colchões da Soumais. Está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe e brinde. Você ganha a cabeceira ou o travesseiro. Tem o travesseiro super extra firme. Só R$ 29,90. Cama Casal Unibox Reconflex Double. Por apenas R$ 699,90. Vista ou uma mais treze de R$ 69,90. No Carnê Soumais. E você ganha dois travesseiros. Cama Casal Completa Comfort Reconflex. Com molas em sacada. Só R$ 999,90. No Carnê Soumais. Fica uma mais treze de R$ 99,90. E você ainda ganha a Cabeceira Casal. E isso é que é promoção de verdade. Upas Bar e Petiscaria. Almoço todos os dias a partir das 10 da manhã. E à noite a cerveja mais gelada. E as variedades de petiscos. É na Upas Bar. Sertão Autopeças. Peça, a gente entrega. Na Sertão Autopeças. A entrega é grátis. Sertão Autopeças. Peça, a gente entrega. Empreendimento Edinaldo. Gráfica Bento Freire. Trabalhamos com talões, cartões de visitas, panfletos, foldens, cartelas de bingos e todos os tipos de carimbos. Fale com Fernanda e Toninho da Gráfica Bento Freire. Se o seu provedor de internet só vive te deixando na mão, desculpa, mas você tem escolha. New Line Telecom. Que tem velocidade, estabilidade, suporte rápido e o melhor de tudo. Planos que cabem direitinho no seu bolso. A sua internet é lenta, vive caindo toda hora e o suporte não resolve? Assine um dos planos da New Line Telecom e nunca mais tenha esses problemas. Fale com um de nossos consultores ou chame no zap. 83 35 22 39 40. New Line Telecom. Conectando você ao mundo. Música Hey! Eu tô chegando. Chama a galera que hoje é dia de piseiro. Vai ter forró, mulher a de paredão. Traga a serra de areia, quer sair, desce ligeiro. Hey! Eu tô chegando. Chama a galera que hoje é dia de piseiro. Vai ter forró, mulher a de paredão. Traga a serra de areia, quer sair, desce ligeiro. Tem a Cristal, tem o Burana, tem a Prêmio, tem a Top Lilinha Qual é que você vai beber? Se tem serra de areia, todo mundo tá feliz A cachaça mais suave, saborosa do país Se tem serra de areia, todo mundo tá feliz A cachaça mais suave, saborosa do país É a melhor cachaça do Brasil, é serra de areia Em casa, no trabalho ou na academia A Rede Farma pode estar pertinho de você Todo dia, sempre que precisar Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar Essa é sua farmácia Juntinho com você, em qualquer lugar Cobertura do Campeonato Paraibano 2024 É da Líder FM Oferecimento Cachaça Serra de Areia 100% natural A melhor do Brasil Xavier Pneus com grande promoção Em todos os pneus de passeio, caminhonete E caminhão com montagem inteiramente grátis Na cidade de Souza Esterbon sorvetes que alimentam Água, gelo, açaí e polpa de frutas Esterbon qualidade que surpreende Emiá Fogões Autorizado Ardo Agora traz para você copos e garrafas exotérmicas Da melhor qualidade e melhor preço Na cidade de Souza Clínica Cardiomédia dos doutores Benício Kerli e Gustavo Neri Atendimento cardiológico humanizado E uma clínica médica com qualidade indiscutível No anexo do Hospital Santa Terezinha Procurando uma oficina com serviços de qualidade e honestidade Pensou Gilberto Auto Center Onde você encontra tudo para o seu veículo Gilberto Auto Center Sua oficina na cidade de Souza Doutor Marcelo Brito Ortopedista renomado no tratamento da dor Atendendo de segunda a quinta-feira na cidade de Souza Prefeitura de Vieirópolis A cidade é você Prefeito Célio da Usina Chico Autopeças A maior variedade em peças automotivas Chico Autopeças A certeza do seu melhor negócio Doutor Sandro Soares Psiquiatria Clínica Cognitiva e Comportamental Atendimento aos sábados em Catola do Rocha Paraíba E durante a semana em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte Uptec Informática Toda linha de informática Móveis para escritório Automação comercial Assistência técnica na cidade de Souza Mundial Clean A maior loja de material de limpeza do Alto Sertão Paraibano Cônego José Viana 69 Estação Souza 839-9801-0241 Farmácia Santa Luzia O melhor em medicamentos e perfumaria A farmácia da família souzense Centro de Imagem Doutor Péricles Neves A imagem da credibilidade Agora com o mais moderno tomógrafo de Souza e região Panificadora Moreira O melhor em pães, bolachas, bolos e salgados Panificadora Moreira Oferecendo o melhor pão da cidade Aqui Líder FM Comandando o futebol com muito mais emoção Tony Galileu Esse é o cara Esse é o cara Pois é, Ramon, de volta Dezenove horas e cinquenta e três minutos Daqui a pouco Vamos ter um jogo de bola Daqui a pouco, né? Vamos trazer, tentar aí o contato com o Ivaniz Inácio O pessoal tá ligando bastante aqui pra gente Perguntando onde é que tá transmitindo Onde é que tá com imagem Gente, até agora não tem nada definido aí Eu acredito só pra quem é assinante aí do Globoplay, né? Nem isso, né, Ramon? É a estratégia, né? Então aí eu nem sei como é que tá, certo? Mas aí a gente vai fazer a nossa transmissão esportiva Com emoção na voz que estremece com o Ricardo Brilhante Pra você sentir a emoção do futebol Aquela emoção, né, do rádio que você tem Com a voz dele, né, Ricardo Brilhante Abraçar todos aí ligados com a gente Também aqui no canal do Galileu Meu caro Paulo Ramon Pois é, pois é Ramon tá dizendo aqui, né, o pessoal O GE vai passar os melhores momentos, né, Ramon? Os lances, né? O segundo Ramon disse que aqui não vai ter a transmissão Ninguém tá transmitindo com imagem, né, gente? Então aí vamos tá acompanhando aqui na Líder FM No canal do Galileu, no YouTube, no Rádios Neto Líder FM, canal do Galileu Né, o pessoal tem o pessoal aí Que tá transmitindo, mas acredito que quando for começar, Ramon O jogo eles tiram, né? Porque provavelmente não tem o direito de imagem, né? Não sei E aí você fica ligadinho, é aqui na Líder FM 97.1 Em nome de UPAs, Bapetescaria É, Sertão Autopeças Gráfica Bento Freire Sou mais, né, com o feirão de colchões E vem aí o primeiro encontro É, de educação física e nutrição Do Sertão da Paraíba Será dia 19 a 21 de abril Na faculdade de Ugal Faça sua inscrição pelo Nove, noventa e três, zero dois, zero nove quarenta e cinco Ou no Instagram, arroba, ameventos, SPB Nove, noventa e três, zero dois, zero nove quarenta e cinco É o primeiro encontro de educação física e nutrição do Sertão Paraimano É o jogão, o jogão da semifinal do Campeonato Paraíba É a segunda semifinal Nossa equipe direto do estádio Amigão Direto do estádio Amigão A gente tá tentando entrar em contato aqui, né Reestabelecer o contato com o Ivaniz Inácio Doutor João Hélio, Adair Fernando E a voz que estremece Ricardo Brilhante, né, emoção Direto do Amigão Estamos tentando contato A gente tá, nossa equipe direto Do Amigão, viu gente Cê vai se sentir na beira do gramado Ouvindo a transmissão aqui Da nossa Líder FM noventa e sete ponto um A Rádio que faz sucesso Amor, deixa eu mandar um abraço aqui Pra meu amigo Pedro Lá da Alain Serraria Meu amigo Wellington Mandou aquela pizza portuguesa Uma maravilha, viu É o jeito gostoso de ser feliz Obrigado aí Pelo carinho Pela atenção com a gente Ali em frente A faculdade de Direito No centro de Sousa Tem a Alain Serraria Né, meu amigo Pedro Wellington Um grande abraço pra vocês E um abração Obrigado pelo carinho Meu amigo também O Wilson Da Batata Bif Daqui a pouco tem, viu amor Batata Bif Aquela que é com barbecue Cheddar E vem os acompanhando Carne de sol O frango Cubinhos de frango Que é uma maravilha Macaxeira também Ovos de ricordona Olha, é top, viu Beleza Peça aí pelo Instagram O arroba Batata Bif Meu amigo Wilson Vai mandar daqui a pouquinho No segundo tempo Da transmissão Pra gente tá Deliciando aqui Esses petiços Essas Goloseimas Que a galera manda pra gente Aqui no estúdio Muito obrigado Pela atenção, viu galera Vamos tentar contar com Ivan Luiz Inácio aí Tenta restabelecer o contato O jogo começa Às 20 horas e 15 minutos 20 horas e 15 minutos Viu Patrícia Tá aí Meu amigo Patrícia Silva Se encontra aqui com a gente Vai saborear agora a pizza Lá da Lá em Serraria Né Patrícia Tá aí E aí meu amigo Você torcedor Tá em ansiedade Tá na ansiedade Pra esse jogão de bola Que daqui a pouquinho Nessa semifinal Eu também tô nervoso O 13 já tá escalado Aqui, viu O 13 escalado Já saiu a escalação Do 13 Que é Número 72 Igor Rayan 2 para Van 3 Luiz Fernando 4 para Rafael Castro 6 para Igor 5 para Juninho 8 Edmundo 10 Gui Campana 7 para o Will Viana Bom jogador Excelente jogador Esse Will Viana 11 Tiaguinho Que também é muito bom 9 para Pilar O técnico é William Matia Tá aqui a escalação Do 13 A do Souza Ainda não foi Não saiu ainda Meu caro Paulo Ramão Deixa eu mandar um abraço Aqui pra galera Tá mandando aqui Um oi Tá dizendo que tá ouvindo Na nossa transmissão Deixa eu ver O Souza já tem escalação Aqui O Souza também já tá escalado Souza está escalado O dinossauro do sertão Coloca o hino do Souza Aí Ramão Pra eu trazer logo a escalação Aqui enquanto a galera Vai né Vai com a gente Lá no amigão O dinossauro do sertão Na semifinal Tá escalado Nós somos Do Souza Esporte Clube Olha o Souza vai jogar Com o número 1 Bruno Fuso Que é o capitão 2 na lateral direita Irã Nilson Aí vem a zaga Marcelo Duarte Herbert Christian Na zaga E na lateral esquerda Leozinho 8 para Alexandre Aruá 9 Diego de Ceará Aqui no ataque Tá na ordem Diego de Ceará 13 para Breno César Que é o zagueiro O Souza vai jogar aí Praticamente com 3 zagueiros 15 para Felipe Jacaré 20 para Reinaldo E 22 para Jackson Santos É a escalação do técnico Do Souza Paulo César Chardong Que já saiu Pra cima guerreiro Na expectativa Aqui ouvindo o amigo Jogar com o resultado Embaixo do braço Não pode Não pode ter pressa De fazer gol O que importa É não tomar Seu amigo Alex Estamos aqui junto Valeu Alex Tá ouvindo a gente Meu amigo Alex Grande Alex Amiguista Gente boa demais O Alex Stélio Abraço pra você Viu Alex Obrigado pelo carinho O Ivanísio tá lá Alô Ivanísio Inácio E aí Ivanísio Direto do estádio Amigão É com você Ivanísio Ok meu caro Eu tô de Galileu Já de volta aqui Daqui a pouco Entra em campo As duas equipes Esporte Clube Já definido Vem de Bruno Fuso Com um no gol Dois para Ida Nilson Três para Breno César Quatro para Marcelo Seis para Nelzinho Ebert e Cristi Com cinco Oito era um ar É quinze para Jacaré Vinte Reinaldo Vinte e dois Jackson Santos E nove Diego será o artilheiro Da última partida A bola vai rolar daqui a pouquinho Aqui no estádio Amigão Mandar um abraço aqui Pro nosso superintendente Lafayette Gadele Que tá chegando ali ó No meio da galera Do galo da Borborema Ele que mora aqui Em Campina Grande Em nome de Quer vender produtos De maquiagem Vem para a cena Distribuidora Onde você compra Várias marcas No atacado Em um só lugar Pub Rose Melo Bruna Tavares Mari Maria Macrilã Atendemos em todo o estado Da Paraíba Com entrega mais rápidas Estamos localizados Em Sousa Na rua No momento de 48 No Gato Brito Em João Pessoa Na rua Francisco Cadeira Hoje no 25 No Cabo Branco Telefone 91929641 Instagram Arroba Acida Distribuidora BB Em nome dos maiores anunciantes Do Rádio Paraimano Rede Farma Farmácia do Menor Preço Marmitão do Lanche Na saída de Sousa Na rua do Hospital Santa Terezinha Café da Manhã Você tem Cuscoico Panelada Fígado Pão com carne Pão com carne moída Tem pão com queijo Almoço no Cep Cep Sem balança Marmitão do Lanche Empreendimento É do meu amigo Rogério É vereador Cacá Gadelha Apoiando o Sousa Esporte Clube Alô meu amigo Tales Gadelha Bado Fígado No Beco do Açougue Tem tudo pra você No bado Fígado Meu amigo Justelino Produto de limpeza Lá Vila E porque limpeza É coisa séria Ligue 998 256662 Fale com o amigo Alvoro Neto No quiosque O Rei do Baião Você encontra o Service Service Sem balança É por trás do antigo Supermercado E o nisso Organização Danilo Tem boi Tem frango Tem linguiça Tem porco assado Na praça Que osque O Rei do Baião Abraçar meu amigo Danilo Prefeitura Municipal De Marisópolis Prefeita Lucas Braga Supermercado Mais Rodrigues Um dentro de casa Faz economia de verdade Área de lazer Vazvar São 26 anos de tradição Área de lazer Vazvar Brás Bebidas Por trás da antiga Telemar Ligou Chegou Brás Bebidas Bebidas quentes e geladas É com Brás Bebidas Aqui Em nome de Marcos Veículo Com sua nova loja Ampla e moderna Da Corvo Zé Viana No bairro da estação Marcos Veículo Empreendimento É de Marcos E sessão Meu caro Ricardo Brilhante Em nome de Cachaça Serra de Areia Mundial Clim A maior loja De material de limpeza Do setor da Paraíba Boa noite Ricardo Alô Alô Torcida brasileira Aquele abraço Cenário maravilhoso Para o clássico Semifinal Do campeonato Paraibano Hoje é a festa Do torcedor do 13 Em Souza A torcida do Souza Também faz sua festa Daquela expectativa Maior do futebol Em Souza Que fica na Côte Do José Viana No bairro da estação Equipadora Garbo São tudo Tem acessórios Tem geral Ar-condicionado E muito mais É no Garbo São Laboratório Que é o nosso Que é o nosso Que é o nosso Que é o meu Exames laboratoriais Em Souza E região São milagros De transferência Em exames laboratoriais A melhor Melhoratividade Dentro da cidade E da região 9815792 A LN Motopeças Está mostrando promoção Em tração Em ferro A partir de 70 reais E sapato de freio A partir de 11 reais A gente fez essa promoção E marque aquele golaço Contando a LN Motopeças Que fica Em frente Alcantos Jovem Sede Em Souza Alto Vira bebedas Bebedas Essas lindas e cereais Que fica Nasceu o marido Saída Para virar 1 951 06 9 4 A grossena 35 anos Evelar Homem do campo Matriz Nasceu o marido Filial da faculdade Onde funcionava A construtora Atacador Das balas Tudo Em balas E ativos Para festas E atentos 918 6 38 74 Tomo Civaldo Todo O do O do O do O do O do O do Barra Sabão E pode Ter gente Muito mais Onde o branco Fica Um abraço Para a dota Um abraço Para o Adalvino Que está acompanhando O nosso De março Dos campeões De ouro Doutora Eta Dantes Doutor Rosael Verdade Saudando Toda a nação Dozense Estação da construção Com melhor Para a sua construção E o Bertão Também Saudando Toda a nação Dozense Desde Máquinas Fabricação De manutenção E máquinas Equipamentos Industriais Para a tração Animal De extração Do óleo E sementes O óleo De nós 9903 9838 New Line O seu Provedor mais É o estado da Paraíba Instalação Gratuita De que Sério É o O O Provedor mais E é que a senhora está funcionando, é que a senhora está disponível daqui a pouco dentro do Bramado. Espaço pré-a e model, consórdo, segundo trânsito e privacidade. Você dá uma, você dá duas, três horas de permanência com a maior satisfação. É isso, meu amigo. O melhor preço da cidade é o Espaço pré-a e model crescido em junho de 1980. Suntem da cidade e a cidade, 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 a cidade. A senhora está funcionando, não há risco, temos uma relação em todos os nossos setores da sul, que está fria, norte, fute, comerciaria. A unir, inclusive a melhor, a bolinha no rio de Cato de Rocha para a futebol, é o Brasil, o Banificador Moreira. A esplaza, tudo, biscoito, saudade, o Banificador Moreira, oferecendo o melhor pão da cidade. Cachaças de ar e areia, cem por cento natural, a melhor do que o Brasil. Cachaça de ar e areia. da Vivença, do telefone 9952111 atendendo que segunda quinta-feira da cidade corrida, um atleta na aplicação em lesões e atleta vai ter ali aí, vamos agora chamar o comentarista a palavra verdadeira que vai papiar conosco, aqui no Sanzão, bem calpestino e bem brasileiro da Líder, doutor João Helio meu caro Estremece, Ivonezio, Adéu, amigos de Souza, amigos do futebol mais uma noite maravilhosa em Campina Grande, clima abençoado nesse lugar e aqui nós estamos pra a segunda partida da decisão da semifinal do campeonato paraibano, ontem o Botafogo já cancelou a sua vaga de semifinalista e hoje nós temos o jogo entre a equipe do Sousa Sporting 13 em Campina Grande e o Sousa Sporting as equipes já estão já escaladas foi escalada e hoje o Chardog traz uma dobra do lado esquerdo ele traz o Sávio Santos traz também o Leocinho ele abdicou do Iago e ele traz um time muito defensivo um time muito coeso o 13 de Campina Grande ele deixa o Reinaldo e o Diego e o Ceará a frente buscando fazer o melhor a descida do do 13 em grande maioria as pessoas já também recebam o número do estado a noção esperamos sempre o jogo faltam apenas 10 minutos para começar a partida e nós temos sim uma grande expectativa porque o Sousa Sporting 13 é um time São Gonçalo um abraço aos irmãos meus irmãos Janielio Janialo também a todos vocês de Sousa vamos torcer que o Sousa faça a primeira partida e venha se classificar chancelar o seu nome para acertar o contrato para a Ivana o jogo vai já começar estamos aqui naquele clima do índice nacional meu caro Ricardo aqui no estádio amigão em Campina Grande 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 A execução do hino nacional, meu caro Tony Galileu Fala comigo, o som tá chegando bom, hein, Tony? É, Ivan diz, o seu microfone tá ótimo Agora dá uma regulada aí no Ricardo Brilhante, viu? Dá uma regulada no dele aí, porque o seu tá primeiríssima, viu? Pronto, deixa eu mandar ele ao Ricardo falar Fala aí, meu caro Ricardo Brilhante Valeu, torcedor brasileiro Você está acompanhando aí, ouvindo o hino nacional do Brasil Pronto, agora melhorou Dessa forma aí, Ricardo Posiciona o microfone dessa forma aí, que tá beleza Viu? Vamos pra cima Eu quero só falar O nosso amigo aqui Adeildo Fernandes O... Tem um branco aqui, eu tô nervoso hoje O negócio tá complicado E Bonito Inácio, que está fazendo aqui Um trabalho sensacional Eu sempre digo Meu amigo saudoso, Júlio José Dizia Que a parte técnica É difícil de se fazer E ele fez com perfeição Graças a Deus O sol tá chegando Na cidade de Sorriso A mais linda do Alto Sertão Paraíba Chegando perfeito E queremos abraçar todos os nossos ouvintes Do Timarço Dos campeões de ouro da linda O Diário do Sertão tá conosco Petson Sontes Toda a equipe do Diário do Sertão Abraçar toda a galera Definindo aqui O Solzatório de Branco Adeildo Fernandes Fala aí, meu caro Adeildo Boa noite, meu irmão Muito boa noite Bonito Inácio Boa noite Mais uma vez Aos amigos de Souza E de toda a nossa região Que nos acompanha O Souza Esporte Clube Já definido Como também equipe do 13 Ambos já em campo E daqui a pouquinho A bola rola E você é o nosso convidado Todo especial Para assistir esse showzaço Traga a equipe do 13 aí Que o Souza já Trouxe aqui em primeira mão Viu? A equipe do Galo Rapidinho aí, meu caro Olha, Ivonizio 13 de Campina Grande Vai com os seguintes jogadores Um para Igor Rayan Igor Rayan Com a camisa de número 1 Pela lateral direita Camisa de número 2 Para Ivan 3 para Luiz Fernando Luiz Fernando Com a camisa de número 3 4 para Rafael Rafael com a camisa De número 4 6 para Igor O meio campo formado Com a camisa de número 5 Juninho Juninho com a camisa De número 5 8 para Edmundo Edmundo com a camisa De número 8 10 para Gui Campana Gui Campana com a camisa Dendo o 10 7 Will Viana 9 para Pilar E 11 para Tiaguinho Essa é a formação do 13 Para enfrentar o Souza Nessa semifinal O campeonato Para Ibano Vai rolar daqui a pouquinho Souza e 13 Já no Gramado Para você ligado Aqui na Rádio Líder FM Em nome da Mundial Clim Alô meu amigo André Está conosco aqui na cabine Grande André Ele foi tomar uma guia ali Lafayette Gadelha Está aqui Bem pertinho de nós No meio da galera do 13 Abraçar também o jornalista Tales Gadelha Vereador Cacá Gadelha Conosco nessa jornada esportiva Apoiando o Souza Esporte Clube O Braz Bebida Por trás da antiga Telemar Ligou Chegou Um Braz Bebida Abraçar meu amigo Braz Obrigado pelo apoio Pela força Aqui o clima é de pura festa Agora não tem aquela lotação Que encontramos aqui O ano passado não Viu doutor João Helio Não Totalmente O público muito abaixo Já estivemos aqui nesse estádio Na decisão do campeonato do ano passado Primeiro jogo que souza aqui Totalmente lotado Apenas muitas arquibancadas vazias E é um local adequado Para que souza possa jogar Um grande futebol Paulo Chardong vai no 4-4-2 Vai buscar sim Povoar o seu meu campo E sair nos contra-ataques Com o fortalecendo Se o lado esquerdo Com o jogador Leozinho Com o Jacques Ele está querendo Parar o Will Que é muito bom jogador E aí o souza conseguir Aí se Deus quiser Passar para a fase final Do campeonato Pois é meu caro Doutor João Helio Abraçando a toda a galera Da cidade do Sorriso Em nome de produtos de limpeza Lá Vila Alô Álvaro Neto Está nervoso Álvaro É para a dor de limpeza Lá Vila E porque limpeza É coisa séria 9, 9, 8, 25, 6, 6, 6, 6 Fale com o amigo Álvaro Neto Que eu acho que o Rio Baião Baião não serve Serve sem balança Por trás do antigo Supermercado Lá tem boi Tem frango Tem linguiça E porco assado na brasa Organização do meu amigo Dandilão Red Pharma A farmácia do menor preço Conosco também Aqui O barbitão do nosso Meu amigo Rogério Vereador Cacagadeira Apoiando o futebol Da cidade do Sorriso Apoiando o Souza Esporte Clube Aqui tudo pronto Brilha, brilha, brilha Deixa eu ver aqui A vinheta do Brilha Agora entra em campo Ele é um narrador Que estremece Como é o nome dele? E cada brilhante Valeu, torcedor brasileiro Farmácia Santa Luzia A farmácia da família Souzense Prefeitura de Meirópolis A cidade é você Prefeitão Célio da Usina A minha esquerda Está o treze Com camisas Com listras brancas Listras pretas Calções pretas A minha direita O Souza Com camisas brancas Calções brancos Saída de bola Mertense A equipe do treze A hora padrão Oito horas e vinte Um minutos Saída de bola A pertença A equipe do treze Em poder Do Guilherme Campana E vai dar o primeiro toque Aqui no estádio Amigão Em Campina Grande A expectativa é tamanha Do torcedor Souzense Na cidade Sorriso Acompanhando Os campeões de ouro Da líder FM Comandando O futebol Com muito mais emoção O Arthur está consultando Ali Alguns detalhes Olhando Olhando Para o centro Apita o árbitro A bola está Rolando No Amigão É em bola Em poder do treze Aqui está jogando Descarneca o jogo Aqui pelo lado direito O Pravão Manda a mina Empurra a bola Mais atrás Para Juninho Juninho está jogando Ali na zona Intermediária Vem trabalhando Bola para a equipe do treze Lá pelo lado esquerdo Com o Ivo Ivo domina Canta Canta na ação do galo Lá vem tocando bola Ivo lá pelo lado esquerdo Recua a bola Mais atrás No caminho de defesa A bola vem com o Luiz Fernando Ele trabalha Domina Levando a cabeça Na zona de intermediária Para a pensa Rá se assina Dentro do jogo Aqui pelo lado direito Furrou lá no meio Lá na frente Para o Guilherme Guilherme tentou Chega tomando O bala O Souza Puxa o contra-gope Vai embora Lá vem o Souza Tentando o toque de bola Sofre a carga O juiz paralisa E marca Falta Falta aqui no meio O campo Aqui em cima Do jogador do Souza O árbitro em cima O árbitro FIFA marcou Falta que favoreça A equipe do Dino 0x0 A decisão Aqui no Amigão Em nome de Rede Farma Farmácia No menor preço Supermercado Mais o Trigues O dedo de casa Paz e a economia De verdade Ligado na linda Você está na final Exatamente Chico Autopeças Com a maior variedade Em peças automotivas Driblando os seus concorrentes E marcando aquele golaço Em preços baixos Isso é bom sorvete que alimentam Temos água, gelo, açaí, pulpas e frutas Isso é bom qualidade Que sobreende Doutor Sandro Soares Fiz que a técnica cognitiva E comportamental Atendendo aos sábados Em Católico Rocha E durante a semana Em Pau do Céu No Rio Grande do Norte Lá vem um treze Com Tiaguinho Tiaguinho Tomina Fechou pelo meio Prefiro recuar Bola mais atrás No sistema de defesa Através do zagueiro Um central Rafael Que entrega a bola Mais na frente Para o zagueiro Luiz Fernando Luiz Fernando Entrega a bola na frente Com Rafael Fez um lançamento Aqui pela ponta Lá vem um treze Fustigando Tentou a passagem Sofreu a carga O Marcelão chegou Duro lá Do jogador do treze A falta foi exatamente Em cima do Tiaguinho O árbitro central da partida Como também assistente Marcou Vai para a cobrança Ele próprio Tiaguinho Pela equipe do treze Para fazer a cobrança Ricardo Toma a punição Tiaguinho Para punir Para a equipe do Galo Aqui pela direita Ajeita a moça branca Com muito carinho Na entrada está escrito É proibido Cochilar meu filho Se cochilar O cachimbo gai Lá vai Tiaguinho Para a cobrança Numa falta Perigosispa Aqui pelo lado Direito de campo Bem próximo Pico da grande área Vai correndo Tiaguinho O ato não autorizou Apituado Tiaguinho Bateu pingado Tira de cabeça A defesa da representação Do Souza O rebote Sobra lá na frente Saiu Para a linha de fundo E apenas tiro de meta O escanteio Ele deu exatamente Esse escanteio Favorecendo A equipe Do 13 Mais uma cobrança Perigosa Para a meta Do goleiro Bruno Olha o 13 Na cobrança Ali pelo lado Esquerdo Toma a posição Igor Ajeita a moça branca Vai punir Vai bater o corda Lá pela ponta Correu para a bola Levantou Suspendeu De ponto de bola A bola vai ficando Se perdendo Pela linha lateral Redenço manual Para a equipe Do Souza Esporte Clube O estudo para Fugão Vendelador Liquidador Peças e Concentros Concebe seus Eletrodomésticos Eles são Mais duradores Irracistentes Apitec Informática Com toda Línea de informática Qual vez Para o escritório Automação Comercial E assistência técnica É com a Pitec Informática Do nosso amigo Adriano Aquele abraço Forte Adeído É o Jackson Vai fazer a cobrança Do lateral Favorecendo a equipe Do Souza Numa informação De cachaça Serra de Areia 100% Natural Exatamente Vai fazer a movimentação De bola A equipe do Souza Que está tranquila Em campo Eu chamo nesse início De partida Doutor João Helio Para dar Sua opinião Para o torcedor Entender Como é que está O jogo Doutor João Helio Aquilo que esperava A impulsividade Da equipe Do 13 Buscando Fazer o gol E o Souza Muito bem tranquilo Jogando Com muita inteligência Lá vem o Souza Na penetração Fundamental Atenção Vai pintar o gol Foi empurrado E o juiz Não deu Absolutamente Não Ele tentou Forçar a barra Não houve pênaltos Não houve pênaltos Ele tentou Forçar a barra O árbitro Trava em cima Mas O caminho é por ali O Souza quase chega No primeiro gol Informando o quiosco Rede Baião E Rede Farma Farmácia Do menor preço O Braz Bebidas Por trás da antiga telemala Ligou Chegou Alô meu amigo O Braz Está ligado aqui Vereador Com a cagadeira Apoiando o futebol Da cidade Sorriso Aqui o O treze é valente Mas o Souza É mais Seu Ricardo É o Souza Está mordendo Em cima Está em cima Do laço Acompanhando Os acontecimentos A bola vem Com o Luiz Fernando Luiz Fernando Trabalha ali No campo de defesa Está jogando No setor de defesa Entrega a bola Aqui para a vã Vã recebeu pela ponta Atravessa a linha Que devia o círculo central Abriu espaço Para Tiaguinho Tiaguinho tenta a penetração Chega na cobertura O zagueirão Marcelo botando a bola Para fora É arreveço O lateral Para a equipe do treze Aqui pelo lado Direito de campo É isso aí Vai para fazer a cobrança Mais uma cobrança De lateral O lateral direito Vamos pela equipe do treze Presidente da Câmara Dos vereadores Novinho de Calão Saudando Dona Nação Souza Um abração para você Novinho Gente da melhor qualidade Trabalha Rafael Estuda o jogo Encosta a bola com o Igo Igo domina Lá pelo lado esquerdo Tenta a penetração Fusegou Dominou Entregou na frente Para Juninho Juninho ameaçou Tentou o lançamento Em penetração Longa A bola foi para a linha De fundo É apenas tiro de meta Para a equipe Do treze Do Sousa Esporte Clube É uma bola muito forte A bola passou A esquerda Do goleiro Bruno Fuso Apenas observou Com muita tranquilidade Vai para fazer a cobrança Do tiro de meta Zero a zero É o placar Em nome de Chico Betes Com a melhor cotação Para trazer Mais emoção Atenção Torcedor brasileiro Confira comigo Tempo placar Do meu São decorridos Seis minutos e trinta Segundos Cravados Do primeiro tempo de jogo O placar Isso é bom O sorvete Isso que alimentam Está marcando Treze Tem zero Também tem zero A hora padrão do Brasil Em Campina Grande São oito horas e vinte e nove minutos Vem vendo a emoção No Campeonato Paraibana A semifinal O Sousa até agora Está na decisão É isso meu filho É Grande promoção Na Chave F News Em todos os pneus E passeio Caminhonete Caminhão E mais toda Línea de suspensão Alinamentos E balanceamento Com montagem Inteiramente grátis É da Chave F News Um abraço Para Rogério Da Chave F News Muito obrigado Pela sintonia Bola que vai Bola que vem Lá vem o Sousa Tentando tomar a bola O Sousa marca muito O Treze se recompõe Entrega a bola para Juninho Juninho atrasa para Luiz Fernando Luiz Fernando sai jogando Com Rafael Rafael domina Lá na cabeça da grande área Deu com defeito Lá vem o Sousa Fustigando Tentou ali pela ponta Me parece lá pela ponta O Diego Ceará Sofreu a garra O Juiz deixa o lance Seguir por dentro Juninho Juninho encostou Bola no meio Lá na frente Para Edmundo Edmundo abre espaço Aqui pela ponta Tenta a jogada Tentou a penetração Chega na marcação Cedrado O jogador do Sousa Sai Marcelo Sai jogando Empurra a bola No campo de ataque Tentou o domínio Lá na frente Jogadores do Treze Correm demais Tentando a posse de bola Agora sim Tentou a posse de bola O zagueiro central Luiz Fernando Atrasando Bola mais atrás O Hugo Hugo sai jogando Lá na frente Ele entrega a bola Na frente Para o jogador Rafael Rafael encosta A bola mais atrás Para o Luiz Tentando o jogo Aqui pela direita Sai trabalhando Com o Van Van Almin Atravessa a linha Que divide o ciclo central Ele passou Pensou Raciocinou Fez um lançamento Logo Se recompondo Na zaga Equipe do Sousa Botando a bola Lá para frente A bola vai quicando No campo de defesa Do Treze Esporte Clube Tony Resil A bola saiu A bola saiu Não Já A bola não chegou a sair O zagueirão do Treze Sai jogando com ela Aqui segue Zero a zero Informando para você Vereador Cacagadelha Apoiando o Sousa Esporte Clube Abraçar meu amigo Jornalista Tales Gadelha Ligado aqui na Líder FM Em nome também de Rede Farma Farmácia do Menor Preço Quiosco Rei de Baião Por trás do antigo Supermercado Danilo está lá nervoso Ligado Abraçar Everaldo O homem do Evas Bar São 26 anos De tradição Funciona sábado Domingos e feriado É Abraçando a todos vocês Olha Mande A sua mensagem Aqui para o telefone Do meu amigo Doutor João Hélio Porque o meu Está sendo usado Aqui na linha Na rede internet Eu não vou poder Mandar aquele alô Para você Que ele está ocupado Ouviu E o Sousa Vai abrir o placar Agora seu Ricardo Olha aí Olha aí O Sousa Olha a bola O Diego Se alcança Mais um pouquinho Na luna É O Igor O Raial Não estava dormindo Não Quase O Sousa Sousa Mais perigoso Do que o Galo Nesse momento Ricardo Exatamente Esse aqui é o time Que quer Conseguir o seu objetivo Lá vem Marcelo Marcelo domina Entrega na frente Tentou jogar Essas bolas Assim não pode perder Não pode perder Porque torna-se perigoso Lá vem Equipe do Galo Tentando a penetração Lá pela ponta Vai cruzar Cruzou Saiu A bola saiu É lateral Para a equipe Do Sousa É Realmente Ele saiu Com bola e tudo Favorece o Sousa Irã Nilson Aguarda A posição da bola Ali Para poder fazer A cobrança Favorecendo O Sousa Esporte Clube Zero a zero É o placar Informou Prefeitura de Vierópolis A cidade É você Indústria Indústria de alumínio Balduíno Limitada De Cato Levo Rocha Para todo o Nordeste Brasileiro Cade Almed Dispunha Atendimento Especializado Em cuidados Com a saúde do coração Aliando Com foto E tecnologia Com os doutores Vinícius Kelly E Gustavo Neia Na Cade Almed Lá vem bola Em poder do treze O treze Se recompõe No câmara de defesa Está jogando Com Rafael Rafael Estende bola Na frente Para Luiz Carlos Luiz Fernando Luiz Fernando domina Entrega a bola Na frente Para Tiago Tiago Entrega a bola No câmara de defesa Para Van Van Recua Agora para Luiz Fernando Luiz Fernando Joga de lado Para Rafael Que está jogando No sistema defensivo Vem se projetando O treze Esporte Clube Bola com Edmundo A Tiago Dominou Fechou Lá pela ponta Tentou No pé Tem ganha Chega Provando Bola O Sousa Esporte Clube Fazendo o papel dele Marcando com muita Determinação Atenção Torcedor brasileiro Confira comigo O tempo O placar No meu Onze minutos Gravados No primeiro Tempo de jogo O placar Diz Que alimentam Cachaça Serra de Areia 100% Natural Superferro O cliente Em primeiro lugar Está marcando Treze Tem zero Também tem zero A hora padrão No Brasil Em Campina Grande São oito horas E trinta e três minutos Vivendo emoção Na semifinal Do campeonato Paraibano A opinião é sua Doutor João Helio Comentarista Da palavra Verdadeira O Paulo Traz um time Bem fechadinho O Três Não consegue Encontrar O que encontrou Lá no Marisão No segundo tempo Porque essa Dobra que ele faz Com o Léo E com o Jacques Consegue conter O impulso Do Tiaguinho E o Treze Já sofreu Algum perigo Do Souza Para mim Muito bem Centrado Muito bem Na partida Exatamente Onde você compra Várias marcas Zero a zero Aqui pelo lado Ele domina Dentro do lançamento Tentou a penetração Marcação cerrada Lá vem o Man Fechou pelo meio Abriu o Alas Lá pela ponta Tentou O ataque do Treze Vem conduzindo Tentou Bateu Para a linha de fundo Ali Escanteio Escanteio Favorecendo Ao Treze Na cobrança É o jogador Camisa De número seis Igor Aí o Igor Dejom Vai o Edmundo Para fazer a cobrança Pela equipe Do Treze Vai por mim Edmundo Toma a posição Edmundo Na cobrança Do escanteio Para a equipe Do Treze Lá pelo setor Canhuto Sempre eu digo Na entrada Está escrito É proibido Cugilar Lá vem Edmundo Para a cobrança Do corner Ali pelo setor Canhuto Correu para a bola Levantou Imposta a defesa Do galo Lá vem Tiaguinho Dominou Ameaçou Uma pumba Descaiu Para a linha de fundo E ali Tiro de meta Para a equipe Do Sousa Bateu em alguém Olha ele Tentou O lado direito Do goleiro Bruno Fuso Foi desviado Na zaga Escanteio Favorecendo ao Treze Mais uma cobrança Do Edmundo Aí Edmundo Para a cobrança Novamente Para a equipe Do Treze Vai correr Para a bola Levantou Fez uma curva Tentou Botou Chega Rasgando A defesa Do Treze Vem Edmundo Limpou Limpou Carregou Para o Sousa Tira Marcelão O bate Repate Sobra Com Sousa E vai puxar O contra-gorte Robou Tiaguinho Tentou A penetração Girou Para lá Para cá Marcação Cerrado Cerrado Em cima Dele Entendo Bola Mais atrás Para Van Van Distribui Para Juninho Juninho Dominou Tentou A passagem Chega Jacaré Na marcação Domina Lá vem Equipe do Treze Liga Vida Grande Tocando Bola Lá Pelo Lado Esquerdo Para Igor Igor Recebeu É um sufoco Total Tentou A bola Pingada Vai Quicando E se parlando Para a linha De fundo É uma bola Pingada Levando Muito Perigo O atacante Da equipe Do Treze Não alcançou A bola Sobrou Fácil Para o Bruno Fuso Tiro de meta Favorecendo A equipe Do Sousa Esporte Clube Em nome De Superfélix O cliente Em primeiro Lugar Exatamente Espaço Véia e Motel Conforto Segurança E privacidade Com o melhor preço Tabelado Da cidade Nos seus apartamentos Véia e duzentos e trinta Próximo Ao Antigo Ibama Três, cinco, dois, um Quinze, oitenta Superfélix O cliente Em primeiro lugar Loja um O Francisco Cartaccio Corrêa Número vinte e dois Estação horário De funcionamento Segunda, sábado Das sete Às vinte e uma horas Domingos de feriado Das sete Às quatorze horas É o Superfélix Do cliente Em primeiro lugar Ali uma falta Para a equipe Do treze De cabina grande Falta de longa distância Olha meu caro Ricardo Foi advertido Jacaré Como também O jogador Da equipe Do treze Ambos ali discutindo Inclusive O Juninho Falta favorecendo Treze Jacobrado Exatamente Aperta a bola O treze O treze Desce com Igor Igor domina Lá pelo lado Ganhoto Ele para Pende Encosta a bola Mais atrás Para Luiz Verdando Que está jogando Atravessa a linha Que divide no ciclo central Recua a bola Mais atrás Para Rafael Dentro da roda Vigante Atravessa a linha Que divide no ciclo central Abriu espaço Mais na frente Para o Van Van recebeu Dominou Tentou o lançamento Em profundidade A bola vai passando Tirou Voltou Tentou virar Segura Vem Bruno Fuso Que bola Perigosa é esta De Hildo O Hildo Viana Camisa De número sete Dominou no peito Tentou fazer o giro Foi obstruído Ali pelo jogador Da equipe do Souza Chegou fácil As mãos do Higo Rayan Aliás Do Bruno Fuso Quase Quase O treze Abra o placar Aqui meu caro Ricardo Panificadora Moreira Pães, bolachas, bolos E biscoitos E salgados Panificadora Moreira Oferecendo O melhor pão Da cidade Bonízio Aqui o Souza Tentava Mas de goleiro Para goleiro Zero a zero O jogo é lá E cai pressão É claro que o treze Vai para cima Informando Rede Farma Farmácia No menor preço Área de lazer Vazbar 26 anos de tradição Conosco também aqui Vereador Cacá Gadeira Apoiando o futebol Do Souza Esporte Clube Olha o dino Ricardo aí Olha o dino Vai fazer a cobrança Ali o Marcelo Marcelo pega a bola Com muita tranquilidade Passou exatamente Para o seu companheiro Vai fazer a cobrança Já cobrado Pela equipe do Souza Vem trabalhando bola Vem trabalhando bola Breno Sai jogando no campo de defesa Ele para a peça Raciocina Traz a bola Vai atrás com Bruno Fuso Bruno Fuso Estuda o jogo Sai jogando lentamente Com muita calma Vem na projeção Souza Tenta um lançamento Longo em profundidade Para o Diego Ceará A bola sobrou Lá na frente Tentou Aposta de bola Equipe do Souza Esporte Clube Lá vem Iranilson Tentando roubar A bola ali Pelo lado direito Lá na marcação Cerrada Equipe do 13 Tenta se recompôs Sai jogando O Souza Esporte Clube Aqui na zona intermediária Tenta sair jogando O equipe do Souza Com o Edert A bola vai se perdendo É lateral Para o equipe do Souza Ionísio Vem somando Já cobrado Iranilson Não tem pressa Segue 0x0 Aqui Jogou o céu Jogando errado A equipe do Souza Informando o bar do fígado No beco do açougue Produto de limpeza É Laville Porque limpeza é coisa séria E Mundial Clean A maior loja de matéria De limpeza Do sertão da Paraíba Cachaça Serra de Areia Tá com o Souza aqui É Cachaça Serra de Areia Se o Souza apertar Dá viu meu filho Lá vem Reinaldo Sensacional Imposta a bola para o ar A bola vem caindo aqui Pelo lado esquerdo Com o Leozinho Tentou a jogada A bola no vazio Vai de graça Para a defesa Para o Guglerão Do trezo Igor E tenta a movimentação A bola vai se perdendo Pela linha lateral Arremesso manual Para o equipe do Souza Claudinho Coife Um dos mais Renomados nomes Da área Da beleza É o Claudinho Coife Aquele abraço forte A Grossena Trinta e cinco anos Sempre ao lado Do homem do campo Matriz da Silva Maris Filial da Facuna de Lira Atacador das balas Tudo em balas E bombonieres E artigos para presentes Lá vem o Souza Tocando bola Lá na frente Tentando o jogo Lá no comando Vem Diego Ceará Dominou Meteu mais atrás Sai jogando agora No campo de defesa Aqui do Souza Vem com Égat Dominou Abriu espaço aqui Pela ponta Vamos ver quem tenta receber A bola chegou Com o Reinaldo De cabeça Vem tocando bola Vem Leozinho Entregou Para o Reinaldo Marcação cerrada Em cima dele Tentou o giro Para lá Para cá Dominou Tentou sair da marcação E no treze Sofre a carga E é falta 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 do Leozinho Tem que ter cuidado Falta do Leozinho O Reinaldo Tem que entrar no jogo O Reinaldo tem que entrar no jogo E o que a gente mais esperava Já passamos os vinte minutos A torcida do Galo Já perdeu a persiência com o time O Souza tem que caprichar Nessas bolas Que pode sair o gol do Souza Viu meu caro Ricardo Brilhante Informando para você aqui É produto de limpeza Laville Olha o Galo aí Olha o Galo Ricardo Vem o Galo Fustigando bola com o Edmundo Edmundo entregou para Igo Tentou a penetração Chega bem A defenda do Souza A defenda do Souza Para ver do Irani Vai lá Roubaro de bola O Galo Sentou Roubou o Irani Os cruzou Sai bem Bruno Fuso Que tranquilidade Brunão Muito bem Tranquilo Bruno Fuso Fora lá em cima Catou Está ali com muita tranquilidade Zero a zero Aqui no estádio O amigão Em nome da conveniência Toda hora É meu filho Doutor Linco Abrante Saudando toda a nação Sousense Um abração para você Doutor Linco Lá vem bola Com a equipe do Souza Tentou Lá o Reinado Perdeu a posse de bola Lá veio o Treze Se recompondo O juiz deu falta ali Vamos ver para quem Parou a jogada O menino está sendo atendido O jogador da equipe do Souza Parou para ser atendido É hora de opinião A opinião é dele Do comentarista Da palavra verdadeira Doutor João Hélio 22 minutos de jogo O Souza Muito bem postado Com suas linhas Muito bem treinadas As linhas bem colocadas Só que Preocupa-me O cartão tomado Pelo Jax Porque o lado esquerdo O lado direito Do ataque do Treze Com o Van E o Tiaguinho Tem preocupado Nessa dobra Que o Chardong faz Colocando o Léo E o Jax Só que o Jax Chegou atrasado Já umas duas vezes E tomou o cartão amarelo Do outro lado O Souza precisa Sair mais Com essa bola Essa bola Que não seria rivada Uma bola tocada Porque Se vier que tocar Com tranquilidade Poderá sim Fazer um contra-ataque E aí poderá Matar o jogo É um jogo complicado ainda Mas o Souza Muito bem postado Até agora Não tem levado Muito perigo Para Bruno Fuso Exatamente Aperta o treço Está jogando com Juninho Juninho faz o lançamento Longo Muita força O lançamento violento É lateral Para a equipe do Souza Apenas Apenas arremesso Manual favorecendo A equipe do Souza Esporte Clube Meu caro Ricardo Vai para a cobrança Vai para a cobrança Iranilso Pela equipe do Souza Já recuperado O centroavante Da equipe do Souza Esporte Clube Diego Ceará Já voltou a campo Produtos Novo Brilho Sabão em pó Sabão em barra Sabão líquido Amaciante E muito mais Produtos Novo Brilho Onde o branco Fica cada vez mais branco Doutora Edna Brantes E doutor Zael Fernando Saudando toda a nação Sosense TGU Máquinas A fabricação E manutenção De máquinas Equipamentos Industriais Para ração animal E extração do óleo 99039838 New Line O seu provedor De internet Vai rápido Do sertão paraivano New Line Tem planos sensacionais É uma empresa de Souza Que trata bem Os clientes de Souza É a New Line Lá vem bola Com a equipe do Souza Que está jogando Do jeito que joga O Fluminense Se arriscando Assim não dá A bola saiu É lateral Para a equipe do Souza O Tiaguinho O Tiaguinho saiu Com bola e tudo Não alcançou Apenas arremesso manual Jackson vai fazer A cobrança Pela equipe Do Souza Esporte Clube Numa informação De Chico Betes Com a melhor Cotação Para trazer mais emoção Atenção Torcedor brasileiro Confira comigo O Tempo Placar No meu 25 minutos Cravados No primeiro Tempo de jogo Placar Isso é bom Sovetes Que alimentam Cachaça Serra de Areia 100% Natural A melhor do Brasil Está marcando 13 Tem zero Também tem zero A hora padrão do Brasil Em Campina Grande São 8 horas e 47 minutos Vendo a emoção No campeonato Paraibano É na semifinal Até agora Está dando Souza Na busca Da decisão Lá vem bola Com Reinaldo Subiu de cabeça Tentou destruir o jogo Lá no meio A bola vem Tem poder do Aruá Tentou a posse de bola O juiz deu falta Ali é falta em favor Do 13 Exatamente Lá vem o Galo Tentando a bola Saiu com molitude Delateral Para a equipe Do Souza Esporte Arremesso Manual Mais um Para o Souza Fazer a cobrança Irã Nilson Pela equipe do Souza Para fazer a cobrança Em nome de Cachaça Serra de Areia 100% Natural Mundial Clean A maior loja De matéria de limpeza Do sertão Paraibano Você encontra Matéria de limpeza Equipamento Para piscinas Juasqueiras Projetadas E muito mais Centro de imagem Doutor Pére E Clisneves A imagem da credibilidade Agora com o mais moderno Tomógrafo De Souza E região Alô Doutor Ricardo Aquele abraço Cachaça Serra de Areia 100% Natural A melhor do Brasil Ali o arremesso Lateral Para a equipe do Souza Que tenta o ataque Lá na frente A bola foi tirada Novamente pela defenda Do treze É outro do lateral O time do Souza Ali pela direita Irã Nilson Irã Nilson Mais uma vez Para fazer a cobrança É verdadeiro Irã Nilson Está ali O juiz vai lá Está dizendo que ele está Fazendo muita cera Jogo parado Informando o fígado Do beco do açougue O empreendimento É do meu amigo Juscelino E Rede Farma Farmácia do menor preço Supermercado Mais o Rodrigues Onde é dona de casa Faz economia de verdade É do supermercado Mais o Rodrigues Aqui zero a zero Ninguém é de ninguém Formando o Cachaça Serra de Areia Seu Ricardo Exatamente Bola em poder Do treze E sai jogando Com o goleirão Igor Rayan Eles têm de bola Mais na frente Tira a defenda Do Souza A bola vem Lá no comando De ataque Tentou o Diego Ceará Chega rasgando A emoção O zagueiro central O encertando A bola vai quicando Bola que vai Bola que vem É uma disputa Ferrenha Lá vem o Souza Dividindo de todo jeito Com muita raça E determinação E a falta Aconteceu Em favor do Souza A falta Favorece É o Souza Foi calçado Jogador da equipe Do Souza Esporte Clube Exatamente O Jackson Aliás O Jacaré Jacaré recebeu A falta Vai para fazer A cobrança Marcelo Pela equipe Deixou para o Jackson Jackson na cobrança Exatamente Vai fazer A movimentação De bola Jackson Aqui no campo De defenda Passe de bola Para a equipe Do Souza Que vai bater A falta Trazendo bola Mais atrás Para o Marcelo Marcelo domina Mete o lançamento Longo na frente No comando de ataque Lá vem bola Em poder do Souza Lá vem o Treze Tentando Chega bem A defenda do Souza Tenta sair jogando E deu falta Em favor da equipe Do Treze Ali no campo de ataque É em cima do lance O ato central da partida Marcou Deu falta Favorecendo A equipe do Treze Já cobrado Pelo Camisa Juninho Camisa Cinco Farmácia Santa Luzia O menor é medicamento O Zip é fumaria É com a farmácia Santa Luzia Roubaram de bola Com o Leozinho Tentou Dominou Travou Ganha Arremesso lateral A equipe do Souza Prefeitura de Veirópolis Da cidade É você prefeito Célio da Luzia Chico Autopeças Com a maior variedade Em pé Dos automotivos Vibrando os seus concorrentes E marcando aquele golaço Em preços baixos Isso é bom Os covetes que alimentam Temos água, gelo, açaí, pulas e frutas Isso é bom Qualidade que eu superende Aqui o arremesso lateral Preguime do Souza Com o Leozinho Entregando bola na frente Para o Camisa Quinze O Jacaré Que perdeu a posse de bola Bola vem Em poder do Treze Com o Rafael Rafael estende bola Lá pelo lado esquerdo Para o Igor Igor sai jogando Lá pelo lado do Canhoto Entregou bola Para o Juninho Que sai jogando Intenta a movimentação de bola Bola que vai Bola que vem Na dividida O jogador do Souza Mete espanando Lá para frente Para o sistema de defesa do Treze A bola vem caindo aqui pela ponta Recebeu o Van Fechou pelo meio Tentou para lá Para cá Insistiu Marcação cerrada Lá vem o jogador Tiaguinho Tentou dividir com o Van Chega da marcação O jogador do Souza Bola sai A lateral Prequímio do Souza Favorece exatamente Ao Souza Esporte Clube Assistente de número dois Em cima do lance Marcou Favorece Jackson Pela equipe do Souza Para fazer a cobrança Sandro Soares Psiquiatria Clínica Cognitiva e Comportamental Lá vem Jackson Tentando sair da marcação A bola foi travada Se batendo pela linha lateral Arremesso manual Que favorece a equipe do Souza Viu Arremesso manual O jogo agora Está truncado Travado Informando Marmitão do lanche Na saída de Souza Na rua do Hospital Santa Terezinha Tem o melhor café da manhã Naquele preço Almoço do Service Se balança Organização do meu amigo Rogério Marmitão do lanche Rede Parma Farmácia Do menor preço Olha o Souza No ataque aí Trabalha Leozinho Passou bonito Passou legal Sensacional Aconteceu o que ali Em Munizio O juizão disse Bateu na mão dele Só pode ter sido Não houve nada Bateu na mão E o Souza Vai cozinhando o galo Por enquanto Vamos cozinhar esse galo Até agora O placar continua 0x0 Buraco Para todo lado É bola em poder Da equipe do Souza No campo de defesa Com Luiz Fernando Ele estende bola Mais na frente Chega por baixo A defesa do Souza Com o Breno Sapecando lá Para Diego Zeará Entrando Entrega a bola Na frente Bola que vai Vem com o jogador Aruá Recoando mais atrás No sistema de defesa Com o Breno Breno Sai jogando Impulsionou Jogada lá na frente No campo de ataque Chega roubando bola Equipe do 13 Ele tem a vida grande Ele atenta A jogada lá Com o Juninho Juninho Encosta a bola lá Pelo lado direito Recebe o van Ameaçou Um lançamento Aprende espaço Lá pela ponta Com o Nil Viana O Nil Viana Tentou A jogada A marcação Em cima dele E deu falta Em favor do Souza Deu falta Do o Nil Viana Atacante da equipe Do 13 Em cima do lateral Ira Nilson Vai para fazer A cobrança O Marcelo Aliás Vai fazer a cobrança O jogador Léo Herbert Pela equipe do Souza Exatamente E minha fogão Estudo para o fogão Ventilador O liquidificador Peças e consertos Conserve os seus Eletrodomésticos Eles são mais duradores E resistentes A Pitec Informática Com toda a linha De informática Móveis para o escritório E automação comercial E com a Pitec Informática O rebote Sobra para a equipe do Galo Que está jogando Com o Rafael Rafael para a plena E raciocina Distribui o jogo Mais atrás Com o goleiro Da equipe do 13 Olha a saída De bola louca Olha o gol Pintando do Souza Para o juiz Já tinha invalidado Pagando o marco Do falo O Igor Rayão Entregou a rapadura O juizão deu falta Não achei não Não achei não O juizão agora Deu uma patriotada Vamos agora Checar com o doutor João Mélio Comentarista da palavra Verdadeira Foi falta ou não? Todas as jogadas Em que o goleiro É tocado Em qualquer situação De área Qualquer árbitro Vai dar falta Então o Diego Ceará Chegou um pouco atrasado Chegou no costado Do Igor Rayão E ao meu ver Muito bem O árbitro Muito bem O árbitro central Nessa jogada Atenção Torcedor brasileiro O tempo está passando Confira comigo O tempo e o placar No meio São decorridos 33 minutos Cravados Do primeiro tempo De jogo O placar Dizem Bom sorvete Diz que alimentam Cachaça Serra de areia Superferro O gigantão Da estação Está marcando Zero Também tem zero A hora padrão Do Brasil Em Campina Grande São 8 horas E 55 minutos Vivendo emoção Na semifinal Do campeonato paraibano Cade Almede Faz bem Ao coração Dos doutores Vinícius Kelly Gustavo Ney É na Carte Albede É isso meu filho Chave a pneus Alineamento Balanceamento Com montagem Inteira Você não viu errado Qualquer peça adquirida Da linha de suspensão Comprou na chave a pneus O nosso amigo Rogério Lá vem o Treze Saindo jogando Com Luiz Fernando Entregou bola na frente O Treze Está sentindo dificuldade Para sair jogando Da defesa O Souza marca bem Tomou a bola O Souza Tentou a jogada Bola vem com o Treze Lá com Juninho Dominou Chega bem Na marcação O jogador E parece lá O Jacaré Marcando com determinação Ivo Nízio Marcou e O juizão Amarelou 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 Para o Jacaré Está valendo nada O juizão não autorizou O juizão está amarelando Os homens do meio Campo do Souza Fica complicado Em nome de Quiosco O rei de Baião Serve, serve sem balança Por trás do antigo Supermercado Eu disse no centro Organização é de Danilo Quiosco O rei de Baião Santo expedito Alinhamento Na BR-230 Meu amigo Jean Maciel Vereador Novinho de Carlão Apoiando o futebol De Souzense E Marcos Veículo Venda, troca Financia o seu carro Na Curgo Zé Venda No bairro da Estação O empreendimento É de Marcos E Sansão Olha o galo aí Ricardo Presidente da Câmara Os vereadores Novinho de Carlão Saudando toda a nação Sousense Lá vem o galo Sentando o ataque A boca do gol Tira a defesa Do Souza Lá vem a ruar Sentou Da resposta Dominou Sofreu a carga E a falta É, falta em favor Do Souza Porque o jogador Do 13 Chegou com a mão É, exatamente Quando partiu Para o ataque O jogador Da equipe Do Souza Houve a obstrução Com a mão Do jogador Da equipe Do 13 Em cima do lance Marcado Vai para fazer A cobrança Jogador da equipe Do Souza Esporte Clube Inclusive O árbitro Obrigou o jogador A fazer a cobrança Exatamente Trabalha a bola O Souza Ali pelo lado direito Com o Ivanilson Entregou no campo De ataque Tentou a jogada Lá com O O Diego Ceará Perdeu a bola Lá vem bola Em poder do 13 O juiz deu falta Em favor do Souza Aparece a equipe Do 13 Igor Vai fazer a cobrança Pelo 13 Lá vem o 13 Tentando um bombardeio Lá vem o 13 Com o Van Tentou a jogada Chega E tá Do Ivanilson Volta toda vida Que o Diego Ceará Pega na bola É puxada É falta Não tem que estar Ouvindo grito De torcida Não O juiz Tá em cima Do lance Informando A C distribuidora Quer comprar Produtos de maquiagem Vem pra C distribuidora Várias marcas No atacar No atacado É um só lugar Ruby Rose Melô Bruna Tavares Marimaria Macrilã Atendemos em todo O estado da Paribas Com entrega mais rápida O telefone É o 99192964 Em Souza 42 No Gato Preto No Manuel Mendes Abraçar meu amigo Bugle A C distribuidora E o vereador Cacagadelha Apoiando o futebol Do Sousa Esporte Clube Aqui uma falta Pro Dino Que não tem nenhuma pressa Viu senhor Ricardo E não tem motivo De ter pressa Doutor João Hélio Tem que jogar Com tranquilidade E esperar o tempo passar Sim Já vai se fazendo 36 minutos O Sousa Tá bem postado O 3 Apesar da aposta De bola Mas não tem Tido levado perigo Ao gol do Sousa Esporte Clube Só tem Só que tem mais calma O jogo O estado dominado Para o Sousa Esporte Clube Agora precisa Está sempre Com essa intensidade O 3 Não vai suportar Jogar 90 minutos Nessa correria toda O Sousa precisa ter calma Começar a tocar Essa bola E sair nos contra-ataques Porque o Sousa Pode até aí Abrir o marcador Exatamente Aqui o arremesso Lateral Para a equipe do 13 Que está jogando Com o Igor Rayan Desesperadamente Mete bola Mais na frente Subiu o Marcelo Tentou o Reinaldo No perto e ganha A bola vem com o Juninho Juninho encosta A bola com o Igor Lá pelo lado esquerdo Ele tenta sair jogando A bola vem com o Edmundo Tentou a jogada A marcação centrada Dos jogadores do Sousa Esporte Clube Olha a penetração Lá pela ponta Com o Will Viana Tentou Chega bem Tirando o Ebert Escutando a bola Bora com o Diego O Diego Cerrado Alcança Chega primeiro gol O Igor Rayan Desesperadamente Mete o lançamento Longo e profundidade A bola vai quicando Desesperando o Ebertura Falta aquele capricho Ainda mais das aretas No seu bar E radião ligado Aqui na Líder Olha o Galo Olha o Galo Olha o Galo New Line Velocidade Qualidade É com a gente O provedor mais rápido Do Zetão Na Paraíba É com a New Line Lá vem o Galo Tentando a jogada Chega-se Entra a comporna De feira do Sousa Lá vem o Sousa Com o Jacaré Tentou o lançamento Em profundidade E a bola vai quicando Sobrando com o goleiro Igor Rayan Eu falei New Line É de Sousa Atende Vem os seus clientes Não tem burocracia É a pioneira Da cidade Sorriso New Line O seu provedor Internet Lá vem bola Com o Rafael Rafael domina Encosta a bola Mais atrás com o Juninho Juninho mais atrás Com o Luiz Fernando Luiz Fernando trabalha Marcação do jogador Do Sousa É a orte do treinador Vem trocando bola com o Van Van dominou Tentou a jogada Vem na penetração Chega tomando bola O equipe do Sousa Vem com o Aruá Aruá abre espaço Abre com o Leozinho Tentou Dividiu a bola Saiu a lateral Para o equipe do 13 Vem que o Marcelão Sensacional Na marcação correta Lá vem o 13 Tentando a bola dominada Lá pelo meio Com o atacante O Pilar Dominou Meteu mais atrás Para o Rafael Rafael sai jogando Encosta a bola Com o Will Viana Lá vem o Will Viana Recoando bola Mais atrás com o Rafael Rafael toca a bola Com o Luiz Fernando Luiz Fernando dentro Da roda gigante Gira para um lado Gira para o outro Abre espaço para o Van Pelo lado direito Tentou a jogada Lá vem na marcação O jogador do Sousa Lá vem bola Com o Tiaguinho Dominou Penetrou Chega tirando bola O equipe do Sousa Está jogando aqui Pelo lado esquerdo Entregou Lá para o Reinaldo Vamos lá Reinaldo Sapecou bola com o Diego O Ceará não alcança a bola Vem agora em poder Lúiz Fernando Abre espaço com o Rafael Rafael sai jogando Na sombra intermediária Encostou a bola Para a frente Para o Juninho Gira para o lado Deu na frente Para o Guilherme Tentou a passagem Limpou Carregou Chegou na marcação Ganha o jogador do Sousa E deu falta em favor do 13 Um pouco distante Ele havia deixado o lance seguir Mas realmente o Sousa Ganhou o lance E ele deu falta Favorecendo a equipe do 13 Vai para fazer a cobrança Ali o jogador da equipe do 13 Se prepara com muita tranquilidade ali O jogador da equipe do 13 Parece-me ali Se eu me vejo É o camisa de número 5 O Juninho Pela equipe do 13 Atenção torcedor brasileiro Confira comigo O tempo e o placar No meu São decorridos 40 minutos E 50 segundos Cravados No primeiro tempo de jogo O placar de cebón sovetes Que alimentam Cachaça Serra de areia 100% natural Superferro Gigantão da estação Está marcando 13 Tem zero Também tem zero A hora padrão do Brasil Em Campina Grande São 9 horas e 3 minutos Vivendo a emoção No campeonato paraibano É a semifinal Até agora Dando vantagem Para a equipe do Sousa Bola que vai Bola que vem Lá vem o Ilviana Tentou a jogada Chega no rebote O jogador do Sousa A bola sai Arremesso lateral Lá vem o 13 Lá vem o Sousa Sobrando Por lá O Reinaldo Tentou Dominou Entregou Aqui pela direita Chega Juntinho Você encontra Vem o produtos de maquiagem Vem o produtos de maquiagem Vem para a cidade Se essa bola Se essa bola não sai Fica Dura Moreira Oferecendo o melhor Tentou o rebote do Sousa Tentou o Ilviana Tentou o Ilviana Tentou o Ilviana Lá pela ponta Bola com o Ilviana Na penetração Chega o Ilviana Recupera a posse de bola Sai jogando Para a equipe do Sousa Entregou no meio Para o ar Tentou a jogada Puxa o contra-gope Vai embora o Sousa Vamos lá meu filho Vamos lá Tentou o Leozinho Tentou a penetração Tirou Passou Sofreu a carga E é falta em favor do Sousa Falta e chutou o jogador Tem que ser amarelado O camisa número 6 O juizão vê o selo E não deu o amarelo É porque não quer O 2 Mas ele não deu O Leozinho caiu Houve a falta O jogo está parado O finalzinho Já 46 Não subiu Placa de acréscimo Informando o marmitão Do lanche Na saída de Sousa Na rua do Hospital Santa Andresinha Tem café da manhã O mais barato da cidade Lá você vai encontrar Aquele pão com fígado O escuico Panelada E o almoço Tem um serve-seves Super balança Marmitão do lanche Do meu amigo Rogério Aqui uma falta Meu caro Ricardo Na cobrança ele Jackson Santos Bola perigosa Contra a meta Do goleiro Rayan Vai Jackson Santos Vai bater a falta Na boca do gol Atenção Tentou Olha a cabeça Agora vai Quequando Se perdendo Para a linha de fundo Atenção Torcedor brasileiro Confira comigo O tempo do placar Do meu São decorridos Quarenta e seis Quarenta e sete Trinta segundos Cavados Do Primeiro tempo de jogo O placar de Sembôncio Ovetes que alimentam E cachaça Serra de Areia Sem por ser No natural A melhora do Brasil Está marcando Treze Tem zero Também tem zero A hora padrão No Brasil Em Campina Grande São nove horas e dez minutos Vendo a emoção No campeonato Paraibana Na semifinal Lá vem o Treze Tentando a posse de bola Lá vem o Yuviana É perigoso esse cara Meu filho Pra lá Pra cá Pesombrus Prensado A bola foi pra linha de fundo É escanteio É Chegou tirando ali De qualquer maneira O Irani Quando tentava O cruzamento E o Yuviana Tirou de qualquer maneira Vai para fazer a cobrança De um lado pra outro Deslocando da direita Para a esquerda Tiaguinho Camisa da número onze Pela equipe do Treze E aí que trinta segundos Quarenta e nove Já é Falta trinta segundos Pra terminar o primeiro tempo Ali um escanteio Tiaguinho Pingado na boca do gol Olha a cabeçada A bola vai passando E pra linha de fundo A bola passou Com muito perigo Pra meta do goleiro Bruno Fuso Passou a sua esquerda Tiro de meta Que favorece a equipe Do Souza Esporte Clube Em nome de Prefeitura De Veirópolis A cidade é você Quarenta e nove Quarenta e nove E o estrelou Acabou o primeiro tempo Final do primeiro tempo Final da primeira etapa Zero a zero Primeiro objetivo Já alcançado O Souza se reúne ali No centro do campo Os jogadores do Treze Também Zero a zero Aqui no Marisão Aquele clima Agora tem mais Quarenta e cinco minutos Pra gente conhecer Quem vai pra final No Paraimano Com a equipe do Botafogo Informando A sede distribuidora Quer vender produtos De maquiagem Bem pra sede distribuidora Onde você compra Várias marcas Uma da cadeia Em um só lugar Ruby Rose Melô Bruna Tavares Mari Maria Maquininã Atendemos em todo o estado Da Paraíba Temos a entrega mais rápida Estamos localizados em Souza Na rua Bonão Mendes Quarenta e dois Julgado Brito e Jean Pessoa na rua Francisco Carneiro De Araújo Veinte e cinco No Cabo Branco Telefone para compras Oito três nove 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 quatro Um strong Arroba A sede distribuidora Produtos de limpeza Ela vire Porque limpeza É coisa séria Fale com o amigo Álvaro Neto Ligue Nove 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 Oito e cinco Meia 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 dois E leve produtos De qualidade Mundial Clean A maior loja De material de limpeza Do Sertão da Paraíba É na Mundial Clean Vereador Caca Gadeira Apoiando O Souza Esporte Clube Alô meu amigo o Tales Gadelha, tá dando tudo certo até agora no bar Mitão do Lante na saída de Souza, na rua do hospital Santa Terezinha, você encontra aquele café da manhã, lá tem o pão com fígado, carne boída é, pão, é, com você vai encontrar aquela, aquele almoço com aquela feijoada, o sábado é, um serve, serve, sem balança o empreendimento é do meu amigo Rogério aqui conosco também prefeitura municipal de Barisópolis, prefeita Lucas Braga, compromisso e trabalho Rede Farma, a farmácia do melhor preço supermercado mais Rodriguesão, da dona de casa mais economia, liberdade, quarta e quinta da carne, Alon, Naldinho, área de lazer, Vazmar, 26 anos de tradição é na área de lazer, Vazmar que gosta que o rei do Baião onde você encontra aquele serve, serve, sem balança o traí do antigo supermercado Unisque, é do Unisque supermercado Unisque, que gosta que o rei do Baião, o empreendimento é do meu amigo Danilo J. Eletro Games, a maior loja do conceito Sela de Souza, fica na Silva Maris, em frente a Casa Monarca, abraçar meu amigo Zé Marcos Veículo, compra, venda, troca venda seu, seu carro e sua moto Marcos Veículo, da Côtexia Viana no bairro da Estação 60 Santo Expedito, alinhamento na Bairro, 230 mil amigo Jean Maciel Novil de Carlão, vereador presidente da Câmara apoiando o Souza Esporte Clube meu caro André Ildo é isso aí meu caro Ivonez o jogador da equipe do 13 já deixou o gramado por último deixou o gramado também aqui o técnico Paulo César Charlong e lembrando que o jogador goleiro da equipe do Souza Esporte Clube foi advertido, o ápice central da partida chamou mesmo, advertiu ele porque ele está demorando bastante, pode até pintar o cartão amarelo então o Bruno Fuso tem que evitar esse tipo de coisa procurar jogar mais e evitar de ficar segurando a bola até porque pode pintar o cartão amarelo e vai fazer muita falta para o mesmo Cachaça Serra de Areia 100% natural Chico Betes com a melhor cotação para trazer mais emoção Prefeitura de Vieiropolis, a cidade é você isso é bom, sorvetes que alimenta, Super Félix o cliente em primeiro lugar lembrando a você, você quer tomar aquele drink saborizado da fábrica, direto da fábrica sabor laranja, maçã verde, maracujá e outros sabores é na conveniência toda hora a conveniência vende em grosso e varejo para toda a região alô, é com você Ricardo e você torcedor, aquele abraço Claudinho Coife salão de beleza com equipamentos de qualidade cortes, barba e serviços de maquiagem ostensão, capilares, atendimento de terça a sábado com horário marcado 8, 8, 25, 8, 8, 48 agrocena 35 anos, sempre ao lado do homem do campo atacador das balas, tudo em balas e bombonieres é no atacador das balas do nosso amigo Luzivaldo produtos novo brilho, sabão em pó, barra e detergente e muito mais, onde o branco fica cada vez mais branco doutora Edna Brantes e doutor Zael Fertandes saudando toda a nação sozense DGU, máquinas, fabricação e manutenção de máquinas, equipamentos industriais para ração animal e extração do óleo, sementes oleaginosas 9903, 98, 38 Chico Bertes está com a melhor votação para trazer mais emoção para você apostador aqui ganhou, pagou na hora, Chico Bertes anuncia que está com mais uma loja de apostas na cidade de Sousa, que fica na Cônigo Zé Viana no bairro da estação equipadora Gacosson, tudo em acessórios em geral, ar-condicionado, funilaria e película Gacosson, tem o melhor para você na cidade de Sorriso Laboratório Diagnóstico, o pioneiro de exames laboratoriais em Sousa e região, são 20 anos de referência em exames laboratoriais e melhor atendimento 98157 9292, alô doutor Marcos LN Motopeças está com uma grande promoção em kit, tração e refio a partir de 70 reais e sapata de freio a partir de 11 reais aproveite essa promoção e marque aquele golaço comprando na LN Motopeças que fica em frente ao Copo Shopping Center Autogiro Bebidas Bebidas Recivas e Cereais que fica na Silva Maris, saída para o Iraúna 9151 06 94, alô Claudenir aquele abraço forte doutor Linco Abrantes saltando também toda a nação souzense agora é presidente do Campeça e Clube de Sousa, é hora de opinião opinião do comentarista da palavra verdadeira doutor João Helio meu caro estremece, Adeeldo, Inácio meu querido, meu irmão César, meu primo radinho ligado conosco meu amigo Edivaldo, São Gonçalo o irmão José o nosso querido Serginho vocês que estão em Sousa toda a nossa família que está aí a dona Joana, seu Helio, tinha hora Janielio, todos vocês de Radinho Ligado conosco e Célio, lá em Santa Helena de Radinho Ligado conosco Valdemir, lá em São Paulo também de Radinho Ligado conosco e amigos do futebol 180 minutos é a programação de uma semifinal de um campeonato paraibano 90 minutos foi feito no Marizão lá o Sousa conseguiu o placar de dois tempos tempos a um 49 minutos do primeiro tempo no Amigão em Campina Grande Sousa consegue empatar e no agregado o Sousa vence por dois a um falando sobre o jogo o nosso querido Paulo Chardong ele entra com uma equipe que nós ainda não vimos ele montar ele monta a equipe ele vai de Bruno Fuso Iranilso Breno César Marcelo Duarte e Jacques faz com três volantes Meia Herbert Alexandre Aruá e Jacaré Reinaldo Diego no ataque e ele coloca Leozinho e ele faz um 4-4-2 essa é mesmo 4-4-2 é parecida mas só que ele fez o 4-4-2 diferente quando ele conseguiu a memorável vitória frente à equipe do Cruzeiro lá no Marisão ele consegue ter um time coeso e ele consegue ali parar a jogada mortal da equipe do 13 de Campina Grande que é justamente o Tiaguinho que cai pelo lado direito atacando ele é um canhoto mas cai pelo lado direito com o Van que é o lateral direito apoiando todo o tempo porque o nosso Willian de Matia o seu lateral esquerdo ele não apoia ele só tira a bola e aí quando o nosso Paulo Chardog leu o jogo fez da forma como tinha treinado e aí ele coloca o Sul Esporte Clube dentro das quatro linhas até aqui vem surtindo o efeito que ele esperava porque o time não tem sofrido apesar da posse de bola do 13 mas o 13 não tem tido clara chance de gol porque a equipe do Stoza faz uma marcação muito certinha as linhas muito bem postadas as bolas quando cai no pé do Reinaldo e do Diego Ceará ele também provoca o destino defensivo da equipe do 13 e o Sousa conseguiu até aqui fazer aquilo que foi treinado pelo Chardong ele disse que vimos para o jogo vimos jogar o jogo que tem vários momentos estamos preparados para cada um deles primeiro site ele estava preparado primeiro tempo ele conseguiu correspondeu aquilo que se esperava dele um time coeso um time muito forte na marcação e um time que não dá oportunidade para que a equipe adversária chegue ali com clareza de gol a frente do Bruno Fuso também ele disse quando foi entrevistado temos que ter inteligência defensiva mas também o ímpeto para aproveitarmos os espaços que eles vão deixar e de certeza isso no tempo do jogo vai ter que acontecer porque o 13 agora ele vai para o tudo ou nada ele vai com muita vontade vai com muita vontade de vencer o jogo e qualquer desorganização no jogo de xadrez aquele que desorganizar perde o jogo nós estamos diante de dois bons grandes treinadores apesar do jogo truncado do jogo mais de transpiração um jogo sem inspiração mas é um jogo decisivo e no jogo decisivo o que vale é a alma o que vale é a vontade às vezes você pode ter as virtudes você pode ter até os dons você pode até saber jogar mas não tiver ímpeto e vontade de ganhar não vai ganhar e aqui a gente observou isso que a equipe do Sport Club todo o tempo se postou de acordo com o seu treinador um time parecendo aqueles times gaúchos um time muito de marcação um time muito de presença física um time com muita vontade e aí eu gostaria de falar da equipe do 13 a equipe do 13 é uma equipe muito bem treinada é uma equipe que tem a meu ver o bom lateral tem esse goleiro Igor Rayan que colocou o 13 de volta na competição no jogo de domingo quando pegou aquele pênalti que o Diego Ceará não conseguiu converter tem o Van o Luiz Fernando o bom zagueiro Rafael Castro pra mim deixa muito a desejar é do lado esquerdo que o Sousa tem tudo por aquele lado com o Rafael Castro e o Igor o Sousa tem tudo por aquele lado de conseguir fazer uma jogada de contra-ataque e buscar o gol o Rafael Castro perdeu uma bola pro Reinaldo Reinaldo deixou o Diego se não fosse a intervenção do Igor Rayan talvez aqui o placar fosse 1-0 pro Sousa porque quem mais chegou perto do gol até então foi a equipe do Sousa diante das falhas do sistema defensivo da equipe do 13 o Sousa do Sousa do outro lado me mostra o Iranilson Iranilson hoje mais marcando mais tendo preocupação com esse Will o jogador Will Viana um jogador muito bom jogador muito aberto o que é que o Di Matias faz o Di Matias abre o Thiago o Thiago de um lado abre o jogador o Viana do outro e ele coloca o Pilar pra decidir as jogadas com a defesa do Sousa do Sousa do Clube e ali ele tem o meio do campo ele tem o Juninho o Edmundo e o Gui Campana o Guilherme Campana esse o jogador Edmundo muito bom jogador e a equipe no meio do campo tem sido uma consistência muito boa do 13 e a jogada do 13 apesar da consistência não tem conseguido se o seu efeito que queria o Willian de Matias e aí agora vamos para o segundo tempo nós temos o segundo tempo nós temos no Sousa do Esporte Clube nós temos o Chardog que pode tornar um time mais ofensivo um time mais com qualidade de saída de contra-ataque ele pode aí trocar o jogador Leozinho e pode colocar o Charles Pereira ou o Iago Ramiro ou talvez aqui o Everton pode igual a qualquer um desses ele vai dar velocidade e vai dar mais preocupação para o time defensivo da equipe do 13 mas eu acredito como ele falou que cada parte do jogo ele tem um antídoto contra a equipe do 13 de Campina Grande esperamos que agora faltam apenas 45 minutos regulamentar e mais o Atlético vai dar o ar e o Sousa se conseguir aqui e vai jogar e quem é o palco supersticioso Inácio foi desse lado que o Sousa ganhou foi campeão em 2009 foi justamente desse lado que ele fez os gols com Edmundo então aí eu passo a bola para o Tony Galileu vai lá Tony Alô Tony Tony Galileu esse é o cara esse é o cara pois é pois é pois é intervalo de jogo intervalo de jogo Sousa 0 13 e 0 Sousa 0 lá no Amigão é a semifinal do campeonato paraibano juntinho com a gente abraçar aqui a galera com a gente ligadinho né ligadinho com a gente Ramon na nossa transmissão a galera da Batata Bifo meu amigo Ramon o Daniel Monteiro também né Daniel tá ligado aí na transmissão da Líder eu tô na transmissão da Líder deixa eu mandar um abraço para o meu amigo lá do Ribeirão também grande abraço obrigado aí pelo carinho com a gente é turma boa ligada aqui na Líder FM também com a gente Upas Bar Petiscaria é tá aqui a Upas Bar e Petiscaria do meu amigo Rafael o Sertão Autopeças peça a gente entrega gráfica Bento Freire Somais com o feirão de colchões da Somais olha terminar sim Ramon zero a zero o Souza tá classificado o Souza joga pelo empate o Dinossauro do Sertão no momento pelo intervalo o Souza está se classificando aí com a sua classificação zero a zero no intervalo de jogo lá no estádio ô amigão deixa eu mandar um abraço aqui pra galera Ramon que tá ligado com a gente no nosso canal no Youtube Ramon é a galera ligada aqui no canal do Galileu no Youtube abraçar essa galera que tá ligadinha com a gente meu amigo Julimar Alves abraço pra você o Nica Gonçalves lá em São Paulo tá dizendo vamos que vamos pra cima dele Souza a galera ligadinha com a gente no canal do Galileu muito obrigado pelo carinho da audiência vão deixando seu like aí se inscreve no canal também porque sempre tem transmissões aqui parceria com a Líder FM e nossa equipe gente tá lá direto do amigão é Ivan Nizina Sadeide Fernandes doutor João Hélio e a voz que estremece Ricardo Brilhante dando show na cobertura a cobertura tá top demais som de qualidade graças a Deus pra levar o melhor pra você que tá aqui em Souza nos acompanhando meu amigo Alex Stélio um abraço pra você Alex obrigado pelo carinho da audiência meu amigo Bibi também lá na Munubica tá ligado com a gente aqui não perde não a nossa transmissão é o amigo Chiquinho Girolamo também tá ligado com a gente o Alex Stélio né Stélio tá aqui meu amigo Alex obrigado pelo carinho Alex tá ligadinho ele tá dizendo aqui ele colocou antes de começar o jogo na expectativa aqui ouvindo amigo o jogo com o resultado embaixo do braço né não pode ter pressa de fazer gol o que importa é não tomar gol seu amigo Alex tamo junto obrigado Alex pelo carinho da audiência viu tá ligado com a gente aí abraçar também a galera lá da Alain Serraria né meu amigo Pedro da Alain Pedro Wellington aquela turma boa ligado com a gente também audiência fechada aqui na Líder FM nessa super transmissão da semifinal do campeonato paraibano intervalo de jogo zero a zero zero né no lá no amigão treze zero Souza também zero em nome de Upas Bapetiscaria do meu amigo Rafael galera tá ligada lá tomando aquela cerveja gelada obrigado pelo carinho da audiência galera do Upas Bapetão Sertão Autopeças peça a gente entrega no meu primo Edinaldo Gráfica Bento Freire com a gente Sou Mais tá aqui também com a gente sabe que vai ter meu amigo vai ter meu amigo Antônio Jânio né o pré-candidato a vereador lá em Nazarezinho sua esposa Michelle também tá ligadinho com a gente obrigado Jânio pelo carinho da audiência meu amigo Antônio Jânio pré-candidato a vereador lá em Nazarezinho primeiro encontro de educação física e nutrição do sertão na Paraíba viu dezenove a vinte e um de abril na faculdade de Gilgal faça a sua inscrição já aberta as inscrições tá tudo ok Ramon tá chamando a gente Ivaniz Inácio chama eles porque vem o segundo tempo pra essa emoção é jogo decisivo agora é tudo ou nada é o Souza buscando a vaga na final do campeonato paraimano de volta aqui do estádio Amigão para a segunda etapa tudo pronto o treze fez três mudanças saiu Igor com a seis Erivan com a cinco e Guilherme Campana com a dez entrou Leomão catorze dezoito Matheus e vinte Xando e a bola vai rolar e quando a bola rola Ramon para a segunda etapa quem entra em campo valeu torcedor brasileiro vai começar o segundo tempo de jogo aqui no Amigão em Campina Grande primeiro tempo já era zero a zero e vamos para o segundo ato saia de bola em poder do Souza com Diego Ceará e vai dar o primeiro toque Souza agora a minha esquerda o treze e a minha direita lembro bem há anos atrás o Souza conquistou o título com um gol de Edmundo ali naquele lado esse setor aqui que o Souza vai atacar agora eu sou muito supercioso quem sabe o Souza pode decidir a parada a bola está rolando no segundo tempo começa o jogo a bola foi lançada no campo de ataque o Souza foi para a linha de fundo da tiro de meta para a equipe no treze Munizio de meta já cobrado não o Igor Rael vai para a cobrança informando o Marcos Veículo e a sede distribuidora farmácia Rede Farma a Rede Farma é a farmácia do menor preço o Souza vai tentar jogar por uma bola para conseguir essa classificação aqui eu espero que o gol agora para sair daqui bem tranquilo meu caro brilhante é muita emoção e haja coração e haja emoção meu filho lá vem o treze fosigando aqui pela ponta marcação cerrada foi para a linha de fundo ganha o escanteio equipe do Galo ganha o escanteio treze vamos ver quem vai para a cobrança Tiaguinho vai para fazer a cobrança pela equipe do treze vai Tiaguinho para a cobrança a Ciro do Galo faz um barulho enorme aqui no amigão lá vai Tiaguinho cumpriu para a bola levantou de ponte de bota a bola viajou tentou tocou segura tira terceiro do Souza olha a bola pingada vai para a linha de fundo eita meu Deus do céu começou um bombardeio aterrido Ricardo Brilhante um chute do atacante da equipe do treze a queima roupa que defesa espetacular pagou o ingresso essa defesa do Bruno Fuso salvando o Souza Esporte Clube por pouco o treze não sai na frente salvou mesmo Bruno Fuso é o herói nesse exato momento Ricardo Mundial Clean a maior loja de batalha de limpeza do sertão paraivano Mundial Clean na cidade de Souza o centro da imagem do Dr. Pérego Neves a imagem da credibilidade com o mais moderno tomógrafo de Souza e de toda a região lá vem poste de bola para o equipe para o treze subiu de cabeça o Brano bola que vai bola que vem o treze sai para o ataque vai todo para o ataque a bola vem caindo aqui com o Tiaguinho dominou passou bateu explodeu na trave e volta para o Yuviana limpou carregou agora foi para a linha de fundo e a torcida foi no barulho olha aí o descanteio que favorece ao treze uma pancada de longa distância do travessão da equipe do goleiro Bruno Fuso olha o treze tem que ter cuidado aí na pé da guap escondei o papido tira a defesa do Souza eita meu Deus do céu lá vem o treze tentando de todo jeito agora vai para a linha de fundo é outro copo na tirada da defesa do Marcelo mas o lance de perigo para a equipe do treze é um verdadeiro bombardeio a equipe do treze em cima do Souza mais um escanteio para ser cobrado favorecendo a equipe do treze zero a zero é o placar exatamente toma a punição lá pela ponta o Matheus vai bater o escanteio corta para a equipe do treze lá pela direita vai botar no balaco na boca do gol atenção bateu o escanteio chegou tirando a defesa outra vez corta para a equipe do treze mais um corner favorecendo a equipe do treze no momento só dá treze nesse exato momento cachaça terra de areia cinco por cento natural a melhor do Brasil ali outro escanteio o break do treze vai Matheus correu para a bola bateu tirou bem a defesa do Souza o rebate de bola sobra com o treze tocando bola vai lá atrás está jogando com o saque no central Luiz tentou o lançamento em profundidade tirou a defesa do Souza vem no ataque com o Diego Ceará atrasando a bola com o Iro Nilson tentou um lançamento no campo de ataque a bola vai se perdendo é lateral para a equipe do treze vem trabalhando bola o Souza a equipe do treze que sai jogando no campo de defesa com o Luiz Fernando Luiz Fernando domina ele parou entregou bola para a direita o que ele percebe lá pela ponta é o Matheus dominou fechou atrasou bola mais atrás está jogando ali no meio com o Xande vem correndo bola aqui o equipe do treze trabalhando com camisa quatorze e está jogando no campo de defesa daqui a pouco você me informa entrou com a quatorze vem o treze fustigando tentou a jogada agora saiu é lateral para a equipe do Souza favorece exatamente ao Souza Esporte Clube Irã Nilson com muita tranquilidade para fazer a cobrança o camisa de número quatorze da equipe do treze foi exatamente Leonan com a quatorze dezoito Matheus e vinte o Xande foi as modificações da equipe do treze atenção do setor brasileiro confira comigo o tempo e o placar o meu cinco minutos cravados no segundo tempo de jogo o placar de serbão sovetes que alimentam e cachaça de areia 100% natural está marcando tem zero também tem zero a hora padrão do Brasil são nove horas e trinta minutos na semifinal do campeonato paraibano que defesaço do Bruno Fuso uma defesa sensacional não só uma mais uma defesa do Bruno Fuso a queima roupa foi lá em cima colocou palinho de fundo na cobrança Tiaguinho com a camisa de número onze para fazer a cobrança do tiro esquinado lá vai Tiaguinho vai punir aqui pelo lado canhoto vai bater o escanteio para a equipe do galo da Borborema que vem todo para o campo de ataque tudo ou nada e resta o Souza tentar matar o jogo pela bola lá vai Tiaguinho correu bateu o escanteio tira bem a defesa da representação do treze lá vem o treze tocando bola a bola vem caindo vem pro tudo ou nada tentando o jogo de todo jeito vem trabalhando bola a equipe do galo com o Leonardo tentou a jogada lá na frente chegou na penetração chegando tirando de todo jeito a defesa do Souza houve falta aqui houve falta fora do lance a falta que favoreça a equipe do Souza no contra-ataque jogo parado é pressão é pressão informando pra você acedo espelho na rede informa a farmácia no menor preço quem gosta o Rio de Baião agora é que a torcedora do Souza chegou agora no início do segundo tempo ouviu exatamente é hora de opinião nesses sete minutos espetáculos doutor Joelho o treze vem servindo doutor natural era só isso que ele tinha pra fazer e ele consegue ir pra cima do Souza é mais ímpito que a organização se o Souza encaixar uma bola da forma como ele trocou o time o time ficou mais vulnerável a equipe do treze se o Souza conseguir encaixar uma bola o Souza pode vencer o jogo mas é preciso sofrer vai sofrer um pouco ainda porque ele bota o time pra cima do Souza mas o time do treze está desguarnecido exatamente trabalho treze a bola vem com o jogador Leonan Leonan atrasa a bola mais atrás no sistema defensivo com Rafael Rafael sai jogando e empurra a bola lá no meio pra Mateus Mateus recebeu encosta a bola lá pelo lado esquerdo tenta a jogada lá no campo de ataque pra o Pilar dominou atrasou a bola ali pela ponta olha o lançamento na entrada da área chega bem Marcelão de cabeça entregando na frente com o Reinaldo o Reinaldo tendo a disposição do Bruga errado eu tô vendo o Reinaldo um pouco ausente ali no meio de campo do Doutor Joélio a forma como ele tá jogando ele tá sendo sacrificado pra marcar e pra atacar então ele é mais de qualidade de bola de receber essa bola limpa sem marcar ele tá muito preocupado de marcar o lateral esquerdo da equipe do treze exatamente aperta a bola a equipe do treze que desce lá pela ponta tá tocando bola vem bola lá pelo meio Matheus dominou tentou o lançamento chega tirando bola o jogador do Souza Esporte Clube que toma a bola lá pelo lado esquerdo de campo vem tocando o Leozinho atrasando a bola mais atrás pra Marcelo que mete o bico nela empurrou a bola no campo de ataque a bola vai viajando tentou olha a loucura eita faltou gente ali rapaz pra pegar ali o rebote o Adéio o Ivonizio o Alambão dessa que o Souza pode fazer o gol olha o Souza aí olha o Souza tentando a jogada acerta rapaz meu Deus do céu na hora de acertar pra Reinaldo tirar a nota dez olha o treze veio pro desespero veio pro tudo ou nada informando pra você Braz Bebida por trás da antiga telemã Braz Bebida ligou chegou alô Braz bebidas quentes de gelada com meu amigo Braz Bebidas Mundial Clean a maior loja de matéria de limpeza do Alco Sertão para Ivano é na Mundial Clean centro de imagem do Dr. Pedro dos Neves a imagem da credibilidade com mais moderno Tomoro de toda a região é no centro de imagem do Dr. Pedro dos Neves alô Dr. Ricardo aquele abraço cachaça serra de areia cem por cento natural a melhor do Brasil atenção do setor brasileiro confira comigo o tempo e o placar no meu são decorridos dez minutos cravados do primeiro tempo do segundo tempo de jogo o placar de cebões sorvetes que alimentam cachaça serra de areia está marcando 13 tem zero também tem zero a hora padrão do Brasil em Cantina Grande são nove horas e quarenta minutos dizendo emoção no campeonato paraibano a hora padrão é essa meu filho nove horas e quarenta minutos o jogo está parado Ivonísio uma falta exatamente em cima do Irã Nilson Irã Nilson já recuperado Bruno Fuso para fazer a cobrança pela equipe do Souza Esporte Clube zero a zero é o placar informou cachaça serra de areia cem por cento natural prefeitura de Vieirópolis a cidade é você exatamente eu chamo Tony Galileu plantão nota mil pois é a torcida do Souza acaba de chegar aí no amigão eles foram barrados da entrada lá em Campina Grande foi feita uma varredura lá nos ônibus da torcida do Souza por isso que chegaram aí agora a gente está com as fotos aqui o pessoal só pode chegar até o amigão porque foram parados da entrada de Campina Grande está aí informação para vocês farmácia Santa Luzia o melhor é medicamentos e perfumaria farmácia Santa Luzia farmácia da família suzeze cachaça serra de areia cem por cento natural a melhor do Brasil representando em Souza Adriano Fomiga prefeitura de Vieirópolis a cidade é você prefeitão Sérgio Alzina está bem tocando o bolo o treze o treze está jogando com o Rafael Rafael domina levanta a cabeça vem no embalo encosta a bola na frente com o Jande está marcado cercado tentou sair a marcação a representação do time do treze tentando o toque de bola aqui pela ponta vai cruzar chega bem a defesa do Souza tirando de todo jeito com muita raça e precisão o rebote de bola salta com o Fernando que toca a bola ali pela ponta recebeu o Leonan dominou fechou pelo meio entregou a bola para Matheus vira a bola mais atrás no campo de defesa lá vem o jogador Leonan dominou empurrou a bola na frente chega o Nilson botando a bola pela linha das arquivangadas ali chegou tirando de qualquer maneira o jogador da equipe do Souza treze no ataque meu caro Ricardo treze no ataque tentando de todo jeito o gol a vitória o Souza tenta roubar a bola e deu falta em cima do lance marcado favorecendo exatamente o favorecendo o Souza Esporte Clube aí eu vou dizer uma coisa ah ele deu favorecendo exatamente a equipe do treze deu favorecendo o treze né é isso aí ao Souza Esporte Clube realmente ali um pouco distante a gente tem mais a que procurar ver os números da camisa mas realmente favorece ao Souza Esporte Clube o tempo passa doutor Joel o tempo não espera por ninguém e o treze está entrando em desespero viu sim é natural que isso aconteça o time precisa de fazer um gol colocou tudo para cima o seu time o Will de Matia o time jogou os primeiros 15 minutos num ímpeto muito grande é natural que a intensidade cai um pouco e o Souza permanece na marcação tranquila a vontade de ganhar de correr atrás do tempo é pior para quem está atrás do resultado então o Souza bem tranquilo no jogo já passou o sufoco nos primeiros 5 minutos exatamente trabalha a bola o treze atrasando a bola com o Leonan Leonan gira para um lado gira para outro atenção tentou a bola atrasando a bola mais atrás para o Reinaldo a Reinaldo não o Rafael encosta para Luiz Fernando atravessa a linha que divide o ciclo central Luiz Fernando abrindo espaço lá na frente lá para o Matheus dominou tentou o toque de bola chega tomando o Hebra que freia para o Souza encostando para o Leozinho que recebe pela esquerda tenta um lançamento longo em profundidade se passar essa bola fica perigo o treze está tentando de todo jeito sai jogando com o Leonan Leonan encaixa o jogo lá na frente tentou lá para o Matheus dominou para lá para cá insistiu tentou a passagem chega roubando bala equipe do Souza Esporte Clube agora nessas balas de bola tem que entregar a bola com passe de qualidade porque fica difícil você tomar a bola e na mesma hora entregar para o adversário exatamente porque vai cansar o seu sistema de ofensivo ali é escanteio para a equipe do Galo favorece exatamente a equipe do treze de Campina Grande mais uma cobrança de escanteio vai para fazer a cobrança o camisa de número deixa eu ver aqui o camisa de número é porque fica um pouco distante camisa de número dois é o Van pela equipe do treze toma a posição Van para a cobrança do escanteio para a equipe do treze lá pelo lado direito na entrada está escrito é proibido cochilar correu Van bateu o escanteio chega no apapo a defesa do Souza lá vem o treze furtigando tocando bola lá pela ponta com o Xande armou cruzou pingado na poupa do gol segura bem o goleiro do Souza que goleiraço Bruno Fuso uma cabeçada do goleiro do jogador do atacante da equipe do treze foi com muita tranquilidade catou não teve um dois o Bruno Fuso já colocou a bola em movimento olha o Souza eita se essa bola tivesse menos força quem sabe jogador do Souza o Reinaldo tenha alcançado essa bola tá aí entrando em desespero a equipe do treze atenção torcedor brasileiro confira comigo tem que o placar no meu são decorridos 15 minutos cravados do segundo tempo de jogo o placar de Cebão sovetes que alimentam e cachaça serra de areia 100% natural superfex o gigantão da estação está marcando tem zero também tem zero na hora padrão do Brasil em Campina Grande são nove horas e quarenta e seis minutos vivendo emoção no campeonato paraibano é a semifinal por enquanto tá dando o Souza farmácia Santa Luzio melhora medicamentos e perfumaria prefeitura de Vierópolis a cidade é você prefeito o Célio da Usina chico autopeças com a maior variedade em peças automotivas driblando seus concorrentes e marcando aquele golaço em presos braços isto é bom sovetes que alimentam temos água, gelo, açaí pulvas e frutas isto é bom qualidade que o Sobreende doutor Sandro Soares pisca até a clínica com atentivo e comportamental atendendo os sábados em Cátula do Rocha ali quem entra quem sai Leozinho Leozinho sai ou entra o Ramirez viu Igor Ramirez Iago Iago Ramirez Iago Ramirez já em campo com a camisa número 7 já em campo e o 3 ataca se liga aí exatamente o 3 ataca olha a bola solta lá na penetração a cabeçada foi para as nuvens é tiro de mata para a equipe do Souza olha ele foi lá em cima cabeceou sozinho sem direção a meta do goleiro Bruno Fuso seria mais um gol se fosse em direção a trave mas ele cabeceou por cima tiro de meta que favorece ao Souza Bruno Fuso na cobrança 0 a 0 é o pra cá Souza na frente MA fogão estudo para o fogão ventilador liquidificador peças e consertos conserve os seus eletrodomésticos eles são mais duradores e resistentes lá vem o Souza tentando fustigar lá na frente lá vem o jogador o camisa 20 do Souza o Reinaldo perdeu a posse de bola chega tomando a bola o 13 Lu Souza marca bem gira a bola a bola vai se perdendo pela linha lateral o jogador Irã Nilson botou a bola para a lateral é lateral para a equipe do 13 é realmente Leonan com a camisa da número 14 fazendo a cobrança em poder do 13 vem Luiz Fernando abre o espaço pela ponta com o Yuviana é muito rato tentou sair da marcação gira para um lado gira para outro entregou bola na entrada da área chega tomando bola o Souza Esporte Clube vamos lá Souza vem atacando tentou a jogada chega tomando bola o Souza que vem Luiz Fernando trabalha domina levando a cabeça abre espaço na frente para a Léo Van Léo Van dominou estendeu bola lá na frente a bola sai é lateral para a equipe do Souza mas o lateral que favorece é o Souza Esporte Clube é o Jackson vai fazer a cobrança pela equipe aliás o Ira Nilsson vai fazer a cobrança favorecendo ao Souza Esporte Clube pedir desculpa aí aos torcedores que nos acompanham até porque a gente está um pouco distante dificulta demais a numeração dos jogadores viu meu irmão exatamente a Pitec Informática com toda a linha de informática móveis para escritório automação comercial e assistência técnica é com a Pitec Informática é bola tirada bola rifada lá na frente a falta acontece em favor do Souza falta fizeram sanduíche ali do jogador do Souza desesperado quer que a coisa seja do jeito que ele quer pois é fica difícil houve a falta jogo o sanduíche em cima do jogador do Souza jogo parado informando a sede distribuidora que você quer comprar várias marcas no atacado em um salugar Ruby Rose Melô Bruna Tavares Ligue 9 91929641 a sede distribuidora e também em nome de marmitão do lanche na rua do hospital Santa Terezinha abraçar meu amigo Rogério braz bebida por trás da antiga telemar ligou chegou olha o Souza o Souza tenta sair jogando bola com o Diego Ceará dominou o Diego Ceará não o jogador Reinaldo perdeu a bola a bola sobra no campo de defesa com o Igor que toca a bola lá na frente no campo de ataque tentou na subida sofreu a cotovelada cotovelada foi com a cotovelada viu e tomou o cartão amarelo jogador da equipe do 13 exatamente o o 9 foi o Pilar Pilar que deu de cotovelada no peito do jogador da equipe do Souza recebendo cartão não sei não doutor João Hélio a jogada foi jogada que o Marcelo vinha com todas as chances de cabecear a bola o Pilar deu uma cotovelada ele não teve a ação de abrir o braço mas ele deu uma cotovelada e o árbitro entendeu para aplicar o cartão amarelo se ele fosse mais duro eu teria aplicado o cartão vermelho o que merecido seria a excepção do Pilar aí o jogador Marcelo está ali caído está no solo nesse momento a bola está parada mas o árbitro muito bem na partida em cima do lance tem aplicado a regra tem aplicado aquilo que manda o código da FIFA e tem feito uma boa vitória aqui o árbitro apesar que o torcedor do 13 já tem aqui questionado exatamente a clínica Cardeal Med dispõe de um atendimento especializado em cuidados com a saúde do coração alinhando conforto e tecnologia com os doutores Vinícius Kelly e Gustavo Ney eu falei a Cardeal Med aqui na cidade de Souza você torcedor líder FM a maior ração da nossa audiência lá vem bola com a equipe do Souza né bola em poder do Souza que tenta a jogada olha a bola solta na penetração fundamental tentou o cruzamento era pra ter cruzado é a bola com altura tem que sair um pouco pra jogar não pode ficar aí atrás tem que sair um pouco pra jogar agora achei um árbitro FIFA tomou atitude muito fraco era pra ter expulsado o jogador da equipe do 13 informando o vereador Cacá Gadeira apoiando o Souza esporte clube bato o fígado do beco do açougue tem baião com fígado carne de sal na nata galinha de capoeira alonja o seleno do bato o fígado olha o Souza no ataque lá vem o Souza que tem um arremesso lateral olha a bola na penetração fundamental bateu na defesa tiro de meta em favor da equipe do 13 você torcedor líder era a maior razão da nossa audiência vem trabalhando bola o 13 tem camisa grande e sai jogando com o Rafael Rafael para ar prende raciocina vem se projetando no campo de defesa vai lá atrás Luiz Fernando Luiz Fernando trabalha domina meteu na frente chega tomando bola jogador do Souza esporte clube a bola vem em poder do Leonan Leonan trabalha vem conduzindo a moça branca encostou bola lá pelo meio chega na marcação cerrada jogador da equipe do Souza esporte clube tenta tomar a bola o 13 se recompõe vai para o ataque de todo jeito lá com Luiz Fernando que entregou bola pela ponta com o Wilviana dominou tentou vai cruzar pingado na entrada da área já vem o 13 tentando chega bem a defesa do Souza junta pinjutinho pleno agora foi para escanteio é escanteio jogador do 13 estava sozinho agora a cobertura foi perfeita viu a cobertura foi perfeita jogador ficou pedindo impedimento camisa de número 11 para a cobrança da equipe do Galo Tiago Tiaguinho vai Tiaguinho para a cobrança do escanteio pingado na boca do gol tira até a feira do Souza Sport Club o rebote sobra com Rafael na frente com o Tiaguinho armou cruzou a bola passe vai para a linha de fundo viajou viajou ela foi pela linha de fundo é só tiro de meta que vai para essa equipe do Souza informando produtos de limpeza Laville porque limpeza é coisa séria ligue 9 98 25 6662 fale com o amigo Alvoro Neto tá sofrendo hein Alvoro Neto também tô meu amigo é de farma farmácia no menor preço supermercado mas o Rodrigues onde a dona de casa faz economia de verdade em cachaça serra de areia 100% natural e haja sofrimento seu Ricardo presidente da câmara dos vereadores novinho de Carlão saltando na nação zozense grande promoção na chave a pneus em todos os pneus de passeio caminhonete caminhão e mais toda a linha de suspensão balanceamento com montagem inteiramente grátis lá vem o 13 tentando a jogada o Souza toma a bola a bola sobra com o Breno descarrega a jogada lá da frente a bola sai se batendo pela linha lateral agora eu acho doutor Joelho que o Souza tem que fazer uma armação para sair pelo menos dos contra-volpes é porque tem a maior qualidade ali do meu campo essa qualidade vem do Filipe Jacaré e vem do Herbert ele consegue rebater as bolas mas só não consegue é que esse passo saia com qualidade então como esse passo não sai com qualidade nós não conseguimos ainda armar um contra-ataque apesar da entrada do Iago Ramiro que é um jogador de velocidade vamos lá lá vem o 13 chegando o tempo e na defesa eita que é sufoco danado sufoco Ivonezio agora foi sufoco tirou no sucho tirou no sucho o jogador o zagueirão do Souza Esporte Clube repito o Souza o treinador tem que achar uma saída para o Souza não é muito sofrimento já faz o que? 25 minutos de o Souza só tomando bola e não sai de uma bola aquela bola correta no contra-ataque olha o galo aí é só pressão é que marcar em cima e tentar tocar a bola e ir para o contra-volpe só na defesa fica complicado até demais a clínica cardiomédia dispõe um atendimento humanizado especializado em cuidados com seu coração lá vem o Yuviana dominou tentou 13 toca a bola mete bola mais atrás está jogando com o Léo tentou a jogada mais atrás vai trabalhando com o zagueiro central Luiz apertando e tentou a bola no campo de ataque bola longa vai se passando para a linha de fundo atenção torcedor brasileiro confira comigo o tempo e o placar o meu 25 minutos cravados no segundo tempo de jogo o placar de cebón sovetes que alimentam e cachaça serra de areia 100% natural super fair o cliente em primeiro lugar está marcando 13 tem zero também tem zero lá vem o Souza na penetração tentou a jogada vai ali de fundo dominou girou tocou vai marcar bateu limpou carregou bateu para fora perdeu o gol feito praticamente o Reinaldo o Diego Ceará perdeu o gol feito é o gol da classificação jogadores estão reclamando do que do 3 a bola bateu no goleirão e foi pela escanteio foi para a escanteio quase o Souza abriu para cá eu vi essa bola dentro uma jogada eu disse tem que trabalhar uma bola para sair é escanteio que gol que gol esse gol vai sair esse gol vai sair esse gol é o gol do desafoga meu cara o Ricardo Brilhante é escanteio aqui vai mexer o Souza vai mexer o Souza duas vezes o cabeça do número 7 o Ramírez Iago toma posição para a cobrança aqui pela direita atenção vai bater o escanteio bateu mal bateu mal demais mas a defenda do 13 tirou através do Rafael é lateral para a equipe do Souza ele está botando está tirando o 22 Jackson Santos cansado não aguenta né está entrando o número 18 é isso é o Natan Silva não Adriano né Adriano 13 camisa 13 e o 14 o João Rafael ele está tirando botando dois zagueiros agora vai fechar de vez viu é o zagueirão do número 3 Adriano Seixas né Adriano Seixas meu cara Ricardo e o 14 o João Rafael está saindo aí meu cara doutor João Hélio é saiu o Iranil isso é isso não saiu o Reinaldo camisa 20 e também saiu o Jackson Santos e o Souza está no ataque aí é perder um jogador de criação né o Reinaldo doutor João Hélio é perdeu agora ele resolveu fechar a casinha ele coloca João Rafael pelo lado esquerdo porque o Will está dando muito trabalho ao João Rafael ao Jacques e o Jacques já tinha cartão amarelo ele fecha com Adriano ele faz três zagueiros coloca um jogador descansado que é o João Rafael e agora ele vai partir para trancar ali atrás e sair numa jogada de contra-ataque com o Ramiro e com o jogador Diego Ceará ele agora tranca o time ele vem aqui ele vai abdicar de jogar mais ainda vai ser mais sofrimento meu caro Ricardo meu Deus do céu lá vem o 13 e saindo jogando com o Leonan Leonan dominou aqui pelo lado esquerdo atravessa a linha que divide no ciclo central ele tenta deslumir o jogo lá na frente toca a bola a bola atrás está jogando com o Rafael Rafael parou prendeu entregou para o Luiz Sertand atravessa a linha que divide no ciclo central ele tenta um laçamento lá na frente e chega roubando bola equipe do Sousa e forte clube o contra-gope é perigoso vamos lá a bola vem aqui pela ponta tentou a jogada vamos lá Sousa o revoque sobra ali lá pelo lado esquerdo tentou parou dominou vem atacando o Sousa esporte clube lá na frente olha a penetração fundamental passou ligou na frente vai marcar atenção vai sair o gol meu Deus do céu a bandeirinha já tinha parado hein tinha dado impedimento vai entrar o camisa 19 na equipe do Galo e vai ser o camisa 3 é o 3 né o 8 não é isso vai tirar Edmundo vai estar sendo vaiado aí hein a torcida está vaiando Edmundo ou vaiando a atitude do treinador 19 tirou Edmundo certeza está vaiando o treinador também agora vai ser só coração os dois treinadores abdicaram do seu sistema estático e agora vão jogar só pelo coração treinador tanto o treinador do nosso o Iria de Matia bota o seu time para atacar e o Chardog bota o seu time para defender taticamente agora vai ser só coração quem tiver coração quem tiver mais é concentrado na partida poderá se sair daqui com o resultado que espera é procurar clínica Cardiomé que dispõe o atendimento especializado em cuidados com a saúde do coração alinhando conforto e tecnologia com os doutores Vinícius Kelly e Gustavo Ney que realizam consultas avaliação pós-covid risco cirúrgico e muito mais atendendo o anexo do hospital Santa Terezinha atenção torcedor brasileiro confira comigo o tempo o placar o meu 31 minutos 31 minutos cravados no segundo tempo de jogo o placar diz é bom sovetes que alimentam e cachaça serra de areia 100% natural a melhor do Brasil está marcando 3 tem zero também tem zero a hora padrão do Brasil está marcando são 10 horas e 1 minutos em Campina Grande vivendo a emoção no campeonato paraibano na semifinal tem bola tem bola com a equipe do 13 que domina lá para trás do Rafael Rafael está de bola com o Luiz Fernando Luiz Fernando mais na frente tenta a jogada lá com o Leonan dominou a tensão tentou a penetração a bola vai para a linha de fundo saiu é lateral para a equipe do Galo não é isso o Luiz? está dando arremesso não é escanteio não sei a bandeirinha está lá é escanteio para a equipe do Galo é escanteio é escanteio é tiro de canto que favoreça é tipo e o Galo tem que tirar essa bola tem que tirar essa bola foi embora tácta técnica agora é só coração é a pressão do Galo olha aí olha o escanteio batido na boca do gol meu Deus do céu ela passou a direita na meta é tiro de meta do equipe do Souza Oi Bonízio essa agora tirou tinta viu essa agora tirou tinta o 13 vai mexer o Souza vai mexer duas vezes entrando camisa 17 ele tira o zagueiro 4 17 17 abriu o repórter daí o Fernando sumiu viu quem gostar vem pra cá viu cadê ele hein meu zagueiro Rafael daqui a pouco o Souza vai botar o 10 Michel Lima ô Michel é o teu dia Michel Michel Lima vai entrar no lugar de de Ebert Michel Lima vai entrar no lugar de Diego de Ceará de Ebert Cristian Michel Lima no lugar de Ebert Michel 10 Michel 10 Michel Lima né e vai entrar também o camisa de número 15 19 o Ebert Silva é saiu o dia de Ceará o terminador resolveu ir pra cima agora hein aí vamos ver no que vai dar informando supermercado mas o Rodrigo Zona de Casa faz economia de verdade rede farmácia do menor preço aqui é só pressão aqui no amigão é meu amigo haja coração haja coração olha o bichão lá olha o bichão lá seu Ricardo o gozinho novinho entrou quentinho na hora meu filho se der bobeira ele entra que é um jogador de muita velocidade doutor João Helio mas é preciso é um jogo em que ele trocou ele vai jogar agora ele saiu de três volantes vai jogar com três zagueiros ele vai pro 3-5-2 e ele coloca agora sangue novo Everton e o jogador é Michel esperamos que os jogadores possam corresponder porque a tática dele ele mudou totalmente botou o time pro 3-5-2 saiu do 4-4-2 tirou um dos volantes porque também de Matias fez a mesma coisa agora vamos ver quem melhor aproveita essa oportunidade aí dos dois times porque o Sosa também já se prepara para os contra-ataques com Everton com Iago Ramiro e também com Michel é um time preparado para sair dos contra-ataques e para matar o jogo exatamente lá vem bola com o Sosa tentando contra-golpe para Michel a bola vai quicando se perdendo pela linha de lado remesso lateral para a equipe do 13 de Campina Grande presidente da Câmara dos Vereadores Novinho de Carlão saudando toda a nação o 13 o 13 está jogando aqui no campo de defesa com Rafael e acendeu bola no meio vem tocando bola o 13 na penetração fundamental a falta acontece em favor do 13 ali no campo de ataque do Nízio isso é necessário essa falta aí só bola na área né falta de necessário só bola na área essas bolas na área está correndo sério o perigo apesar que já está com 3 zagueiros 4 zagueiros homem de altura o 13 agora só botou baixinho é falta perigosa informando a ceia distribuidora é lá Manuel Mendes 42 do Gato Preto em Souza Francisco Carneiro de Araújo Cabo Branco 25 João Pessoa olha a falta aí olha a buvuca feita lá na área tem que tirar essa bola daí lá vai Xande para a cobrança da falta na boca do gol tira Marcelão de todo jeito a bola sobra com 3 olha a bola batida com defeito e vai para a linha de fundo o ciro do 13 entrou em desespero já bateu aqui desespero do outro jeito faltam apenas 10 minutos regulamentares e o time não consegue fazer uma criação de jogada de gols está tentando as bolas alçadas na área e esse antídoto ele fez contra o Cruzeiro e deu certo com 3 zagueiros e aí o 13 não consegue com o mestre da bola de longa distância tentando fazer criar alguma situação isso demonstra para mim o desespero da equipe do 13 vem bola com Michel tentou de cabeça a bola vem caindo bola que vai bola que vem olha a penetração fundamental tentou a jogada aqui pela ponta vamos lá vamos lá vem bola com o Três Souza lá pela ponta tentou a jogada a bola sai o cara entrou agora sai com bola e tudo o cara entrou a bola saiu com bola e tudo informando você distribuidora quiosco Rede Baião alô meu amigo Danilo aqui haja coração quiosco Rede Baião por trás do antigo e o Nilce organização Danilo supermercado mais o Triggs é um dedão de casa faz economia de verdade aqui falta jogo parado zero a zero e amarelou para o jogador que acabou de entrar do Souza o Iago Ramiro exatamente doutor Marcelo Brito ortopedista especialista no tratamento da dor que ajuda a viver sem dor é o doutor Marcelo Brito também patrocinando a nossa grande jornada esportiva Panificadora Moreira oferecendo o melhor pão da cidade é na Panificadora Moreira New Line o seu provedor interpreta mais veloz do Içaro da Paraíba lá vem o treze tentando a jogada na frente na boca do gol tirou na defesa do Souza com Marcelo o rebote sobra lá com o Souza tentando Michel naquela jogada tentou a passagem o rebote sobra com o Souza com treze com o Insetano o Insetano encosta a bola lá pela ponta tentou o Rio Viana dominou lá pela ponta direita tentou a jogada lá na ponta dominou tentou o lançamento olha a marcação cerrada dos jogadores do Souza olha o cruzamento com defeito o treze está invisível treze perdeu o controle da bola tentando as jogadas sem lógica doutor João é o que eu falei o Di Matias é um grande treinador o esquema que ele tentou não deu mas agora ele partiu aquela coisa de coração aquela coisa de bola alçada na área aquela coisa o treze não tem mais a organização defensiva que tinha o Souza que não consegue encaixar um contra-ataque o treze tem cinco atacantes ele colocou cinco atacantes não tem organização no meio campo ele trouxe aquele jogador que pra mim era o espírito desse time que é o Edmundo o time já não cria mais não criava antes e está buscando gol de qualquer forma e o gol tem que ser atrapalhado o gol não sai de qualquer forma espaço BR Motel melhor conforto com o melhor preço da cidade no espaço BR Motel alô Dezinha aquele abraço forte super pélixos promoção diária segunda do frango terça forte serve quarta e quinta verde quinta da carte final de semana do Juasco é no Super Félix lá vem o treze o treze está jogando com Rafael Rafael estendeu bola na frente no campo de intermediária vem tocando bola equipe do treze vem saindo jogando com o esferdando atravessa a linha que divide o ciclo central encostou a bola lá pela ponta tentou com o Leonan dominou marcação cerrada lá vem o treze tentando pra lá pra cá insistiu chega bem a defesa do Souza a bola vai se batendo pela linha lateral arremesso lateral pro equipe do Galo o Galo ataca tentando de todo um jeito o gol da vitória o treo o Souza se recompõe puxa o contra-golta e vai embora vamos lá Michel Michel dominou eita rapaz o cara entra agora e não tem disposição pra tomar a bola e penetrar fica difícil aí chutou no jogador do treze a bandeirinha deu a favor do treze já cobrado é pressão agora tem que se ligar aí nessas bolas aí ó ó contra-ataque tem que se ligar aí vamos lá Marcelão vamos matar esse jogo meu filho entregou a bola mais atrás a bola vem caindo pela ponta vamos puxar esse contra-golpe são três contra três olha a penetração fundamental olha a batida defendeu o goleiro Igor Rayan botando pra escandeio Igor Rayan no tirambaço de longe aos quarenta minutos fez uma grande defesa e o jogo o jogador do Souza caiu ali vamos ganhar mais um tempinho tá chegando tá chegando tá chegando o Souza informando pra você Marmitão do Lanche na saída de Souza na rua do Hostal Santa Terezinha Marmitão do Lanche teu amigo Rogério aquele café da manhã naquele precinho aqui escanteio hein aqui escanteio tem que se cuidar não pode ir todo mundo tem que se cuidar aí escanteio toma a posição Michel pra cobrança do escanteio vem dominando tocando bola mais atrás pra Michel vira pro lado tentou lá na frente olha a penetração olha o cruzamento tirou a defesa do treze voltou tentou lá na entrada da área no ping pong danado chega bem equipe do galo lá vem o Souza esporte clube tentando a jogada ameaçou passou lá vem pra lá pra cá insistiu olha a batida pra linha de fundo ali quem bate arruar o arruar entrou de todo jeito a pressão olha tem mais 41 minutos agora o jogador do Souza cai tem que saber jogar com regulamento né doutor Joel pelo amor de Deus faz parte faz parte faz parte com certeza do jogo faz parte a carimba faz parte essa situação de jogo porque também é um cansaço jogou todo o tempo se defendendo não é fácil quem se defende pega menos da bola se esforça mais e o arruar caiu ali mas caiu por situação de cansaço mesmo aperta o treze vem tocando vem fustigando bola com o Luiz Fernando Luiz Fernando recebeu dominou parou pensou raciocinou atrás da bola mais atrás com o Rafael Rafael tenta a bola aqui pela ponta vem tocando bola representação do treze gol Leonan Leonan vai cruzar pingado na boca do gol vira bem a defesa do Souza esporte clube vem ser chatinha a defesa do Souza tentou o Michel tomou a bola limpou carregou passou vamos lá Michel vai embora roubada do Souza tentou a jogada o Luiz falta falta do Michel que jogador falta do Michel é sem força o cara entra no final do jogo não tem disposição pra penetrar fazer a jogada no contra-golpe vamos lá vamos lá ao treze na pressão quarenta e três minutos daqui a pouquinho é contagem regressiva pra ver o tempo de acréscimo o treze foi pro desespero viu como é homem acaba pelo amor de Deus acaba olha aí eita meu Deus do céu bola na boca do gol foi pra linha de fundo eu vi essa bola dentro Livoninho passou com muito perigo viu goleirão Bruno Foso foi nela com experiência deixou passar ficou caído ali tem que ganhar um tempinho aqui é só pressão meu filho aqui é só vai da torcida do treze né quarenta e três minutos agora estamos vivendo aquele clima tenso aquele clima tenso o goleiro caiu e tem que ser atendido em nome dos maiores anunciantes alô meu vereador Cagadelha meu vereador é meu amigo é é Tales Gadelha grande grande comentarista político jornalista aqui meu irmão meu coração tá a mil por hora viu Tales Gadelha a mil por hora o jogo tá parado quarenta e três passa a hora passa a hora o relógio trabalha e não espera por ninguém meu filho balduino a melhor opção em alumínio de Catoledo Rocha para todo o nordeste brasileiro panificadora Moreira oferecendo o melhor pão da cidade é a panificadora Moreira é isso meu filho vem bola com a equipe do treze tocando bola o Sousa tenta tomar a bola bola na penetração ali pela direita vai cruzar cruzou tentou no ataque chegou a defesa do Sousa olha a roubada de bola agora vai se cadendo pela linha lateral doutor João Hélio é coração é coração é vontade é determinação e o time do Sousa falando nisso bola Ricardo olha a bola na boca do gol no ataque do treze vai pra linha de fundo é apenas tiro de meta o coração o time do Sousa muita vontade muita raça muita denominação e organização tática o Sousa mesmo que sufoco ele não está do que foi planejado durante a semana todo trabalho planejado está sendo feito de acordo como mandou o seu treinador o Sousa até então não saiu daqui e foi treinado doutor Linco Abrantes saudando toda a nação Sousense é o Sousa até agora conquistando a sua vaga pra ter a cisão no campeonato paraibano mas o tempo está passando o treze vai buscando o ataque tentando o jogador Leonan Leonan entregou bola lá pelo menos e ganhou da marcação cerrada o jogador do Sousa deu falta em favor do treze deu falta em favor do treze os Gandula estão doidos aqui é muita olha minha gente é pressão viu ou seja o chavo que nós estamos passando aqui é pressão em nome do badofiga do beco de açougue quiosco rei de baião abraçar toda a galera da prefeitura de Marisópolis rede farma farmácia do menor preço olha olha o furdunço aí ele deu sete minutos não tem tempo pra isso não será cinco deu sete nós vamos aguentar Bruno Fuso sensacional Bruno Fuso tranquiliza nós aqui na cabine oi bom nível bem pago bem pago vamos aguentar mais sete minutos quem chegou até aqui chega lá mais sete minutos é a líder FM na emoção na emoção na emoção na emoção eu tô preocupado com meu repórter olha o treze pela ponta com o Leonan Leonan dominou tentou travou lá com o jogador do Souza a bola vai se perdendo pela linha lateral remenso lateral para o equipe do treze quarenta e seis quarenta e seis minutos cravados olha a bola lançada chega na provada de bola equipe do Souza Esporte Clube o treze tenta jogada a bola vem caindo aqui pela ponta tentou a jogada o Ilviana dominou vai armar queira a defenda do Souza a bola vai para a lateral Jornizio já cobrado você não tem tempo nem de respirar é pressão é pressão aqui do Galo que vai para o tudo ou nada num chutão agora numa bola dessa tem que sair no contra-ataque doutor Joelho trabalha essa bola acerta essa bola é no contra-ataque para a gente chegar e se tranquilizar mais um pouco olha aí olha a pressão aí exatamente lá vem o treze saindo jogando com o Rafael Rafael parou dominou pensou raciocinou domina levando a cabeça dentro do lançamento longo em profundidade chega lá no ataque a bola vai quicando se perdendo pela linha na lateral arremesso lateral para a equipe do treze ou do equipe do Souza equipe do Souza sem pressa não precisa de pressa para a capa dessa doutor Joelho o jogo tem que ser o jogo tem que ser agora pelo regulamento faltam apenas cinco minutos para o Souza precisar de cinco minutos de segurar o ímpio da equipe do treze e está quase lá o Iranius sentiu ali a perna correu muito o Iranius é um jogo realmente de coração de vontade parabéns equipe do Souza pelo desempenho pela vontade garra de atrenação e organização tática realmente é uma organização tática perfeita até aqui até aqui aqui líder você é a maior razão da nossa audiência eu quero saber o que foi que esse Michel veio jogar no Souza que bonito jogador entra agora e não tem disposição para partir com a bola dominada contra os jogadores do treze que já estão cansados um jogo desse um jogo duro desse tem que ter coração raça vontade de atrenação um jogador que entrou no segundo tempo entrou agora e vai de pra cima dos defensores do treze já estão cansados não ele começa a jogar aqui sem poder fazer não faz nada é incrível exatamente arremesso lateral para a equipe do Souza aqui pela direita está um desespero acido do treze o time do treze também e o Souza vai se recompor tentar ir de todo jeito conseguir esse resultado lá vem Michel tentou a jogada chega tirando a defesa do treze vamos lá com a bola para a equipe do treze ali no campo de defesa vem trabalhando bola lá jogador Matheus Matheus tentou o lançamento marcação cerrada do Marcelo a bola que vai bola que vem chega tirando a defesa do Souza para a veia do Aruá botando a bola pela linha lateral arremesso lateral arremesso lateral já cobrado tem pressa o Galo falta apenas três minutos para a gente chegar lá naquele local objetivo que viemos para aqui olha o treze lá vem o treze tocando bola na marcação severa o Souza se recompõe na defesa tentou a jogada tira a defesa do Souza lá vem o treze novamente tentando o jogador Leonan vai cruzar na boca do gol tira outra vez a defesa do Souza é sofrimento até demais viu olha o cruzamento meu Deus do céu então mais condições em seguida em frente desse jeito viu Igonesio é aguarde tem mais dois minutos tem mais um minuto só aliás dois minutos só quarenta e nove dois minutos dois minutos eu lhe procurei estava preocupado com o senhor meu irmão é o cara ele apareceu graças a Deus fazendo orações 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 olha o Souza aí lá vem o Souza tentando tocar a bola bola que vai bola que vem a bola vem no rebote lá pelo meio tira de cabeça a bola sobe desce e cai na frente do campo de ataque lá vem equipe do Galo tentando a penetração esse Wilviano é seguro demais dominou vai cruzar cruzou tira vem a defesa do Souza lá vem o treze tentando a poste de bola na alve o jogo do Souza é chute de fora da área viu é chute de fora da área o jogo do Souza é isso é chute de fora da área é chute tem que segurar e agora o juizão cinquenta minutos dois minutos é se livrar aí até o Igor Rayan foi pra área viu depois desse lance aí se sair acaba o jogo viu cinquenta vamos pra cinquenta e um minutos o Igor Rayan foi pra grande área pra tentar nem que seja nos pênaltes fazer um mas pelo que eu tô vendo hoje vai dar dinossauro vai dar dinossauro segura aí segura aí faz faz piga faz piga vamos tirar essa bola daí vai bater a falta ali o Dizio dá uma convicção o Matheus pra cobrança da falta correu pra bola bateu e agiu foi pra um espaço o Dizio acabou meu irmão falta um minuto acabou seu juiz pesa a bola pega a bola acabou um minuto só não se complica não seu juiz acabou o juizão vai pro meio de campo acabou não se complica não seu juizão ele vai dar mais um juizão tá querendo se complicar tem que segurar essa bola aí isso arremesso lateral pro Dino arremesso lateral pro Dino é da emoção eu tô aqui ajudando na narração meu amigo Ricardo Brilhante que já foi embora ele tá parado ele tá perplexo lateral pra equipe no Souza olha a bola na frente vamos lá meu filho olha a falta o jogador pronto a falta é o Souza agora foi feita a falta é a falta marcada em Souza não é isso aí o jogo já acabou seu juiz o jogo já acabou o jogo já acabou é cachutar aí e pro abraço o jogo acabou o jogo acabou acaba pelo amor de Deus acaba tem que acabar né ali é falta é falta aqui pro Souza é falta 52 minutos o torcedor do treino já desacredita já é a bola no ataque não pode perder essa bola no ataque tem que ficar com essa bola aí até o tempo acabar o Michel tentou a jogada nem nisso ele soube conduzir a bola nem nisso é incrível acabou acabou o Souza tá classificado pra decisão pra honra e o Souza é campeão doutor Joel pra honra e glória do senhor Jesus muitas emoções eu já sofri demais e nunca senti tanta emoção que eu tô sentindo hoje o Souza tá na final o senhor Ricardo brilhante honra e glória do senhor Jesus meu coração aguenta meu coração aguenta meu coração aguenta meu coração o Dino Adeil Fernandes Adeil Fernandes vai Adeil é meu caro Ricardo aqui ao lado dos jogadores do 13 bastante cabisbaixo todos eles aqui se lastimando por mais um dever cumprido e o sonho do Esporte Clube ambos abraçados jogadores o técnico Paulo César Chardong chega cumprimentando jogador a jogador colocando todos como herói não só do campeonato como também desta partida semifinal do campeonato paraibano mas se o principal está pra vir porque nós temos ainda mais duas partidas uma de ida e a outra de volta quem sabe no próximo final de semana já começa exatamente esta batalha para o Souza Esporte Clube agradecer a todos pelo carinho da audiência abraçando a minha mãe dona Laurides na cidade de Souza agradecer a minha irmã doutora Aldizia a William a todos que estiveram conosco e com sabor de vitória agradecer mais um dever cumprido e dizer a todos vocês fizemos o nosso trabalho viemos fizemos uma boa viagem e queremos agradecer a Deus pedir a Ele para que nós possamos retornar à cidade de Souza chegando lá com muita paz saúde e tranquilidade para mais uma semana de batalha doutor João Elio amigos do futebol meus amigos de viagem brilhante pé quente Inácio pé quente Adeildo pé quente você torcedor do Souza Esporte Clube Juan Juan pé quente você torcedor Edivaldo Valdemir e Célio lá em Santa Helena meus amigos meus irmãos Jons Elijane o Souza Esporte Clube mais uma vez mais uma vez tudo gente de orgulho porque não é fácil você vir até ao amigão enfrentar a equipe do 13 na sua casa com a sua torcida de chegar aqui e organizar um equipo praticamente para sofrer e o time do 13 agora sai vaiado das quatro linhas sai debaixo de vai a equipe do 13 o Ilha de Matias campeão ano passado elogiado hoje sai vaiado futebol é isso futebol é momento Paulo César Cerdongue Paulo César Cerdongue ele trouxe o Souza Esporte Clube ele fez o time sofrer ele trouxe com 4-4-2 ele disse que ia trabalhar de cada par que fosse necessária do jogo e assim o fez e aqui lá Bruno Fuso imenso goleiro segurança nossa zaga está de parabéns a nossa zaga a nossa travessão duas bolas na trave duas bolas na trave isso e aqui o futebol é isso mas você tem que saber sofrer eu digo que pra mim na minha visão o campeão paraibano saiu hoje aqui nesse lugar saiu hoje aqui no jogo entre 13 é a equipe do Sousa Esporte Clube porque se você viu o jogo aí você viu pela TV se você está em casa viu a nossa narração é as duas melhores equipes do futebol paraibano o campeão o campeão é visto no ano passado e agora o Souza mais uma vez vai atrás do seu campeonato no seu melhor momento terceira fase de Copa do Brasil já vice-campeão paraibano é um time que com certeza nos enche é um time maduro um time que está pronto para aceder o campeonato ô ô ô doutor Joelio pois não é é é você tem razão do que você está falando tudo isso mas deixa eu mandar um forte abraço aqui que eu vou pegar o presidente do Souza que está sendo aqui eu vou pegar o presidente do Souza que ele vai participar aqui né mas continua de seu raciocínio mas deixa eu mandar um abraço para o seu gordinho João Vitor João Vitor para abraçar meu Inácio Júnior papai nunca sofreu tanto meu filho Juan papai nunca sofreu tanto minha querida esposa dona Bicilene amanhã não tem programa assim porque eu tenho que ressaltar aqui os nossos anunciantes viu arquiteto Fablin Ares meu caro meu caro Tony Galileu olha é difícil de descrever é isso aqui viu meu caro é é um momento memorável para nós que fazemos futebol nós que estamos nessa na imprensa há bastante tempo é muito orgulho você ver o time do sertão da Paraíba o time que vem se protagonizando a cada dia como a melhor equipe de futebol da Paraíba porque se você ver ele tem apenas 30 anos o ranking é para quem tem 50, 100 anos de idade ele está ranqueado há 30 anos aí ele já está numa posição ranqueada a nível de Brasil muito lá em cima por quê? porque tem um futebol gostoso tem uma diretoria que está sabendo a cada dia se planejar é um time que se estrutura passei daquela fase de time para clube e daqui a pouco nós vamos ver esse time como clube o que ele vai fazer para o futebol de Sousa a Série D está muito bem próximo da Série D e ele está se preparando para a Série D eu falava com o amigo Paulo que é Itós pelo 13 eu dizia que o Chardog ele sabe montar suas equipes que ele é um treinador copeiro é um treinador que sabe jogar sabe ser copeiro como ele sabe ser copeiro todas as vezes que ele joga esse jogo de mata-mata ele tem ele sabe jogar muito bem e dessa forma ele fez hoje ele trouxe o time para sofrer ele trouxe o time no 4-4-2 mas o 4-4-2 coeso de marcação precisa o 4-4-2 que fez com que o 13 tivesse que correr mais tivesse que chutar muitas bolas de fora da área porque isso era provocado pelo sistema DFC Sousa e o Sousa hoje realmente jogou sofreu sofreu os 90 minutos mas conseguiu o êxito fez dois gols em Sousa agregado o Sousa fez dois a um e agora passa para a grande final do campeonato paraibano eu digo que o 13 e o Sousa a meu ver são os melhores times da Paraíba os mais qualificados para decidir um campeonato o Botafogo conseguiu passar pelo Serra Branca mas não vem demonstrando um grande futebol esperamos agora que o Sousa possa descansar o jogo já é sábado nós estamos aqui na quarta-feira em Campina Grande o time vai voltar para Sousa talvez o time nem se prepare tão bem para jogar no sábado e o torcedor agora é com você torcedor agora é com você aí vamos lotar o Marizão vamos encher o Marizão você jovem você mulheres você criança sábado tem um local para ir sábado tem um local que você vai para lá esse local chamando Marizão vá você torcedor da circunfiança perto que está lá em Cajazeiras você cajazeirense você sertanejo você hoje todos vocês são ao viver não olhe para a cor olhe para o sertão da Paraíba de Patos para chegar em Cachoeira dos Índios todos vocês estão convidados Rio Grande do Norte será onde essa imprensa estiver alcançando sábado quatro horas da tarde é o lugar nosso é onde brilhante Marizão é o Marizão um abraço para Peterson Santos do diário do sertão eu peço desculpa você Peterson que eu não estava quase mais como profissional como torcedor porque nós que somos sertaneiros o sofrimento é grande não é fácil você chegar aqui em Campina Grande conseguir um resultado desse tamanho jogando pelo empate e a todo momento aquele sufoco e o Souza se defendendo muito bem e isso nos trouxe muitas emoções trouxe também mais emoção ainda para o torcedor um abraço para você Peterson Santos da TV Diário do Sertão que é um espetáculo na comunicação em todo o estado da Paraíba Peterson Santos um grande profissional muito organizado hoje com uma estrutura de TV maravilhosa representando bem Cagazeiras e o alto sertão paraibano e todo o estado da Paraíba no Oterce brasileiro Chico Betis está com a melhor cotação para trazer mais emoção para você apostador aqui ganhou pagou na hora Chico Betis está vibrando com a vitória do Souza equipadora Gagosson tudo em acessórios em geral ar-condicionado funilaria e pintura e muito mais é na equipadora Gagosson laboratório diagnóstico o pioneiro em exames laboratoriais em Souza região são 20 anos de referência em exames laboratoriais o melhor atendimento da região 98157 9292 doutor Matos aquele abraço a LN Moto Peças está com uma grande promoção em kit tração e fel a partir de setenta reais e sapata de freio a partir de onze reais aproveita esta aprovação e marque aquele golaço comprando na LN Moto Peças que fica em frente ao quadro Shopping Center alto giro bebidas bebidas estivas e cereais que fica na Silva Maris saída para o Iraúna 915106 94 eu falei alto giro bebidas meu filho naquele apoio também agradecendo a Croscena 35 anos sempre ao lado do homem no campo atacadão nas balas tudo em balas e bombonieres do nosso amigo Lucivaldo produto novo brilho sapão em barra sapão em pó onde o branco fica cada vez mais branco a lotota lona alvino torcedores do Sousa Esporte Clube grandes empresários doutora Erna Brantes e doutor Zael Fernandes abraçando toda nação Sousa Esporte Clube Estação da construção do nosso amigo Weliton aquele abraço forte TGU TGU 988-2588-48 Mundial Clean Mundial Clean a maior loja de matéria limpeza do sertão Marebano Sandro de imagem doutor Pericles Neves a imagem da credibilidade com mais moderno tomógrafo de Sousa em região Cachaça Serra de Areia 100% natural a melhor do Brasil Espaço BR Motel você dá uma da duas a três horas de permanência do melhor conforto segurança e privacidade o melhor preço da cidade da região no Espaço BR Motel super perto do gigantão da estação promoção diária segunda do frango terça forte serve quarta e quinta verde quinta da carne final de semana do jurrasco Balduíno Indústria de Catulano Rocha para todo o nordeste brasileiro Panificador Moreira oferecendo o melhor pão da cidade Alô Cid Moreira torcedor do Sousa Farmácia Santa Luz o melhor em medicamentos e perfumaria chamou falou eu tentei trazer o presidente tá no andar de cima aqui na outra cabine né acima da nossa aqui mas tem cinquenta emissoras pra entrevistar o presidente né tem cinquenta emissoras né ele tá dando entrevista ali até o encerramento o nosso secretário de esporte deputado de novo Raio Líder FM só um minutinho aqui deixa eu pegar o secretário de esporte né que esteve aqui todo o tempo ao lado do Sul Esporte Clube falar aos ouvintes da Raio Líder FM desse momento mais um momento histórico na vida da cidade de Sorriso no futebol do Sul Esporte Clube mais uma vez na final do Campeonato Paraibano mais uma vez final do Campeonato Paraibano meu boa noite a todos os amigos da Líder FM dizer da satisfação de mais uma vez testemunhar né que o time de Sousa hoje foi aguerrido o time de Sousa veio tá aí João Helio que vai ter a oportunidade de comentar fizemos o resultado lá em Sousa lá podíamos até ter um placar até mais elástico na minha opinião lá na cidade de Sousa mas viemos aqui com essa determinação eu acho que foi muito bem o técnico aqui naquilo que teve a oportunidade de apresentar uma proposta que ele trouxe pra cá e o resultado é que a gente sai daqui para a terceira final tivemos a final contra o Campinense tivemos contra o Treza a passada e agora vamos para o Botafogo e agora é a nossa vez já é 2024 agora que vão testes cardíacos como? um teste pra cardíaco um teste pra cardíaco tivemos duas bolas na trava ali mas também aquela defesa do goleiro do Treza ali também foi uma defesa monumental também muito boa também é uma grande vantagem para o nosso time enfim nós estamos em mais uma final estamos com o calendário assegurado para esse ano e para o próximo ano novamente Copa do Brasil novamente Série D então mais uma vez é o Sousa nesse palco o detalhe deputado Lindolfo o que o Treza não tem o Sousa tem Bruno Fuso o Paridão a verdade não esse faz toda a diferença tivemos umas bolas aí que o Bruno teve a oportunidade de participar de defender que realmente deixou a gente todos nós aqui encantados quem teve a oportunidade de vir é o Amigão e o Amigão você sabe isso dá sorte foi aqui nessa traba também em 2009 que nós dentro do mundo nós fomos campeão e aqui também estamos saindo aqui com mais uma vantagem de participar de uma final de campeonato paraibano nesse mesmo local aqui nessa mesma praça de esporte contra o Trezo novamente agora é a vez que vem o Botafogo que nós estamos prontos para ser campeão obrigado um abraço aqui bom retorno a todos vocês para a nossa querida cidade de Sousa tá aí conversamos com o secretário deputado estadual doutor Lindolfo Pires e amanhã Sousa em peso se prepara para receber o Dino viu Sousa em peso torcedor se prepara para receber o Dino meu caro Ricardo Brilhante Tomo Galileu nós estamos segurando aqui porque eu tentei trazer o Deone aqui para a cabine mas ele está sendo avacionado meu caro doutor João Hélio a imprensa campinense quero dizer aqui em nome do Sousa Gás do Gás que rende mais ligue e peça o seu cotijão é pratinha o Gás da Família o Gás da Família Sousa Gás 281 1080 abraçar também Sousa Gás está conosco está conosco amanhã a gente bota no programa líder esportivo todos os mexãs todos os nossos parceiros que vão estar com certeza na final que já é sábado no Marizão sábado no Marizão eu quero ver aquele Marizão lotado sábado a primeira no Marizão ô Tônio Galileu tem alguma novidade aí algumas mensagens passa para nós aí meu filho ô Ivanise o pessoal a cidade está em festa a cidade está em festa é muita alegria é muita vibração nessa nessa classificação do Sousa para a final do Paraibano né os torcedores em festa comemorando agitando na Cidade Sorriso aguardando amanhã o Dinossauro do Sertão chegar para no sábado como você falou ir para o Marizão gente o Sousa merece gente o Sousa merece a gente precisa lotar o Marizão porque né o Sousa esse ano é o ano do Sousa Esporte Clube viu esse ano é o ano do Sousa se Deus quiser vai dar tudo certo Ivanísio tá top demais é festa é alegria é classificação Sousa na final beleza Tony obrigado a você obrigado ao Ramon vamos encerrando por aqui já são 22 horas 33 minutos amanhã com certeza eu entrevisto o presidente do programa Líder Esportivo e Ricardo até amanhã né com todos os gostos em nome de Sousa Gás o Gás que reanimais ligue e peça o seu botijão para ti né o Gás da família Sousense 0800 281 1080 Cachaça Serra de Areia 100% natural a melhor do Brasil isso é bom sorvete isso que alimentam estamos fechando aqui vamos fechar muita alegria eu estou acreditando que é verdade terminou o jogo 0x0 buraco para todo lado e ficou o buraco para o 13 né é verdade vai para a decisão mais uma Copa do Brasil para os Sousa Esporte Clube pois é amanhã esse galo está com um gobo está com um gobo minha gente um abraço a todos vocês fiquem com Deus a gente vai demorar um pouquinho Ramon está dizendo que é a galinha não é galo não nós vamos demorar um pouquinho aqui por questão de segurança a torcida do Sousa ainda se mantém aqui todo o policiamento já evacuaram tem mais poucos torcedores do 13 a torcida do Sousa continua aqui por questão de segurança nós vamos demorar um pouquinho para sair Tony eu e o doutor Joel nós estamos com aquela fome a gente não jantou o Ricardo Adeildo mas vale a pena viu Tony é pois é mas eu desejo aí a vocês uma boa viagem de volta que Deus venha na proteção divina que Deus ilumine vocês aí Ramon agora Ramon está de puxê aqui viu Ramon vai comer o pizza aqui é meu amigo é festa viu Vandes e aquele aquele abraço até amanhã no programa Líder Esportivo eu estou tentando aqui nos bastidores não sei como é que vai o time vai ter que descansar já disse já no ano sábado mas tentando aqui com a direção do Sousa para levar o Paridão Bruno Fuso amanhã ao vivo no programa Líder Esportivo não sei se vai ser possível um abraço até amanhã né Ricardo exatamente para você torcedor sozense torcedor paraibão eu vou embora com alegria até demais vitória do Sousa Sousa da decisão mais uma copa do Brasil mais uma pré-copa do Nordeste campeonato brasileiro para você torcedor boa noite Brasil de Esportes cadê ele hein? de bola no gramado de futebol com classe de categoria no pico da chuteira leve o coração batendo forte nós somos campeões no peito e na raça pra bola no pé Zé Ramon pois é torcedor amigo dinossauro do sertão tá na final já tendo a certeza é muita alegria e emoção mais uma vez o dinossauro do sertão na final do campeonato paraibano no ano espetacular para a Sousa tem ainda a Copa do Brasil e o jogo já é o jogo da final já é sábado agora o super jogão vai enfrentar a equipe do Botafogo vem pra Sousa né vamos lá o Sousa é o time pé no chão né o Paulo Chardong pé no chão conseguiu segurar o empate né e aí ficou só assim pro três né Ramon como é Ramon só lembrança né Ramon só lembrança só lembrança tchau não deu mais pro três agora é dinossauro tem que respeitar é dinossauro do sertão tem que respeitar o Sousa agora tá na final o jogo já é sábado Ramon vamos saber só o horário né Ramon não sei se o horário já tá definido aqui na final mas vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa já né da final né meu caro Ramon vamos ver se tem será que tem alguma coisa já definida o horário da final não sei se tem ainda aqui semifinal já tá definidas né pra Botafogo e Sousa Sousa e Botafogo Sousa primeiro aqui no Marizão e depois lá no Almeidão essa é a final do campeonato paraibano tem que registrar que o Sousa vem aí meu amigo sempre nas finais sempre nas finais respeito o dinossauro do sertão que tá top demais abraçar todos os ouvintes a galera que vai passando aqui com a gente estou aqui em Caruaru feliz com o nosso campeão JR de Amilto Júnior de Amilto meu amigo Júnior Júnior de Amilto tá feliz obrigado Júnior tá lá em Caruaru um abraço meu amigo pois é essa classificação do Sousa meu amigo Júnior de Amilto o dinossauro do sertão né tá aí classificado para a final um super jogo agora a torcida tem que fazer sua parte Ramon tem que ir para o Marizão tem que ir para o Marizão porque merece viu gente o Sousa na final brigou na série D no ano passado né a Copa do Brasil tá bem na terceira fase tá agora na final do Paraibano passou pelo treze lá em Campina Grande segurou o empate e agora é a vez da gente fazer a nossa parte reconhecer o dinossauro do sertão reconhecer como o melhor do sertão né o Sousa já vem aí há muitos anos representando o nosso sertão lá em Paraíba que muitas vezes é discriminado né quando vem um time do sertão lá de cima quer que saia só quer elite que eles acham que é elite do futebol paraibano mas eu acredito que a elite do futebol tá aqui em Sousa é o dinossauro do sertão fez um tá fazendo uma belíssima campanha parabenizar realmente o treinador Paulo Chardong né quando ele chegou aqui o Sousa estava em nono lugar do campeonato paraibano tava bem na Copa do Brasil mas em nono lugar o pessoal cuidado o Sousa não cair tá focado na Copa do Brasil o Sousa cair tá aí colocou o Sousa na final do campeonato paraibano a gente tem que ressaltar fazer esse histórico aí desde o início que ele chegou até agora então realmente está de parabéns e vamos comemorar vamos pra cima agora o time já chega amanhã quinta-feira vai se preparar quinta e sexta já acredito que nem vai ter descanso a equipe do dinossauro do sertão já vai pra se apresentar fazer o trabalho pra essa grande final que é um jogo importantíssimo dentro de casa a vitória do Sousa no Marizão de dois a um mesmo perdendo um pêndo levando um gol contra mas venceu por dois a um já saiu como o Willem falou hoje saiu classificado o dinossauro do sertão já saiu classificado né aqui do Marizão para o Amigão e aí já saiu classificado e manteve viu Willem manteve a classificação o Sousa segurou o resultado o placar e está na final do campeonato paraibano meu caro Ramon é tudo caladinho acabou 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 perdeu 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 caiu perdeu 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 vai É hora de dar tchau É hora de dar tchau É desse jeito É de inossauro do setembro Vamos entrar no clima, meu povo Vamos vestir verde e branco Vamos comprar sua camisa Inclusive a camisa da Belcedinho Tá vendo, amor? Eu disse a vocês que eu inauguro a minha camisa Com a classificação na final, Ramon Eita, rapaz Deixa eu mandar um abraço pra meu primo Diego Lá em Campina Grande, rapaz Troço pra o 13 Lá deve tá um chororô danado Já vai comer a galinha É, desse jeito Viu a resenha aqui no plantão esportivo Amanhã tem líder esportivo Né, das 11 a meio dia Quero agradecer aqui Então nossos patrocinadores Meu caro Ramon A galera do UPAs Vai, Betescalido Meu amigo Rafael Também com a gente Sertão Autopeças O meu primo Edinaldo O meu primo Edinaldo Gráfica é Bento Freire Alô Toninho, alô Fernanda Forte abraço É pé quente, hein? É pé quente A gráfica Bento Freire aqui com a gente Somais E o feirão de colchões Da Somais Quero mandar um abraço aqui, Ramon Pra galera da Laíns Ferraria Meu amigo Pedro Meu amigo Elton Meu amigo Wilson Da Bastata Bifes Que tá sempre com a gente Né, também meu amigo Nioi A galera lá do Ribeirão Grill Obrigado aí Pelas As guloseimas Os vanshes Pelo carinho com a gente Né, muito obrigado Abraçar meu amigo Ranjão Lemos Que está aí Nos ouvindo Obrigado Ranjão Pelo carinho da audiência O dinossauro Classificado pra final Lembrando que a final Já é sábado Aqui no Marizão Amanhã Você vai saber o horário Com certeza Né, a federação Já vai divulgar o horário Aí Da final Do campeonato paraibano Dois mil e vinte e quatro Para Sousa e Botafogo É o primeiro jogo Já vai comer a galinha Já vai comer a galinha Perdeu 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 Nós somos Do Sousa Esporte Ramon E trazendo aqui E trazendo aqui Tem torcedor Vamos botar a galera Ramon Vamos botar a galera Vamos fazer a resenha aqui Hoje é dia de festa Ramon Não tem hora pra parar não Ramon Alô Alô Boa noite Eu não acredito Que eu tô no ar Quem é Rangel Sou eu E aí Rangel O que você achou da vitória Da vitória da classificação do Sousa É uma vitória É uma vitória É pra provar pra Paraíba Que quando se faz futebol Com qualidade Sertão e litoral São iguais Com diferença Porque o dinossauro conseguiu Derrubar muita gente É um valor muito grande Além da garantia de calendário Pra o ano que vem É uma elite da Paraíba Que se Deus quiser Vai ser vencida Pelo Sousa Bom demais E como diz o Coronel Lugério Naquele episódio Ramon vai achar aí Do terreiro da fazenda O Lugério diz assim Vai pra lá Galo Imaginar Galo Insubível Frivel O coronel Lugério Quem diz isso Ramon vai achar aí Viva nós Vamos pra final Parabéns pro Sousa Valeu Na final Na final Dinossauro do Sertão A galera tá ligada Da Líder FM Alô Boa noite Boa noite Com o que eu falo Aldo Mengão E aí Aldo Fala pra gente A emoção Ver o dinossauro Mais uma vez Na final do campeonato Paraíba Vai comer a galinha Meu amigo A emoção aqui É grande demais Eu tô aqui Pra não aguentar Meu amigo Que jogão Que jogão Viu Eu liguei Pra imprensa Hoje Durante o dia Durante aí A semana Que O Sousa ia arrancar O empate Lá dentro Agora Tem um camarada aí Que toda vida Que eu digo O resultado Do jogo Ele me chama De louco Viu Eu quero que ele Ligue amanhã Amanhã Ele liga Dizendo que eu tô louco Viu Eu disse Que o Sousa ia arrancar O empate Lá dentro Pois é Meu amigo É emoção demais Se Deus quiser Vamos lotar Esse marizão Vamos lotar Esse marizão Pra gente sair Com a grande vitória Em cima do Botafogo Se Deus quiser É isso aí Eu só espero Que o pé de gelo Não vá Eita Tem o pé de gelo Você sabe mais ou menos Que é Vamos lá Eita rapaz Tá aí Tem ligação Amor Tem áudio Tem áudio aí Da galera Cadê o pé de gelo Cadê a pincheza Mamãe Alô Gamarra Alô Boa noite Gamarra Boa noite Boa noite Pelo que eu Pelo que eu percebi Com essa estratégia Com essa estratégia Ganhando jogos em casa E colocando um cadeado Lá no sistema defensivo Parabéns Um abraço pra todos aí Abraço 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 Meu amigo É meu amigo Olha Ramon Tá aqui O horário já tá aqui A federação já divulgou Dia seis Sábado Quatro e meia da tarde Sousa E Botafogo Dia seis Dia treze Também no outro sábado Botafogo e Sousa Quatro e meia da tarde Os jogos No sábado que vem Jogo O primeiro jogo Sousa e Botafogo Quatro e meia da tarde No Marizão E no dia treze Botafogo e Sousa Aí nós vamos saber Dia treze De abril Quem é O campeão Paraíba no dois mil e vinte e quatro Música Eita A Kelly Rodríguez A Kelly Rodríguez Tá aí A Rural Para o treze Né Kelly A Rural Galinhazinha Galinhazinha Bota aí Ramon Aquela galinhazinha Tem ela aí Tem Ramon Tem a galera Quem acha bom Né Galinhazinha Caipira Cozinhada Galinhazinha Com cuscuz Com baiano É bom não Já vai comer a galinha É ótimo Já vai comer a galinha É desse jeito Viu Tem que respeitar o dinossauro do sertão Meu amigo Camarro Um abraço pra você A gente tá alongando aqui Amanhã tem nossas atividades Mas agradecer a todos pelo carinho da audiência aqui na Líder FM No Rádios Net Líder FM Web Rádio Galileu também retransmitindo a Líder E no canal do Galileu No YouTube Olha Ramon Vamos passar aqui para Libertadores rapidinho aqui Né Porque ó O São Lourenço Venceu a equipe do Palmeiras aí E tá vencendo na verdade Pelo placar de 1 a 0 A equipe do Aliança Lima Tá vencendo também o Fluminense Os times brasileiros não tão bem hoje hein O Botafogo perdeu 3 a 1 Para o Júnior Barranquilha Viu meu caro É O William Soares Deu errado viu Deu errado meu caro O William Soares Sem ligação Ramon Vamos lá Alô Boa noite Ai 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 Quem eu falo Boa noite Eita Sorrindo rapaz Tá demais meu amor Tá demais Mais um Ramon Alô Boa noite Que ligou né Ramon A galera gosta da resenha né Uma festa dessa Uma festa dessa O Souza na final Né Do paraibano É bom demais rapaz É bom demais Mais uma final Dinossauro do Sertão Dinossauro do Sertão É agora vamos trabalhar né Vamos trabalhar para chegar Esse título Tão sonhado Que tá engasgado Na garganta do torcedor Né Tá engasgado esse título Tá engasgado esse título Mas o Souza merece Pelo que vem fazendo Pelas campanhas Em Copa do Brasil Série D do ano passado Foi muito bem Esse ano na final Então aí o Dinossauro do Sertão Se Deus quiser vai Chegou essa final E vamos trabalhar E vamos trabalhar aí Para trazer o título Paulo Chardon Jogadores Aldeone Agora ele dá aquele bicho Aquela hora ele dá aquele bicho Bem gordo O jogador Para ele Eles realmente Estar fazendo A sua Festa E com certeza Trazer esse título Para a cidade de Souza Como é aí Rangel Peri O que arranjar É um pedido aí Aí não é um galo não É galo Tem um bocado de coisa Para o maco Não é arranjado Lovado seja Meu padrinho Padeciso Eita Que amanhecer Tão linda É aqui na fazenda Tão deferente Lá da cidade Chega da vontade De nós Abrir o peito Que dá uma boa Olha aí Ô gente Mas não é possível Na hora que eu vou cantar Esse galo Velho golguento Vem me atrapalhar Vai para lá Galo imaginar Galo insubível Simvel O que é isso Coronel O que foi que houve? Esse danado Desse galo Aqui ó Como ele está Velho cheio de gogo As galinhas Não estão dando Mais bola para ele Ou você é vergonha Na hora que eu penso Em cantar Ou você é vergonha Vem aqui abusar com eu Deixa pra lá Coronel Cante Cante assim mesmo Eu vou cantar Tio Vou cantar Porque eu sou Eu sou chegado A cantoria Quando o dia Está enxuto Dá vontade De cantar Mas nem um galo Corruto Só pra me atrapalhar Hoje tem galo Enxupado Na hora de nós Jantar Eita Eita Rangel Vai A pedido de Rangel Lembro Ramon achou Ramon é fera É um dos melhores Sonoplastistas O estado da Paraíba O grande Paulo Ramon Pois é Gente Eita Gente Deixando um abraço Pra você Agradecendo Pelo carinho Da audiência Agradecer Os nossos patrocinadores É Upas Bapete Sertão Autopeças Gráfica Beto Freire Só mais Nas transmissões Dos jogos Do Sousa Para o clube Tem ligação Caiu A galera Tem que decidir Se vai ligar ou não Vai Ramon Eu vou até as 11 8 minutos Alô Boa noite Alô Boa noite Tony É ele quem está falando Opa Tony A gamarra aqui Meu querido Doutor Zazé Tudo em paz E aí meu líder E aí Como é que está o coração Nessa classificação Do dinossauro Para a final Do Paraibano Tony Emoção demais Meu garoto Aqui dá cada pulo Aqui que eu morria De achar graça Mas é coisa De adolescente Verdade Rapaz A gente A gente fica Contento demais Com esse resultado Porque a gente Já bateu na trava Dois anos consecutivos É isso Rapaz É isso Aí nós vamos Ver se esse ano A gente leva um pouquinho De mais sorte E eu acredito Que se o Sousa Fizer um bom resultado Sábado Ele não perde esse campeonato Não Agora vamos lotar O Marizão Chamar a torcida Para ir para o Marizão Fazer a casa cheia Vestir verde e branca A camisa do Sousa Incentivar o time Para ele fazer a parte dele Torcedor faz a sua parte E o time tem que fazer A parte dentro de campo Também É isso aí Tony E o bom dessa decisão Porque Como você já tem conhecimento São torcidas Co-irmãs A do Botafogo E a do Sousa Com certeza Teremos torcida De João Pessoa Por aqui E vai ser uma final da paz Pelo que eu tenho observado Vai ser uma festa bonita Vai ser uma festa bonita Gamarra e a audiência da Líder FM Fechada Todo mundo na voz Da explosão de Stamets Ricardo Brilhante Rapaz Vocês estão dando Um show aí De transmissão E de audiência Que eu tenho observado Obrigado meu amigo Gamarra Obrigado Gamarra Obrigado Nos encontraremos Sábado Se Deus quiser Viu Aqui na transmissão Deixa eu Deixa eu Deixa eu deixar só em sejo O que eu achei Importantíssimo Nessa vitória do Sousa Tony Fica à vontade Nessa classificação Tem duas peças aí Que são fundamentais Não sei se você vai Concordar comigo Primeiro é o Treinador Que é um super estrategista O Paulo Chardon E o que é De importante Né meu querido Nós temos um grande goleiro Na verdade Esse Bruno Fuso Aí é um fera no goleiro Verdade Um abraço Pra todo mundo aí Valeu Boa noite Verdade O Bruno Fuso Goleiro experiente Meu amigo Ele fez uma defesa Uma ponte lá Que ele fez Como chama Né E foi top demais Na defesa Então o que Áudio É Áudio Tony Parabénsar aqui O Sousa As vezes bola Trava que o Sousa Botou a armaria Faz morrer do coração Aqui nós estamos Tudo felizes O que é Áudio Sousão Obrigado Valeu Obrigado pelo carinho Da audiência Né Obrigado a todos Realmente pelo carinho Da audiência Essa semifinal Treze zero Sousa zero Mas o Sousa empatou Gente Se classificou Está na final Do campeonato Paraibano Dois mil e vinte e quatro Tá tudo ok Ramon Todo mundo foi atendido Nossos ouvintes Top demais Agradecer a todos Pelo carinho Da audiência E agradecer A Deus Por mais uma transmissão Né E eu quero deixar Essa música E essa música Que é linda demais Que é do Diogo Nogueira Dedicar meu amigo Fabiano Sousa Tá lá em João Pessoa Com certeza Né Tá lá Trabalha lá Em João Pessoa Mas é torcedor Do Dinossauro E é quem passou Essa música pra mim Né No momento bem Né Que eu tava aí Na carreira E Fabiano passou E quando eu ouvi Essa música E aí todos os momentos É sempre agradecendo a Deus Nos momentos especiais Como esse Eu sempre lembro Dessa música Tá lá no meu perfil Do Instagram O nome da música É Coragem Com Diogo Nogueira É assim que eu ensino